Música Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Começando mais um Balera, olha só essa brincadeira, nada saudável que eu aprendi Ai, que ruim, nunca mais eu faço isso I have all my fingers, the national shop, shop, shop Nessa música? É isso mesmo, você tá ligado que no Velho Oeste os caras faziam isso, né? Fazia No Velho Oeste era o jogo dos caras My Gambler? Tipo apostando, será? Eu acho que sim, eu acho que sim, no Red Dead pelo menos era, tá ligado? Devia ser Começando mais um programa que esse Brasil gosta É você, casal apaixonado, que tá ouvindo aqui a Rádio Banela De comunicações Próxima música Oh, boa tarde aí, família Começou mais um programa aí Mais aclamado desse Brasil Logo depois do Domingão do Hulk Esse é o nome, na moral? Eu não sei É Domingão com o Hulk Com o Hulk? Não, não sei, na verdade Mas tá, mano, não tá Não tá tanto assim, não Quem que tá fazendo o show do milhão mesmo agora? Ah, é o Celso Portioli O Marcos Mion Tá fazendo o caldeirão do Hulk É, eu acho que é O Marcos Mion foi pra Globo, porra Tá fazendo o caldeirão do Mion agora, negócio assim Caldeirão do Mion, mas eu tô falando do show do milhão, porra Mas é bom o programa dele, é bom o programa dele Os caras não trocaram o nome? Não Mantiveram a mesma coisa? O show do milhão é o Celso Portioli que tá fazendo Celso Portioli Calando do céu, ele tá olhando Quem que ia fazer antes? Silvio Santos Ele não faz mais? Não, claro que não tá com o pé na cova ou no sabonete Mas não faz mais nada? Ah, ele ganha dinheiro Silvio Santos pirou, tá vendendo SBT, Alopro, não quer mais, cansou Virou NFT Virou NFT Começando mais um programa aí, família E a Tribe, hein? Cês não tão ligado Tribe, mano, é uma escola de programação Uma escola de programação, meu brother Que se você quiser virar um nerdola Que usa camiseta abutuada até o colarinho O óculos daquele de técnico de TI, de cabaço E aquele cabelinho com gel Você vai conseguir ser esse cara lá na Tribe, mano Que os caras ensinam você a ser esse cara Aqui, ó E não tem um esquema Só no teclado Eu sabia que ia acontecer, mano Mas não tem um esquema que você não paga até se entregar, não O cara é agiota Mas é agiota, tá ligado? Benéfico É aquele agiota que chega de terno e gravata assim Cê acha que ele é um agiota mala Mas ele tira assim, ó Tem que saber o quê? Uma roupa de Homem-Aranha aí embaixo do... É... E os caras são o seu super-herói E não um agiota que vai comer seu cu É... Mas os caras fazem o agiotagem do bem No sentido de que eles pagam o curso Eles não pagam o curso Eles fazem, ó Você quer fazer o curso? Faz o curso E aí depois, quando você sai da Tribe Trabalhando, ganhando mais de 3 mil reais Cê paga nós, meu brother Tá ligado? Vamos fazer essa boa por você Confiamos no seu talento De digitar HTML Dois pontos JavaScript Prompt É... Abre parênteses Aspas E aí, mano Digita aí seu nome Aspas Fecha parênteses Jacarezinho maior Jacarezinho menor Ponto e vírgula Documento Ponto Write Abre parênteses Aspas Acertei seu nome Seu nome é Aspas Espaço Mais Espaço Nome Espaço Mais Espaço Mano, pior que eu sabia Eu sabia programar um bagulho Que era em JavaScript Porque eu mexia num blog Que chamava Orkutudo Que era tipo um bagulho Que cê dava Ctrl C num comando E cê falava pra pessoa Ó, cola isso aqui no seu navegador Daí era tipo Um comando que fazia Uma janela de alerta aparecer assim E aí falava Um elefante incomoda muita gente Daí cê aperta ok Aí fica dois elefantes incomodam Incomodam muito mais Aí cê clica em ok Aí vai três elefantes incomodam 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 muito mais Até quantos? Até infinito Cê tem que tipo É É Abri o Ctrl Alt Del E fechar o processo Fechar o processo Aí cê mandava isso pros outros Aí eu fiquei olhando pro código Falei Como é que esse código funciona? E aí eu comecei a olhar E eu aprendi a fazer algum sozinho Cê conhecia o Swede? Não O Chai? Que era um programinha O Chai Swede? Não, não O Swede era um programinha Que cê abria no computador E aí ele fazia uma pergunta E aí você digitava a resposta Sem a pessoa do seu lado ver Sei ligado E aí fazia uma pergunta pra pessoa Boa E aí Isso aí é Obaide? É Obaide Aquele site Obaide Swede é Deus É E Obaide é Diabo Caralho Caralho Tinha do deus e do diário Ô tamo aqui com montaria Montaria Como é que tão? Tamo junto Tinha muita satisfação Molecado Ô E o Lodge aí mano Jurando de cabeça Vai ficava Lucas Maconheiro Pra caralho Lucas Maconheiro Jú Mas é porque eu tinha que falar da Lodge Antes de começar Tá certo Tá certo E eles que tem moletom E camiseta Que cê vai olhar E vai sentir vontade De passar aquele amaciante Que cê tá guardando Na sua gaveta Há mais de semanas Esperando aquela camiseta Especial pra você Lavar com o amaciante Cê vai lavar a roupa da Lodge Com esse amaciante Porque as roupas são boas Deixam ser quentinho Nos dias de frio Deixam ser refrescado Nos dias de calor Deixam ser de pau duro Quando cê tá broxa Vai fazer um monte De trampo bom pra cê mano Então vai lá Dá uma olhada Nas roupas da Lodge E é isso aí Tamo no Spotify Tamo no Apoia-se também Pra cê dar dinheiro pra nós E acho que é isso aí É isso mesmo Ô primeiro balela com montaria Porque o primeiro Eu não lembro o que aconteceu Não lembra né Não lembra né Cê lembra Cê lembra Não mano Eu vi só bola Não beleza Mas eu lembro Virou piada Mas tipo assim Foi feio Foi feio Não foi legal não Não conversei mano O bicho foi embora No meio do programa É mano Mano na moral Eu quero que a gente vai retomar O assunto que cês conversaram Que cês conversaram Ô mas peraí Será que as pessoas sabiam Que a história da bola Era desse balela ou não? Será? Sabe eu acho que sim Falou? Acho que sim Falamos Falamos O Zé até falou Mano eu fiquei muito louco No primeiro dia desse convidado Porque eu fiquei felizinho E o foda é que eu fui o segundo Aí no Rolandim Cê foi somar mano Aí comigo eu Foi só a linha chileira No Rolandim O Rolandim Eu tava igual o Tramonti na fiada Tá maluco Puta que pariu Mano Mas eu tava bem felizinho Aquele dia Tava Tava bonitinho Mano eu não tinha Eu não sabia como que eram as coisas Eu só queria falar Porque tinha muita coisa na minha cabeça Aí agora eu tô Pô Tô ligado Agora eu peguei mais ou menos Tô pegando ainda Quase um ano já de programa né Mas eu ainda sou tesourão pra caralho É Eu também Mano é porque eu tenho mal Que se eu não corto Às vezes eu nunca mais vou falar Mano Às vezes eu quero falar Isso é foda Tem que falar mesmo Isso é foda É Que isso Não lembra Você nunca viu alguém cortar limão Cara Eu saquei meu limão Mano você já tem um hobby Da vida adulta Tipo assim O Kalang Ele tá É fazer drink né Tá curtindo fazer drink Eu tô ligado Eu peguei a brisa De fazer churrasco Mano Que churrasquinho legal Que eu tô fazendo Desde a hora De acender o carvão Preparar tudo Mas é recente Isso daí É recente Não é recente De ir bem pra cá Ah tá É recente Mas você já Você viu uns vídeos No YouTube Mano Juro por Deus Eu fui acender Tudo que eu fiz Foi de experiência Da vida de churrasco Que eu vejo meus tios Meus pais Todo mundo em volta Me fazendo Meus amigos Porque mano É muito churrasco Na família Então acaba que eu já sabia Mas você tá ligado Que tipo Os churrascos Que você viu Na sua família São de coisas Que eles aprenderam Ao longo da vida E eles não Chegaram a ver Um tutorial no YouTube Não viram Então é tipo Coisa que eles erraram E aprenderam Se você ver um tutorial no YouTube Você vai fazer uns bagulhos Muito mais cabulosos Eu acho Precisa você dar uma estudada Em saber Tipo Porque tem jeitos De virar a carne Tem tipo Tá ligado Tem tempero diferente Que você pode usar Isso eu fiz Eu coloquei um sal grosso Mais fino Com chimichurri Que fica uma delícia O temperinho Sal rosa do Himalaia Pior que tem um churrasqueiro Pica no YouTube Tem Tem um mano Que é o maior carismaticuzão Não sei o nome dele O Corbuti Não Gil churrascos Uma coisa assim Não é? Deve ter uns mano assim Mano Mas a pira que eu achei Você não tá com uma pira De bagulho? Ah mano Vida adulta pra mim Só conta pra pagar Desgraça pra fazer Não tem nada De bom da vida adulta não Tipo assim Nenhum hobby de adulto Jogar um frisbee No parque caminhar Você perdeu Acho que as lives Ou você perdeu a vontade De jogar uma fita em off 100% Nossa Não jogo nada Mas você era um cara Que pegava Mano Hoje eu vou jogar Um triple A Um Miles Morales Você não era Não A gente conversou disso Outra vez Nós não é gamers Já conversou de tudo Só vai repetir assunto Não é gamers O Calango é gamer Já falou disso O Calango é gamer Mas ser gamer É meio difícil Eu não acho que eu sou um gamer É certo Eu jogo muito jogo indie Por exemplo Então Perfeito Não Calango Você é Eu não correria atrás De um jogo escrachado Daquele jeito Você vai passar Três lives Jogando aquele jogo Não é escrachado De um jogo que eu jogo Não, não, não De primeira impressão Você vê visualmente É um jogo escrachado Ah, tá Mas escrachado o que? Você fala feio? Ou simples? Simples É, então um jogo indie Eu adoro jogo indie Um joguinho de play Um Silent Hill, tá ligado? Não, não tô dizendo Que isso é ruim não Silent Hill é da hora, cuzão Tô falando que é Mas eu tô dizendo Que eu não sou esse cara Que para pra fazer isso Pra jogar um jogo Eu já vou nos tiros certos The Last of Us God of War Eu já vou nos tiros certos Miles Morales Entendi Mas eu nunca tive a pira não De pegar pra jogar um jogo assim Eu sempre fui no Minecraft Ah, mano Eu jogava muito Minecraft Antigamente Minecraft é pra play CS, tá ligado? Essas coisas aí Esses joguinhos assim De... De bocó De casual É, nunca fui de... Pô, vou pegar um God of War Nem God of War Nem se triple wave Mas você nunca parou Pra ficar tipo... Pra querer ficar muito bom num jogo Tipo... Eu, por exemplo, já passei muita Raive em CS Porque eu queria ficar bom Sim, sim Você nunca passou Raive em CS? Já, porra... 2017 eu fazia... Quando eu fazia a live só de CS? Nossa, eu ficava louco Eu tenho quantas horas de CS? Bastante, tu tem? 2.700 eu acho Caralho, 2.600 é muito Ih, eu tenho 1.800 eu acho Ah, e eu sou... Foda que eu sou ruim Eu tenho 1k 1k de hora só? É? É porque eu joguei CS pirata a vida toda, né? Cerce não Cerce eu não joguei pirata Mas 1.6 e o... Ah, tá O gol eu não joguei pirata O Cerce eu joguei pirata pra cacete Joguei pirata o Cerce e o 1.6 Assim, de longe eu jogo que eu mais tenho hora Minecraft Eu devo ter mais de 5 mil horas de Minecraft Não tem como ver? Acho que não Porque no Fortnite também não tinha como ver Mas eu lembro que tinha um site que te mostrava Não, mas hoje o Fortnite mostra Na própria época que cê vai lá Tem o time de play Ah, é? Aham E eu tenho, se eu não me engano 3.000 e um caralho de hora de Fortnite Porra! Mano, isso é bastante coisa Bastante coisa Se você for parar pra pensar que você foi jogar o que? Na Season 3? Eu comecei a jogar... Você deve ter mais que eu Você deve ter mais que eu Treidou Treidou a Season Aí eu comecei a jogar no dia que lançou a 4 Você deve ter mais horas que eu, eu acho Eu devo ter umas... É porque eu rendi mais que você, Calango Você parou antes Eu acho que eu escolhi Eu tava com 2.700 Mano, vocês tão malucos Eu joguei muito Fortnite Mas você comecei em 2018, não é? Foi Por aí? É mesmo E continua ruim, hein, mate Mano, eu tenho isso tudo CS Mas eu jogo CS desde 2016 Então, eu tenho de Dota 2.000 e poucas também 2014 e 15 Foi o maior tempo da minha vida Que eu só joguei Dota Viciado 3.000 horas de Fortnite é muita coisa Rocket League Tem um Pelinho, viu? Tem um Pelinho Tem mesmo, tem mesmo o Pelinho Tirou o Pelinho, boa Tamo junto Mano, mas você tá... Mas não, você tá numa vibe Que eu acho que a minha vibe De viver o seu momento passou Tipo assim, eu acho que você tá naquela vibe do trampo No auge Focado nisso E a cabeça só nisso Mano, tô... Eu entendo porque eu tive essa fase pra caralho Isso foi um bagulho que é por causa do Covid Que eu fiquei assim, tá ligado? Não, não, não Que eu entrei nessa Não, o streak que você tá faz tempo Não, não, não Ah, mano, você é acima da média no tanto que faz live sim Comparado à média, toma Ah, não, mas eu não sei se foi sempre assim, na real Não, esse ano, esse ano É, não, esse ano Ano passado, é 2021, sim Ô, tá um chamando ali, viu? Ô, vai lá, vai lá fazer o chacoalho É, antes você fazia muita live de Minecraft Aí você sumiu de live Sim Foi trampar na Intel É porque eu fui pra Intel lá trampar E aí eu givei as lives Eu falei, mano Por que que eu via de live, tá ligado? Eu pensava que meu futuro ia ser Eu fazendo live Pra tirar uma grana por mês Que não ia dar pra sustentar E eu tava investindo muito tempo da minha vida nisso, sabe? Eu tava jogando todas as minhas cartas Todas as minhas fichas nisso Pra no futuro talvez eu não tenha um resultado Que ficha? Você tinha ficha? Eu tava botando todo o meu esforço nisso Pra, sei lá, no final Eu não via um futuro bacana De eu viver disso e ter uma grana boa Quando você levou a sério Foi aquela época que nós estávamos Eu lembro que uma vez eu tava Pandemia poucando Estourou, estourou Não fazia nada, não saia de casa Você ligou pra mim que você não sabia passar Você tava querendo saber qual mesa de som você comprava Pra passar um som pra você pôr Isso mesmo, foi lá que eu comecei Nessa época você devia ter umas mil pessoas nas suas lives Jogando Minecraft Então, mano Eu comecei a considerar Que foi quando eu saí da Intel Que é o que é a faculdade Era mais ou menos na época do Among Us Lembra? Lembro Que o Among Us deu uma estourada boa Nessa época você tava na Intel ainda Nessa época das mil pessoas Tava, tava, tava Então, mas eu já tava começando a mudar a cabeça Tá ligado? Pra pensar pra sair Porque tinha, sei lá 3 mil, 4 mil pessoas vendo Quando a gente jogava Among Us Fala, porra Isso aqui já dá pra viver Já dá pra fazer um futuro bacana e tal Porque, mano Eu sempre fui muito cabação de Não cabação Mas muito Cabaço Muito Sei lá Preocupado Assim, não sei a palavra Muito Com o futuro? É, com o futuro Tipo Eu sempre quis ter um plano B, tá ligado? E aí eu não conseguia largar tudo pra fazer live Eu não tenho Diferente de vocês Vocês Há muito tempo vocês já É que eu não precisei ter plano B Porque começou a dar certo Meu canal tava na escola É, então Então eu não tive o bagulho de Tipo Não preciso ter um plano B Mano Mas eu ainda fiz o vestibular ainda Passei no Enem pra publicidade Passou? Passei Mas você queria fazer cinema? Sim, exatamente Ah, mas atirou na luz Mirou na luz Sertou a estrela Eu falei, mano Eu vou fazer um monte de vestibular Pra cinema Acabou que eu só fiz um Foi pro vestibular Eu não cheguei nem perto de passar Que é a ECA USP, né? É Puta que pariu Aí eu falei Ah, o Enem eu faço pra publicidade Porque eu Se não passar pra cinema Eu passo pra publicidade E faço publicidade Que dá pra fazer cinema também Gente, é cabuloso O meu time do vocês Porque o meu backup nunca foi Todos os meus planos Nunca foi envolvido em estudos Porque eu sabia que não era pra mim essa pica Mas pra mim não era também Não, mas assim Ah, mas é porque Começou com música muito cedo, né? Não, é porque o Enem era uma tortura O processo de escola Eu já ia Eu já era pessimista Eu já falava Mãe, pai Se vocês um dia for pagar a faculdade Vocês vão jogar dinheiro fora Que eu vou trancar Não perca Espera Deixa eu ficar vagabundo Deixa eu gastar tempo Deixa eu tentar fluir ideia Deixa eu tentar fazer as coisas Aí eu tinha o meu Eu gravava casamento Teve o tempo de músico de bar Que foi, tipo Rentavelmente falando Não ganhava dinheiro Aí bem provável Que eu ia estar trampando Com audiovisual, edição Envolvido no background, talvez Sim De um bagulho assim Esse talvez Esse é meu plano B Mas você começou nisso menor, né? Hã? Você e o Calão Começaram nisso menor, assim No trampo que De ter um plano Que não era fazer faculdade E outra coisa De trampar com o Calão Fazendo vídeo e você com música Ah, mas você fazia vídeo também Antigamente? Fazia, fazia Então Mas o vídeo virou o plano B Eu tinha o lance do trampo formal Que não encaixou Sim Aí tinha o lance do audiovisual Que era editar vídeo de casamento Que foi o que eu trampei um tempinho Que tava vingando Aí esse era o meio Tipo Mano, é uma coisa que eu sei fazer Eu entendo um pouquinho Alguma edição Trabalho pra alguém Conheço bastante gente Sim Era isso É, o meu era diferente Porque eu comecei muito mais tarde Eu comecei a fazer live em 2016 Só que, tipo assim Em 2016 o Calão Já tava fazendo Já tava fazendo os vídeos dele E você também já tinha Falando de 2016 Deve ter milhão de inscritos já Então Não Ah, em 2016 eu tinha Uns 800 mil 700 mil Foi a época que você deixou seu cabelo crescer É Então Aí eu tava começando, tá ligado Aí Pocô Tipo assim Quando chegou na época De eu entrar na faculdade Era quando eu tava começando A caminhar Assim Pra dar certo, tá ligado Aí eu não consegui Eu tinha muito medo de largar tudo De focar tudo nisso Dar errado no futuro E aí Aquela coisa de adolescente De perder tempo De perder o tempo da faculdade Entrar na faculdade mais tarde Que não é problema também Não é nem fudendo Não é nem fudendo Só que fica na cabeça isso Mano, eu acho mais Mano, o Matt é muito otário O que que tá fazendo? O Matt é muito otário, velho Ele olhou pra mim E fez sinal assim Porque a gente A gente fica controlando o tempo Tá ligado? Do podcast Ele sempre me fala Quando dá uma hora Aí ele fez agora Não passou uma hora Nem fudendo Ele fica mentindo Ele fica mentindo Mano, teve uma vez Que a gente tava em 4 horas De episódio E aí eu perguntei Quanto tempo tá aí, Matt? Dei ele 2 horas e 40 Mano, filha da puta, mano Vá tomar no cu E aí a gente fez mais um tempão Achando que tava com 2 horas e meia Deu 5 horas de podcast Cara, às vezes é um pouco impedimento Ficar sentando Esse filho É muito feio, cara Calma, olha Nunca tomar nada? Não, tô tranquilo Obrigadão Isso aí é o que? É bebidinha? Isso aqui é energético, na real Eu não tô bebendo óculos Tem um? Tem umzinho pra mim, não? Tem Aceito, aceito É, isso eu tinha medo Aí eu, porra Tanto é que Tipo assim, eu fazia live pra 3 mil pessoas Falei, falei Ah, eu fazia live pra 3 mil pessoas E eu tinha medo de focar nisso, tá ligado? De Mano, mas assim Por que você tá chacoalhando? Porque o gás me faz mal Eu não sei arrotar, cara Você não sabia arrotar? Não Eu não sabia também Ô, posso te dar uma dica pra tirar o gás? Tem duas formas Uma você vira com gás mesmo Põe o dedo, é meio pá Mas aí você põe o dedinho Ele é experiente Não, só põe o dedo assim, ó Aí você tem outro ponto que é Jogar um pouquinho de açúcar Que? Você arranca o gás, juro por Deus É mesmo? Eu vou ensinar aqui pra vocês, ó Presenção Mano, zero lá no... Ó, ó Vem comigo Na moral Vai Tá punhetando Punhetando Vai estourar tudo Aprende Tá Deixa sair Aí saiu um pouquinho, ó Você já vira Mas toda vez que o fotomato tem que fazer isso? Abriu E vem daqui, ó Mais? Vai mais? Puta, mas aí acabou que... Não, ok, vai espirrar muito Aí daqui uns 10 minutinhos você toma, né? Ô, baguncinha faz um pouco Não, um pouquinho faz mesmo Aí daqui uns 10 minutinhos você tá tomando Mano, eu acho que isso não funciona Acho que isso é tão fácil Não, 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 deve ter tirado Eu acho que o gás aconteceu Não, eu compro, eu compro Eu compro que tirou o gás um pouquinho Um pouquinho? Tirou o gás Quer experimentar? Experimenta, galera Tô te falando Tira o gás Aprende, pô Tirou o gás Eu fiz o meu sem colarinho Eu tenho muito mais gás Tirou gás porra nenhuma Tirou sim, cara Tirou sim Vem cá Tirou sim, mano Tirou sim Não tirou, velho Experimenta, experimenta Tô te falando, porra Tirou sim um pouco Eu tô percebendo que a minha tem gás Tirou, tirou A minha tem mais gás Eu acho que isso é placebo Tô falando, filho Não, não, não É só porque você vê as bolhas em cima Eu acho que na real as bolhas segura muito do gás que tá pra sair ainda Não dá aquela queimada na garganta Não chega daquela Acabei de beber com gás Pode pá Tô falando pra você, porra É só abrir no copinho que não expira Eu acho que não funciona dessa forma Eu acho que o gás não é expelido dessa forma assim Claro que é Porque você joga de cima Ele vem caindo e vai espumando Aí o gás vai indo embora É Ou a nóia de botar o dedo Não vou botar o dedo Não tem porquê Mas a nóia de botar o dedo que não vira Mas eu não sabia arrotar também Mas eu parei uma hora e falei Mano, não é possível que eu não consiga arrotar Até beber a rota Mano, eu sei até demais Você já pensou pra não pensar nisso? Até beber a rota E eu não consigo Que porra Aí eu fiquei um dia inteiro Tipo Babei Parando pra perceber Aí teve uma hora que eu percebi Uma rota assim Aí eu ficava tentando Tá ligado? Aí eu tentava um monte de coisa Aí teve uma hora que eu consegui E depois que eu consegui Eu não consegui mais disso, consegui Agora eu arroto toda hora Mano Que? Não, mas omitar você não precisa saber É, você não precisa saber É, eu não gostei Mano, eu tinha Quem que gosta Eu sou, mano Mano, eu vomito uma vez Eu sou instantâneo A boca começa a ficar salivada É Mano, mas eu tinha muito mais medo Quando eu era mais novo de vomitar Hoje eu vomito Por exemplo Antes quando eu vomitava Eu chegava na minha mãe assim Mano Eu vomitei Mas quando Você lembra a última vez que você vomitou? Eu lembro Ah, eu lembro Foi num dia do Não, de que eu vomitei de 100 e tá bêbado É Eu lembro Não, ou de estar bêbado Tanto faz Foi Ah, de vomitar bêbado tem menos tempo, eu acho Vomitar de estar bêbado Não é tão ruim de quando tá doente Vomitar de estar bêbado é pior É pior É pior Porque bêbado você tá meio louco Mano, a última vez que eu vomitei A última vez que eu vomitei Que eu não tava bêbado Foi no dia do campeonato de Fortnite do Do Creators Cup Mas tava passando mal ou tava ansioso? Eu tava passando mal Não, é tipo Eu joguei num dia Aí no outro dia era o jogo do Zero Eu acho E eu não jogava Aí eu lembro que eu tava no banho Não Não, era em casa Nas eliminatórias Era do Face Creators Cup era do Face Mas era nas primeiras fases Entendi Aí o Zero tava jogando E eu falei Ah, vou ver o jogo Aí eu vi o jogo Aí eu comecei a ficar meio estranho Aí eu coloquei o celular lá no banho E aí ficou lá o celular lá atrás no banho E eu tomando banho sentado assim Aí teve uma hora que eu Gorfei no ralo tudo Eu gorfei no ralo tudo Do nada Aí eu lembro que nesse dia Eu tinha comido um sanduíche Putz, eu não sei se é bom falar a marca Eu não tô botando na culpa, tá ligado? Mas é porque É porque eu tinha comido um sanduíche do KFC, mano E aí eu vomitei e tinha um pouco do gosto do KFC Mano, você me trouxe Mano, e aí eu peguei trauma do sanduíche Eu não consigo mais sentir o cheiro Eu tenho isso com vodka com energético Mano, eu lembro desse dia Nossa, vodka com energético Nem fudendo Mano, qualquer bebida alcoólica com energético eu não bebo Eu não bebo também Nem fudendo Ah, eu bebo se for drink Ah, não, bebi esse dia Tem drink de... É, tem drink de... Vacilo meu Tem drink de, esse, de melancia aí O Red Bull de melancia com gin É gostosão Mano Não, foi bom, esse gosto de drink foi bom É só não tomar demais Você toma um drink, tá ligado? É diferente de você tomar vodka com energético numa festa Que você fica lá bebendo pra caralho Então, mas é que uma vez A única vez que eu passei mal bebendo Eu não cheguei a vomitar Mas eu passei mal, assim Foi bebendo vodka com energético E aí eu sinto o gosto da vodka com energético Mas você passou mal de enjoo ou de ficar... De enjoo, não Do quê? De ficar... O que que significa isso? É, por causa do energético Fazer o efeito reverso Não, 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 não De enjoo, de enjoo Ah, tá Mano, eu lembro Eu cheguei em casa Eu saí da uma festa na faculdade Eu cheguei em casa E aí tinha a escadinha pra piscina, assim Aí eu peguei e deitei Era madrugadão, 4 da manhã E eu peguei no sono Na escadinha da piscina Nossa E ela ficava bem na frente Do quartinho dos porteiros Onde eles trocam de roupa Comem e tal Aí eu acordei Tipo, umas 6 da manhã Amanhecendo Com a troca dos porteiros Nossa O cara foi entrar Pra trocar de roupa E eu tava deitado Na escada da piscina Nossa Aí ele falou Ô, Gabriel Você tá bem aí? Eu falei Ah, não sei o que Porque naquela época Eu não gostava de mostrar Pra minha mãe Que eu bebia e tal Ah, tá Então eu não queria subir Pra casa bêbado Porque eu fiquei com medo De ela estar na sala Tá ligado? Aí você ficou no lobby Do prédio mostrando Mano, lobby não Ao ar livre Deitado na escada da piscina Que sobe pra piscina, assim Porque a piscina é um pouquinho Mais alta, assim Aí tinha uma escadinha Eu deitei lá mesmo Mano, o meu pior PT Foi Eu já falei, eu acho Tava no cantinho do vale Lá na praça Não, mano É porque Tipo assim, resumindo Eu bebi muito cantinho do vale Que é aqueles coquetel de uva Mas não foi na praça, mano Não foi naquela praça Que você me levou pra comer podrão? Lá também Mas não era esse Era outro PT Foi no que você empurrou A mina da ladeira? Nossa Não, essa mina Você inventou uma fita Você não empurrou a mina da ladeira? Mano, deixa eu explicar isso aí Porque senão eu vou ser louco Eu vou passar por Calma, calma Teve uma veia, mano É porque Mano, tem uma galera Que vai me entender Os emo e bebê vinho Na linha do trem Aham, tá Às quatro da manhã Nem sei porquê Fomos todos Vambora O trem veio Aí a galera, mano Tinha uma galera bêbada Eu tava bem de boa Eu tava bem de boa E tinha uma galera mais bêbada E o trem vindo Aí uma galera foi pro lado de lá Pra ficar de boa E eu fiquei do lado de cá Mas eu tava muito certo Porque eu tava bem tranquilo Onde eu tava Só que a menina tava beuda E ela não teve a noção da distância Aí o trem veio E ela se jogou pra baixo Mano, aí você pensa Eu vi ela mergulhando assim Igual cena de filme Mano, a menina com o tipo Não, mano Tá maluco Mano, mas eu Pô, que desaceito Podia ter dado bosta Mas ela só Ela caiu no mato fofinho Levantou e ficou tudo bem Mas, ó A cena de desespero Vendo a menina se jogando Assim da ribanceira Mano, o trem vindo Essa cena de filme Mas tinha esses negócio de Tinha uma festa aqui em São Paulo Que chamava Tomorrow Não Era tipo Na linha Um bagulho assim Não, era uma festa em São Paulo Que os caras iam pra um canto Que tinha uns trem Trem abandonado Grafitado Assim E o rolê acontecia lá Assim No trilho Trilho No trilho Trilho Ah, mas eu não sei Alguém vai saber o nome da festa Eu acho que é no trilho Trilho Uma parada assim E a galera ia O rolê era no meio do trilho do trem Com o trem abandonado lá Ah, da Paraná-Piacaba? Não, cara Aqui em São Paulo mesmo Ah, tá Mas não vai lá pra Paraná-Piacaba O trem? Não, é trem abandonado Vai pra onde, cara? É o trem enferrujado Ué, não Às vezes ele é abandonado Mas o trilho leva até Paraná-Piacaba Ah, não Pode ser que o trilho leve até Paraná-Piacaba Mas eu não tenho a menor ideia Porque lá também tem Um cemitériozinho É, eu acho que era no trilho Devia ser, né Porque Não, não O nome da festa No trilho É, eu tô falando sério Esse negócio Meio emo 2002 Que eu via o negocinho Não foi esse o rolê que eu dei PT O rolê que eu dei PT Foi um rolê que eu fui no concurso de banda E eu fui muito louco Aí eu nem consegui ver o concurso de banda Porque eu dei PT antes do concurso começar Não, e o que foi feio Foi que eu realmente Desmaiei na rua beuda, assim Só que uma menina Ficou responsável Por cuidar de nós, mano Eu nem conheci a menina direito Mano, esse dia eu quase morri Duas vezes Uma foi bebendo E a outra depois A gente foi voltar Agora você vai dar risada mesmo Agora prepara Só dá gravata Dá gravata Nós tava voltando Vai, vai, respeitando Senão vai matar o menino Eu badei Eu tava bebendo Na hora que você falou Você tava mole na rua Não, então Igual o Beudo de Bar Deitado na guia, assim, ó Todo vomitado, mal Feio, feio Feio, feio Mano, aí depois No final da festa Duas da manhã Eu já comecei a acordar Aí voltou pra Taubaté Aí a mina Que cuidou de mim Era a motorista Que não tava bebendo Aí ela voltou dirigindo E São José pra Taubaté Tem que pegar a Dutra Tá, porra A Dutra é pegada É, 110 km por hora Duas faixas Muretinho dos dois lados Duas faixas, curtinho É perigoso Qualquer desatenção É, caminhão pra cacete Caminhão pra caralho Aí nós voltando, mano Um golzinho preto G5 Dirigindo o golzinho Não vê nada Não, não, não G5, modelo do gol Não fosse filme Ah, tá, tá, tá Modelo do gol Aí ela dirigindo Do nada o capu levanta Imagina se na Dutra A 100 por hora O capu do carro levanta O barulhão que foi Mano, imagina que o capu levantou Não deu pra ver Imagina se a 100 por hora Não dá pra ver Sorte que foi de madrugadão, mano Daí ela encostou E pra prender o bagulho Pra não ir pra Taubaté Não fechava mal o capu Porque entortou a Não quebrou o vidro? Não Ainda bem A velocidade e com a força O... O negócio A base aqui não voltou direito Tá Aí nós tivemos que pegar A gravata e marrar Aí nós foi picando Batendo o carro assim Pra ir pra Taubaté Mas eu fiquei vivão Tô aqui hoje Mano, mas... E você, Luan Ser louco de bêbado se foda, né? Se foda, mas ô Louco de bêbado Mas assustou, cara E teou na hora Que aconteceu isso? Agora eu no Rock in Rio, mano Mano, como é que eu não caretei? Tava doidão Nossa O celular sumiu É isso, é isso Mano, isso é eu não Acabou com o rolê do calango Eu lembro Tava com uma shoulderzinha Eu lembro Deixando o bolso de fora da shoulderzinha Essa aqui, inclusive Não, eu tô com ela aí Era essa Eu só tenho uma Não, era uma da Nike Essa aí que você tem é bege Que bege, sou? É a mesma A bege é minha Ah, tá É isso mesmo Sobriu na hora, mano Mas eu fiquei com dó seu, mano Mas ao mesmo tempo Mas me avisaram Você me avisou que ia acontecer Eu avisei, mano Pior que avisou mesmo Dica pra você que vai em festival Show grande com multidões Uma doleira embaixo da calça Nossa, você não tira pra tirar stories Não tira isso E se tirar, tira antes de você ficar bêbado É E se certifica Tá escuro, todo mundo sacudindo Certifica, você colocou dentro Dentro E fechou É, mano Porque o Calang, ele ficou com a shoulderzinha dele Assim, com a bolsinha de maconheiro E aí o zíperzinho pra fora, tá ligado? É, é muito fácil Na meio da muvuca Até hoje eu não vou Não tem como solucionar esse mistério Eu não sei se eu Fui colocar e coloquei em falso Tá ligado? Eu acho que foi roubado Eu acho que o mano chegou e te roubou Eu também acho Sabe por que, mano? Eu não lembro A gente chegou a ver localização e os caralhos? Mano, depois que rolou a fita De boca ou não? Eu tentei, mas eu acho que não tava Caralho, desativou o spa Depois que rolou a fita Eu fiquei muito ligeiro em volta Eu tenho meio que um radar pra essas fitas Tá ligado? De alguém querer me roubar Eu sempre tô muito ligeiro Aí depois eu vi um maninho Que tava num canto assim De mochila E ele tava muito fitando Depois ele percebeu Que eu comecei a fitar ele, tá ligado? Aí ele saiu andando assim Não voltou mais pra aquele pico Então eu tenho uma teoria Mano, porque tipo assim É um rolê muito fácil de roubar Você vai pra um festival Você paga Por mais que você vai pagar caro Eu tava de afroço escuro Que filha da putagem O cara paga muito caro 200 conto? Não, mas ele vai tirar muito mais do que isso Que a galera bebe A galera quer fazer story A galera deixa de... É um investimento, porra Pô, é muito fácil É muito fácil Mas tem gente que coloca no bolso de trás da calça Tipo, você tá lá loucão no show Assim, o cara passa lá Pega, nem percebe Não E os heterotópicos Que usam aquelas calçadinhas Apertadinhas Que aí o celular fica assim, ó Fica pocando Parecendo um pau duro Então é isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Nossa O cara pega ali suave Nem esquece Mano, eu já fui roubado na BGS Primeira BGS que eu fui É mesmo? 2012 2012 Aí eu fui lá ver no estande Que tava o Denão O Denon E tava uma aglomeraçãozinha ali Fui passar naquele aperto Meu celular na época não era nem WhatsApp nada Não, não, não SMS no máximo Internet tava começando A querer surgir nos browserzinhos Troscão Aí foi lá roubar no celular Que raiva, cara Roubou minha brisa Porque a BGS eu tava sozinho Mano, eu nunca consegui abrir O browser que tinha no meu Nokia, mano Mano, eu tweetava até, fio Era assim Sério? Não, mas é 11, mais ou menos isso 12 Por que que não abriu o browser? Porque celulares Eles eram feitos pro mundo inteiro Aí nos Estados Unidos Provavelmente já tinha internet Pra celular E o celular vinha pro Brasil Com o navegador Mas acho que o operador Naquela época O chip não fazia Não fazia Não fazia É, não, pode crer Tipo, sei lá O Wii Mas já tinha Wi-Fi O Wii eu já tive Nunca tive Você conectou seu Wii na internet? Não lembro Eu era muito criança Eu só brincava de colocar Mano, meu pai trouxe com o Mario Kart Que tinha o volantinho Nossa Você botava o controle no volante E ficava lá assim Que nem um trouxa Porque ele não plugava em nada Era no meio do ar Que você dirigia, né? Pô, acabei de filosofar uma fita agora Todo mundo tem uma infância legal com o Nintendo Certo? Vocês concordam? Concordo Mano, e tipo assim Cuidado que você vai falar BRKZ, Edu Assiste os vídeos Não, não, não A minha infância BRKZ, Edu Vocês não viram a polêmica do BRKZ, Edu? Mano, pra mim foi obviamente BRKZ, Edu, Noia Eu sei, eu tô falando de zoeira Não, não, não Mano, pra mim Eu simplifico isso aí Pra mim o Edu fez Claramente uma zoeira Ele não foi agressivo A ponto de Oh, eu tô denunciando a pirataria Pra mim ele foi uma zoeira Não, pra mim foi uma zoeira também Eu não vi, eu não vi É porque tipo Fizeram um fangame de Mario, tá ligado? Uns fãs pegaram e fizeram um remake de Mario Um remake de Mario mais bonitinho Aí twittaram esse vídeo Só que a Nintendo tem uma fama De derrubar esse tipo de coisa, tá ligado? E aí tipo Nintendo era Você não podia postar vídeo Mesmo você desamaxinha Mas tinha gente que não podia postar vídeo Aí a Nintendo tem uma fama com essa porra Daí tipo Se você quer fazer um fangame Você não twitta um vídeo do jogo Tipo, você só twitta Quando estiver pronto As pessoas baixam E aí se derrubar Pelo menos as pessoas já tem o jogo Se você twitta um vídeo do jogo Que tá sendo feito Uma prévia Eles já cortam o bagulho no meio E o jogo nem sai, tá ligado? Então normalmente Que os caras que faz fangame Não twitta nada sobre o jogo E não fala nada sobre o jogo Até ele sair Aí esse cara mandou o vídeo Aí o BRKZ, Edu retweetou Falando assim E aí, arroba Nintendo América Esse cara tá clamando por um processinho E aí Tipo, obviamente foi na zoeira Tá ligado? Mas aí tipo Começaram a pipocar e falar Mano, mó cuzão, tá ligado? Tipo, ó o cara fazendo o jogo aí Tipo, não é como se não fosse Cair algum momento ou outro Sim, mas Tipo assim Sendo no meme ou não É, eu também acho que não Verificado Que provavelmente vai poupar lá No negócio da Nintendo Tem um milhão e meio Do seguidor do BRKZ É, eu não parei pra pensar Com esse lance Eu não sabia que a Nintendo Também era rígida nesse ponto Se a chance era assim Se a chance era assim Do jogo ser cortado Aumentou muito Aumentou pra isso aqui Não, é porque eu achei Que não era rígido Assim, eu achei que foi só uma zoeirinha Tá ligado? Achei que não ia dar em nada Não ia reverberar Tipo assim, eu não acho Pra ele também deve que foi Ele falou Ah, não entendo nem Vai ver essa porra Sei lá Mas, é, tipo assim O cara não fez maldade Eu tenho certeza que ele não fez É que, sei lá Eu acho que ele se expressou mal Eu acho que não precisava Tá ligado? Pode parar Eu entendi a piada Mas só entende a piada Quem conhece Sim Então, eu não vi nada Na maldade Porque eu conheço É, o cara é muito gente boa Ele não faria uma parada Dessa de sacanagem Mano, mas aí eu entro A infância de todo mundo É muito legal com o Nintendo Mas hoje em dia É difícil ter uma infância com o Nintendo Porque hoje em dia A pirataria não é mais tão fácil Mas, tipo, hoje em dia É difícil ter a pirataria Que eu tinha, eu acho Pra jogar Nintendo É que, mano, ó Meu primeiro console da Nintendo Foi um DS, tá ligado? Você começou bem Foi Super Nintendo E o meu E foi meu tio Que morava na Indonésia Que trouxe pra mim Tá doido Peguei, né? Tá doido Peguei, né? E trouxe aquela fitinha R4, lembra? Ah, eu tinha também Fitinha R4 com cartãozinho SD Que você tinha todos os jogos Não era pirata Era pirata Não, era 100% pirata Era 100% pirata Você pagava mais caro Lembra que era mais caro É, a fitinha não era barata Eu pagava mais caro Só que, mano, era um cartão SD Que você botava Você baixava na internet Vinha até com o pendrive É, que tem um SDzinho atrás Mano, devia ser umas room e boa É, exatamente E, mano E aí era Eu tinha Eu jogava tudo, tá ligado? Que eu quisesse Porque tinha um menuzinho Você entrava lá Tinha todos os jogos em listinha Era muito pico Tinha até imagenzinha do jogo Era um bagulho bem feito Então eu tive Eu tive muito jogo pirata Pra Nintendo Eu também tive Todos eu tive Mas eu acho que O lance de ter infância Com o Nintendo Hoje em dia É que eu acho que O preço não mudou muito Na real que ficou mais caro Mas eu acredito que tenha Ficado mais acessível Muito mais caro, Calando Muito mais caro Eu acho que se comprar Uma fita de Nintendo Switch Não compra fita, mano Você baixa online E por isso que tipo Barateou os jogos Porque agora você baixa os jogos Então, mas barateou vírgula Porque você vai ver Por exemplo Quanto custava um AAA de PS3? 200, 250 conto Você pegasse a versão premium 199 de pessoal de PS3 Você pegasse o premium Que era, sei lá Que vinha com coisa mais Que era sem ser premium Era 200 conto É, sem ser premium Sem ser premium é 200 conto Hoje você vai ver Até na Steam Os AAA da EA São Custam 200 conto Sim É, mas a quantidade de indie Bom pra caralho É, é verdade Que tem lá Que é por 30 reais Tá ligado? É verdade E também tipo Muda muito Por exemplo Você querer jogar um bagulho Por exemplo Você quer dar um jogo Pra sua criança Antigamente você tinha que Ir lá no caralho Comprar a porra da fita Comprar o videogame Você ia na loja Hoje em dia Era da hora Era da hora Mas hoje em dia Mas hoje em dia Você passava na 25 de março Era o cara com os fiteiros Assim gigantescos Nossa, que ansiedade Que dava pra ver tudo Era do rolo Pai, deixa eu levar mais um Deixa eu levar mais um Dez conto Comprava três Mas hoje em dia Chega a criança lá Pro pai milionário Que tá só olhando O gráfico de NFT dele assim Ele fala Papai, papai Compra pra mim Esse jogo aqui Pro jogar dele Claro filho Ele coloca o cartão lá E a criança Baixa o jogo E joga Mas eu acho que não é assim Pra todo mundo Eu acho que isso é minoria Então eu também acho É minoria pra caralho Quanto custa um jogo de Switch? 300 conto 300 conto Mas eu acredito que essa facilidade Tipo, não tecnológica Só clicar e baixar o jogo Eu acho que deixou mais acessível Tá ligado? Tipo Não é uma burocracia Mano, é acessível pra quem tem dinheiro Assim É Sabe qual que é É que eu não sei Será que é mais difícil de piratear agora? Provavelmente, né? Eu acho que não Não? Eu acho É, emulador Tem emulador de tudo Ainda mais a Nintendo Que você quer saber Duvido que se você for no Switch Tem? Dá pra ter um jogo pirata pra Switch? Então Você deve pegar uma run Tem como desbloquear o Switch Tem? Tem como desbloquear todo o console, eu acho Os novos, será? Já tem também? Tem Tem Eu lembro que teve uma O primeiro mano que desbloqueou o PS3 Eu lembro dessa treta Você lembra que a Sony contratou ele? Exatamente A Sony contratou ele Foi em 2007 isso, né? Não estou ligado 2007 O maninho que desbloqueou Ele era brasileiro Não era o Tô Loco Não, não sei Não sei Agora eu não lembro Mas a Sony contratou o cara Você é grande Eu acho que o mano era brasileiro Não tenho certeza Mas o bagulho muito louco Que acontecia antigamente Que você ia comprar jogo Por exemplo, eu lembro quando eu comprei o MW2 Minha mãe tinha viajado a trabalho E ele era mais 18, né? Certo E aí o cara perguntou Pra quem que era? Aí ela falou É pro meu filho Aí ele perguntou Quantos anos ele tem? E eu tinha só 13 E o cara não vendeu Que cara responsável Responsável Isso é difícil, hein? Aí minha mãe teve que em outra loja Depois que ela pegou a manha De que o cara não ia vender E mentir que era pro marido dela Mano, eu não Eu já ia aquele gorzão lá no Resident Evil Aquele jogo lá E é nóis Mas tava um combate Você mandava a cabeça do cara Sai a espinha junto Se os pais deixavam você jogar isso? Na moral Mais ou menos Eu não podia jogar nem GTA Eu também não Eu tinha jogado escondido Eu vou Pega o conto rapidinho Conta, conta, conta No começo Chegou o Super Nintendo Chegou Street Fighter Não podia jogar Depois de um tempo Ah, bem novinho 7 Super Nintendo Meu pai não queria já jogar Depois de um tempo Ele cedeu Ele viu que no fim das contas Eu levava de uma forma Que ele achou que eu ia interpretar De outro jeito de boa Aí quando eu tinha Meu primeiro computador Chegou o GTA Vice City Eu liguei Pai, pode instalar o GTA Vice City Ele falou não Ele falou, pera Ele pesquisou no Google Ele viu que tinha Não Depois ele parou um tempo É que tinha Putaria também Ah, mas não tinha não Tipo assim É foda Eu entendo não Mas depois de uns dias Ele deixou de boa Passou Então ele foi pro não Mas depois virou sim É, meus pais Meus pais não deixavam nem fodendo Eu lembro que eu jogava escondido Tinha um rapazinho Que era filho da funcionária Que trabalhava em cima Do meu apartamento E ele vinha pra minha casa Ah, tá Ele ia com a mãe trabalhar E ele vinha pra minha casa E a gente ficava lá jogando E aí ele comprou o GTA Pirata E veio pra minha casa PS2 isso GTA SA Sanandras É E aí ele vinha escondido Jogava E aí quando a gente Ouvia barulho no corredor A gente desligava o PS2 Fazia alguma coisa, tá ligado? Porque meus pais Não deixavam nem fodendo Pode crer Meus pais nunca ligou, mano Cara, quantos anos Você tinha nessa época? Mesma coisa, uns oito Ah, não, então É porque Ah, esse é mais novo Não, oito menos até Porra, isso aí foi Porque, ó Me mudei pra onde eu moro Hoje em 2007 Antes eu morei Três anos Num AP alugado Mano, eu tinha uns seis Na real Não, mas a conta não fecha Porque você vai jogar GTA Saandras Com seis anos é foda É foda, é Eu, quando fui jogar o Vice City Já tinha uns doze, treze E meu pai não quis deixar É, não Eu tinha uns seis, sete anos no máximo Não, e depois meu pai Quis desinstalar Porque eu joguei o GTA E comecei a falar Pai, se você costurasse o carro O trânsito Você tá louco Mas ele não vai jogar mais Isso aqui Se fosse eu no GTA Já pegava a motinha Já pôcava pra cá Ia pra lá, pronto Vocês já pararam pra pensar isso? Como os nossos pais Vêm a gente hoje em dia? Porque assim Eu não sei como é que eles me veem, mano Não, mas eu digo no sentido de Com certeza no começo Quando a gente jogava jogo Eles ficavam meio preocupados Da gente estar vagabundando De não estar estudando Ah, não, total Mano, deve ser muito louco Eles olharem pra gente hoje Pô, conquistando os bagulho Que a gente tem E pensar que Veio de criança, tá ligado? Jogar jogo criança É uma coisa que foi natural, né? Pra caralho É uma coisa que foi natural Mano, e assim Não só meu pai Mas minha família num todo Porque eu virei referência Pros molequinhos mais novos Como é que é Natal? Como é que é Natal? Mano, é porque não tá No Natal meu Fiquei doente Não glumerei Fiquei em casa Mas é aquela fita Os priminhos Eles gostam de falar Que eles são primos do zero É mesmo? Ah, que legal Eu não tenho primo Eu tenho duas primas Que são mais velhas já Não, eu tenho uns priminhos Que falam Eu sou primo do zero Os caras não acreditam Eu tenho que mandar áudio Você tá brincando Você tá brincando Aí viu, mano Teve um primo meu Que tipo, ele falou na escola Que ele era meu primo E aí os meninos Os amigos dele ficaram Você não é nem fudendo Você tá metendo louco Era, isso mesmo, isso mesmo Aí ele pegou E ele foi lá em casa um dia E quando eu não tava no meu quarto Ele tirou um monte de foto No meu quarto Assim, ó Aí ele começou a mostrar Pros amigos dele Era mais lá Você pegar uma cellfone É, mas ele ficou com vergonha Eu entendo, eu entendo Aí ele tirou foto No meu quarto E começou a falar Pros amigos dele Chupa, que vagabundo Mano, mas rola isso aí Rola, rola Ah, comigo não rola Que eu tenho duas primas mais velhas Família é grande A sua é pequena? A minha é pequena Bem pequena Eu tenho duas primas mais velhas Que, mano Acho que elas nem sabem direito O que eu faço, na real Mano, eu sou muito reservado com isso Minha mãe, quando eu comecei a fazer Minha mãe tinha maior orgulho, né Tipo, contar pras amigas Ah, meu filho faz isso E eu odiava Eu chegava no rolê Que eu dava muito rolê com a minha mãe Minha filha é stripper Minha mãe já falou isso No começo Minha filha é stripper E aí, mano As amigas da minha mãe chegavam E começavam a falar Ah, pô, não sei o que Que legal isso que você faz Não sei o que E eu ficava com muita vergonha Puta, eu também tinha vergonha De falar que eu era youtuber Nossa, eu não falo até hoje Mano, falar que é youtuber é complicado Eu não falo Eu não falo até hoje Hoje em dia eu falo que eu sou autônomo O que você tem? Um bar com o meu pai Eu falo que eu sou o criador de conteúdo Ou produtor audiovisual Mano, eu falo qualquer porra Às vezes eu falo jornalista Às vezes eu falo dentista Eu não quero que gere pergunta Da resposta que eu der, tá ligado? Então eu dou uma resposta bem direta Mostrar um negócio pra você Que aconteceu Mano, quando não é tipo Num formulário Alguma coisa assim A pessoa me pergunta Eu falo Mano, eu sou engenheiro mecatrônico Eu meto o louco Ah, daí daí Aí eu admito Aí vem o papo Eu não sou isso aí É, eu não sou isso aí Mano, eu vou mostrar pra vocês Um negócio que aconteceu Que assim, eu precisava Eu tenho duas vagas lá no prédio E eu precisava alugar uma terceira Puta, eu vi um Twitter rolando aí Que eu não entendi direito E eu fui atrás De um cara no meu prédio Que tava alugando a vaga E aí tem um mano Que mora na cobertura E cobertura tem três vagas E aí eu fui lá E troquei ideia com o cara E aluguei a vaga dele Uma vaguinha pra nós? Uma vaguinha, é Pagando 300 conto por mês Aí, minha conversa com o cara Era só sobre a vaga Tipo, ah, vou fazer o depósito Depositei, não sei o que lá Nossa, tá chovendo pra porra Nossa Caralho Vai cair energia, hein Já fica ligeiro Nossa Não vai ter como Quer cortar a gravação E parar e voltar agora? Mano, é Para de gravar Para de gravar Vai cair energia, certeza Para de gravar e volta Ah, sacanagem Tá chovendo muito Tá chovendo muito Voltou, voltou, voltou Voltou Aí, mano, minha conversa com o cara Era só sobre o aluguel da vaga Do nada O cara me manda isso aqui, ó Ele encaminhou Essa mensagem aqui Eu vou ler pra vocês, tá? Tá bom No Brasil, artistas pensam Que são pessoas importantes Já precisei de médico Já precisei de professores Preciso de agricultores todos os dias Já precisei de mecânico, encanador, pedreiro E de muitas outras pessoas Mas eu, em caps Nunca precisei de um artista Mas qual foi a conversa sua? Ele sabe? Nenhuma Nenhuma Mano, minha conversa anterior com ele é Olá, Gabriel Tudo bem? Espero que sim Bom ano novo Aqui está o número para a conta do depósito Aí eu mandei o comprovante do depósito Certo É isso Aí eu falei Minha última mensagem para ele tinha sido Fiz para três meses Porque eu depositei novecentos contos Para três meses Tudo bem? Aí ele falou Tudo bem Isso foi no dia cinco Dia sete ele me encaminhou essa mensagem Tá Aí eu respondi para o depósito de um artista Aí eu respondi para ele assim Eu sou o artista RS Trabalho com produção audiovisual Aí eu pensei Mano, esse cara vai cancelar minha vaga Era uma vaga muito boa Entendi Aí eu mandei assim Mas entendo Tipo assim Eu estou do seu lado Tá ligado? Aí o cara me mandou uma mensagem E apagou Você nunca vai saber o que é E eu estava em live na hora E eu não vi Será que ele foi passivo-agressivo? E agora? Não vamos saber Mano, eu moro no prédio que eu moro há 14 anos Eu nunca nem trombei com esse cara no elevador A gente nunca tinha conversado Nunca Minha única conversa com ele foi sobre aluguel de vaga Mas você acha que ele veio de propósito essa mensagem? Não, sabe o que eu acho? Corrente É Pode ser Mano, eu vou mandar aqui Mandar para o menino que está alugando minha vaga Mandar para o grupo da família Para os meninos do trabalho Ele é tiozão? É tiozão Ah, então tá Mano, mas a sua família felizona com o que você faz Felizona, porra Então, comigo, é que minha família é muito grande Rola fococa Aí, tá ligado? E eu sempre fui o moleque mais bagunceirinho Criando Isso é depilando o cu lá no canto Não, não, não Isso hoje em dia é negócio dele Hoje em dia isso é conteúdo Hoje em dia isso é conteúdo A fita do, do, tipo Eu era um moleque que dava a entender Que é o que ia dar errado na família Tá, tá E no fim das contas foi o que deu certo Tá Então meio que calou a boca dos Entendi Aí eu acho isso legal também Mas tinha isso da galera comentar? Isso não, isso rola, isso rola, isso rola Porra, que coisa Ah, mano, mas não tem o que fazer Mas assim, as pessoas que gostam de mim Gostam de mim, são muito felizes com isso E é nóis Entendi Mas até hoje, Rob Porque, tipo assim, você tem sua casa Ô, rapaziada Obrigado Obrigado, viu? Não, eu fecho Porque você tem sua casa Você tem seu carro Você tem, mano, você com 26, 27? 26 26 anos você conquistou O que muita gente nem conquista a vida inteira, tá ligado? É Não, mas eu imagino que na sua família Inclusive, muita gente Meu pai parou pra falar isso pra mim Meu pai e meus tios falaram assim, ó Não tem que ligar pra essas coisas Porque na sua idade eu tava fudido Mano, mas ainda assim O que eu vejo que as pessoas olham Tipo assim, eu tenho vergonha Não tenho vergonha de fazer o que eu faço Mas eu tenho vergonha de falar o que eu faço Tipo assim, o que o Calan falou Eu não falo que eu sou streamer, tá ligado? Tipo, eu não sei Por mais que eu também tenha minhas coisas Tenha meu carro Tenha meu dinheiro guardado Ainda assim, é uma parada que Não é que eu tenho que explicar, mano Mano, não é nem explicar Eu penso mais que as pessoas olham pra gente Tipo assim, pega um cara que é um Um economista foda A gente talvez tenha mais dinheiro Que muito cara muito pica, tá ligado? Só que ainda assim, eu acho que o cara olha pra gente E fala assim, tipo Ah, eu sou foda e esse cara joga joguinho, tá ligado? Deixa ele achar isso, eu penso assim Eu também Mano, eu acho que eu Eu acho que eu tenho um preconceito muito grande Eu não quero provar ponto nenhum, não Eu também Você quer saber? Eu quero esconder meu ponto Eu quero fazer o meu E quanto menos gente falar melhor Quanto menos gente souber, melhor Exatamente Mano, eu juro por Deus Eu sou Às vezes eu até me contra... Eu amo o que eu faço Eu em live, eu tô lá mesmo de cabeça Se entrega pra caralho também Mas eu amo a minha privacidade pra caralho, mano Eu amo a minha privacidade Eu sou um extremo Eu sou assim também E acaba que eu me exponho Eu falo da minha vida Eu odeio a privacidade Eu só fico de janela aberta Sim Você sou o quê? Eu odeio a privacidade Só fico de janela aberta Quando eu posso deixar a porta da minha frente aberta também Trancada Deixava trancada lá na rua Eu fico de cueca, se foda Tá falando de mim, né? Não Por quê? Porque eu deixo a porta da frente aberta Tendo de cueca pela casa E vai lá porque a janela não erra Não, não, não Mas hoje em dia Eu tô lacrado em casa Eu tô peladão Não tem ninguém me vendo Tô suave A minha porta da frente aberta A minha porta da frente aberta A minha porta da parte Pra você me ver Ah, pode crer Porta aberta? Ah, é porque o AP dele é quatro, né? Uma na frente Então se ele abre a porta O vizinho da frente vem Mas quem fica no apartamento De porta aberta? Então, é aqui Eu odeio a privacidade Você fica mesmo? O que esse cara tá falando, velho? Não, você não fica não Não fica não Esse cara é maluco Esse cara é maluco Eu tô zoeiro, meu Porque você tava falando Mano, eu amo minha privacidade Aí eu falei Eu odeio a privacidade Demorei a entender Demorei a entender Demorei, vai tomar no cu Vai gostosinho o milkshake de vocês aí, mano? Delícia Desse lugar aqui Desse lugar aqui Que é um lugar aí Ah, mano, não sei de onde é não Tem que botar em cima Pra não escorrer Não sujar a mesa Não, um pouquinho já sujou Mas é muito louco isso Porque você vai ver É que a gente Acho que talvez mais eu e o calango Porque você morava na roça, né? Ou não, você não chegou a morar na roça? Não, você morava na roça Não, na roça morar eu morei Minha superfaz morava Porque assim, eu e o calango A gente é moleque de apartamento 100% A gente nunca passou Dona da bola Nunca passou Eu sempre tive Ah, mas eu também não passei necessidade Meus pais passaram Eu não consigo falar que eu passei Tipo assim Eu não tive tudo que eu quis Entre aspas Porque no meu mundo Eu tinha o que eu queria Entendi Se eu for pensar com a cabeça de hoje Enxergando de fora Eu não tinha Eu não tive muita coisa Na sua realidade Você não sabia das outras coisas Mas não faltou Não foi uma coisa que Diminuiu a sua pessoa Eu era igual É porque Eu vejo, por exemplo Muita galera do Free Fire Que veio muito de baixo Assim, não tinha grana nem fodendo Os caras passavam necessidade mesmo E conquistaram um bagulho muito absurdo Tá ligado? Esses caras, eles têm muito Não que eu não tenha orgulho Das coisas que eu conquistei Mas esses caras têm mais orgulho De mostrar E não é nem orgulho É tipo Mostrar para os outros Que eles conseguiram Os outros podem conseguir Tá ligado? Então você vai ver essa galera Postando foto com o Porsche Postando foto com os carrão Ferrari Os caralho Eu já fui o cara que falava Mano, que visão de pombo Hoje em dia eu sou o cara Que eu não julgo o mano Que faz isso do fundo do coração Sim, sim Eu sou o cara que eu falo Mano, legal mano Se você tá feliz com isso aí Bacana, é isso Só que o que que eu O que que nós vai falar? Postar foto com o carro A gente nasceu no apartamento E tinha as coisas que conseguia É, exatamente Eu me sinto mal Às vezes até De às vezes eu achar Que eu sou ingrato Porque às vezes eu tô na minha casa Eu olho na garagem Tá o astrão O aldão Nervoso Mano, tipo É perfeito É o sonho de 90% De 9% de todo mundo E às vezes eu tô bad Mas, mano Às vezes assim Tudo que eu tenho Não é o suficiente E eu continuo na merda Mas não é Mas não é Não tem como Não tem como Tipo assim A galera que defende Que dinheiro tem felicidade Talvez não Não tem essa cabeça De que não é Bem material Tá ligado? Bem material, beleza Ah, dinheiro Não compra felicidade Mas me compra um barco Pra eu dar um rolê Vai dar um rolê sozinho? Que grande merda Que você vai fazer? Vai ficar lá no meio do mar Sozinho pensando Que você podia estar cheio de amigo Gente que gosta de você Você compra uns amigos E sabe o que que eu percebi? Porra, mas isso é a pior coisa que existe E eu sei que vocês têm essa mentalidade De achar que as pessoas Se aproximam de vocês Por quem vocês são Não, eu sou lá Hoje em dia eu sou muito moldado E eu sou um cara muito aberto A conhecer pessoas novas Então, mas você não tem nem essa pira De ver o maninho E pensar que o mano pode estar Se aproximando Eu tinha em Uberlândia Eu tinha em Uberlândia São Paulo não tem muito isso Porque eu Na internet? Tem Não? Tem Mano, eu sou lacrado eu acho Tipo assim O que tenta vir Eu acho que nem vem Porque eu Sei lá Você não deixa? Talvez eu não deixe Inconscientemente Tá ligado? Não que de propósito Ah, eu vou me afastar Mas acho que naturalmente Quem eu tô próximo É porque eu quero E vice-versa Eu tô meio calejado também Calejado É Já tem um radarzinho Mano, mas é que Então, eu achava Que eu era calejado E aí esses tempos Vem um mano me falar Você não tá percebendo Que X e Y Pessoa tão sugando você não? E aí eu comecei A abrir o olho e falar Mano, é verdade O cara tipo Se aproxima de mim Sei lá, por exemplo Na RP Tem muita gente Que chega lá Cola com nós Ah, mas o RP Isso é um problema Porque o Transcendeu Deixou de ser isso As pessoas que colam lá 99% é porque querem aparecer Nas nossas lives Foda Não é mais tão natural Quanto foi no começo Sim Eu fiz Quando eu joguei RP Foi assim Eu colei lá na quebrada Troquei ideia com o cara Que não tinha ideia De quem eu era E não foi da hora? Muito mais da hora No começo do RP era isso Hoje em dia Todo humano que nós troca ideia Sabe quem que nós somos nós Entendeu? Então, às vezes Ele não teria a interação Que ele gostaria de ter E ele alivia Porque ele sabe Que nós tem muita gente assistindo Que pode reverberar De certas formas Tipo assim Às vezes o cara nem acompanha nós Mas ele sabe quem é Ele sabe quem é Isso é uma parada Isso é uma parada Que entra na minha cabeça Às vezes, mano Às vezes eu trombo um cara Assim, jogando E eu falo Pô Será que essa interação É autêntica? Tá ligado? Será que o cara Tá fazendo o que ele gostaria de fazer? Ele tem um problema Que faz a gente se aproximar Das pessoas De forma muito rápida Sem conhecer o background De quem tá interpretando Essas pessoas Pra caralho O que deixa A coisa complicada Pra caralho Isso é verdade Deixa a coisa complicada É foda Às vezes a gente dá a voz Inconsciente Porque Sem saber quem é a pessoa Se a pessoa interage com o NONRP Não tá dando voz De certa forma pra ela Se a pessoa aparece na live E a pessoa faz live Porra, estourou E isso é um problema E já se provou ser um problema Pra caralho Isso é um bagulho Que me preocupa Sabe uma fita Que eu acho que eu sei curtir? O RP de Red Dead Mas qual que é a fita? Vou te corrigir Não tem a brisa Não? Eu gosto do Red Dead História Pode crer É São brisas, mano Mas hoje em dia Eu minimizei meu pensamento Eu penso que o GTA É uma forma de eu criar Conteúdo em live E eu mudei a forma de jogar Tá ligado? Levar menos a sério O Tudo O seu papel Como, sei lá Traficante E mais de dar risada Tá ligado? Exato Eu sempre levei assim Então Eu não Eu não Mas sabe qual que é o problema? E eu que fazia eu me estressar Muito mais com tudo Hoje em dia Tal coisa aconteceu Tá todo mundo grilado Eu tô bem de boa com tudo Eu fiquei tiltado Com o lance do RP Que cancelaram lá do Da Da polícia É Não pode jingar polícia? Vai tomar no cu Polícia do kamikaze Filhas das putas Filhas das putas E aí o caramba Eu tô falando Vocês são roubados Entendeu? Tem que nerfar Essas porras Os caras chegam de escudo Vai tomar no cu Do escudo Entendeu? Tem que deixar Não tem escudo Mas é roubado Mesmo assim A polícia É sempre roubado Os caras são roubados Tem que nerfar Essa porra Pra ficar justo PVP nessa merda Filhas das putas Fala sobre o Banco Central Banco Central 11 polícia contra 8 bandido 11 polícia contra 8 bandido Você tá ficando louco? Não é onde que isso é justo Cara Não é onde que isso é justo É 11 contra 8 São 3 de desvantagem 3 pessoas Um desses aí Pode ser o John Wick Mas tá todo mundo sozinho Filhas das putas Pronto Boa É que rolou uma fita É que rolou uma fita Do membro da gangue nossa O personagem dele Toma PD Por uma situação Eu sei quem é O Américo Não Aí o cara tomou PD Tá ligado? E o motivo de PD dele É plausível Nada a questionar Aí Só que isso abriu Possibilidade da gente Fazer um RP de cobrança Porque ele foi morto Pela polícia E nós é bandido Fazer um RP de cobrança E nós fez um puta RP foda Eu tomei a frente desse RP A gente foi na cidade inteira Tomou Mano O Zero Tava animadíssimo Ele saiu E emprego por emprego Ele foi na mecânica Ele foi no táxi Ele foi no hospital Ele conseguiu fechar a mecânica Ele fechou a cidade Ele fechou o táxi do servidor Que mais que ele fechou? Mano, a cidade inteira Foi por uma passeata nossa Mano, o servidor tava lagadaço Muito lagado Só que a comunidade escrota do RP Não entende Não entende Brincadeira Mano, no começo da live Eu dei um puta discurso Eu falei Gente, pra gente Pra esse RP acontecer A gente precisa que vocês entendam Que isso é uma historinha O player que faz o policial Ele não tá nem certo ou errado Exato É tudo uma interpretaçãozinha Inclusive o player que faz o policial Tomou atitude certa dentro do RP Só que pra gente que é bandido O cara matou o nosso parceiro Matou o nosso parceiro Matou o nosso parceiro Então foda-se se dentro da mecânica do servidor Ele tá certo ou não E nós fizemos um puta RP foda Você tem que fazer tatuagem de lagriminha Exatamente De matar o policial Quando matar o policial Você preenche E o cara é parceiro meu Ele é neto do meu outro personagem policial Então Tipo assim O cara é parceiro nosso Só que a galera não entende Aí foram ameaçar de morte o moleque Ameaçar de morte o cara Aí banda O RP cancelou E eu fiquei chateado O moleque que já foi morrido no RP? Não O moleque O policial que matou ele Ah Tá Porque a galera não entendeu Que era uma brincadeira A galera público Ou a galera que joga RP? Galera público Galera chat Vai tomar no cu do público Isso aí é foda E mano É foda Por quê? Eu calando Tomando Todo mundo Tomando É foda Porque Isso acontece muito Muito Tipo a galera E dá hate em player E isso faz com que a gente Tenha que se limitar muito Ou que a gente vai fazer no RP Por exemplo Sei lá Eu vou cobrar um cara Eu tenho pensado às vezes Será que eu vou cobrar esse cara? Porque se eu for cobrar Eu sei que uma parte da minha comunidade Vai lá e encher o saco dele Tá ligado? E o cara vai desanimar É muito bosta isso É muito boa O que limita a nós É fazer só RP combinado RP combinado RP entre a gente E mesmo entre a gente Às vezes a galera enche o saco Por isso que eu ia ficar louco No RP Porque eu quero azaralhar Eu quero fazer historinha Tá ligado? Matou meu parceiro Então mano Eu ia fazer isso também Eu ia fazer uma passeata nessa pãs Mano Foi muito foda O que o Zero fez Foi muito foda Eu fiz um discurso muito louco Tinha umas 60 pessoas Assim Mano Eu fiz um discurso Eu cheguei na cidade Mano Eu falei o que aconteceu Foi uma injustiça Eu contra-argumentei Eu fiz um bagulho Mano E tudo assim Mano Foi fino Certinho Bonitinho Foi fino E depois estragou Tá ligado? Nós nem conseguimos participar direito Porque a porra do carro Capotaram O carro capotou Mano Então E isso que faz A risada Porque nós estávamos fazendo um bagulho Mas capota o carro Aí isso Mano É porque Eu não sei Mas o comentário em voz Com a reação do personagem Caindo Por exemplo Isso é pra mim Engraçado O boneco apontando Com o cotovelo Desse jeito Você falando uma parada Eu racho de ricos Aí mano É muito bom Porque as vezes O bagulho de apontar buga Então do nada Você está trocando ideia Se o parceiro está assim Você fala Mano O que você está apontando Aí O cara não está apontando Não O cara parado É muito bom Mas o cara está querendo Entrar embaixo da mesa O que? Falando de RP Não Mas você entendeu No geral da história O bagulho é Infelizmente No Brasil Hoje Por causa da comunidade A gente tem que fazer Um bagulho Menos ao pé da letra Do roleplay De ser sério E mais o bagulho De dar risada Tá ligado? Vira um Uma plataforma Pra você Ficar com o seu parceiro Trocando ideia Como se você estivesse No discord Só que você está Dentro do jogo E fazendo palhaçada Uma solução Que eu ia buscar Provavelmente seria Fazer RP envolvendo Só meus parceiros É uma boa Porque daí não envolve Terceiros E tipo Se alguém for atacado É a companhia E eu vou além RP curtos Com história Que começa e termina Eu ia fazer exatamente isso Mano Mas ó No começo Eu e o Zero A gente conhece Há muitos anos Só que muita gente Começava a acompanhar Não sabia disso A galera achava Que eu brigava com o Zero E eu conheço o Zero A miliana Mas melhoramos Se nós for comparar O chat dos RP Meu chat hoje em dia No começo do RP Era só submode A live pouca anos De gente Seis mil pessoas Só que só submode E tinha que dar banho Sub que falava merda Juro Hoje em dia Mano Radicalmente melhorou Cara Do fundo do coração É muito pouco O comentário média Que eu vejo na minha live hoje Um bagulho que ajuda muito É tipo Ter um discord Com todos os mods De todos os streamers de RP Tá ligado Um cara fala uma merda Num chat Ele é banho de todo mundo E eu mudei a forma De me postar E eu parei de levar sério Porque mano Eu quando estou estressado Eu falo muita bobagem Eu também E agora eu não quero Me estressar mais Um bagulho Que ajudou muito também A galera entender Que você está ali Se divertindo É Você vai falar um bagulho Puto com o seu personagem Você fala puto Desligou o mic do jogo Você dá risada É Isso aí É igual eu e o Luba Brigando no RPG Vai tomar no seu cu Vai te esfuder Aí no intervalo Mano Mota a roda Aquela briga Exato O charlinho apontando o dedo O público vê isso Tá ligado O público vê isso E entende que Você não está brigando com o Luba É o seu personagem Do seu RPG Brigando com o personagem dele Tá ligado E isso era uma parada Que eu acho que a gente Não fazia muito A gente ficava puto No RP E na live A gente estava puto Tá ligado A gente transparecia puto A galera comprava a treta Agora se você vai falar assim Seu merda Seu bosta E olha pro chate E olha pro chate Mano Igual no velório Do muito louco Mano Eu nem conheci o personagem Do cara Eu fui o padre Do velório Eu transformei o cara Em maconheiros O amigo dele Chama inseto Ele chama de morcego O cara Tinha umas 40 pessoas No velório Mano Eu falei Mano Esse cara Curtia muito Fumar baseado Todo mundo acendeu E homenagem Aí eu olhei o velório Inteiro Eu falava Chate Vou fazer Geral Fumar baseado Aí eu falei Sério Tá ligado Como estava quase triste Aí depois eu falei Gente ó Agora eu vou fazer Todo mundo Ficar um minuto silêncio Depois eu xingar ele Chama seu arrombado Eu falei Gente ó Fica vendo Um minuto silêncio Todo quietinho Aí eu comecei a puxar Seu arrombado Aí tá o Américo Todo mundo Puxou arrombado Filha da puta Me deixa saudade Aí eu falei Gente agora Eu vou puxar a saída Aí eu falei Gente agora Eu vou puxar a saída Aí todo mundo quietinho Esperando o velório acabar Mas ninguém conseguia sair E ele que tava na frente do velório Aí eu falei Rapaziada Já deu aí Agora quem quiser ir embora Tá tranquilo E eu vou lá e saio andando Aí eu vou lá e aperto o C Pra olhar pra trás E tá um mar de gente Vindo atrás de mim Mano essas fitas Deixa o RP divertido Essa mentalidade agora De interagir com a live Fazer as coisas ser engraçada E não aquele personagem Que não Eu sou bandido Não sei o que Tá ligado Parei com essa visão Muita gente tem essa visão do RP Eu parei com essa visão Muita gente tem a visão Eu acho legal essa visão Mas não rola Mas aí eu acho que é por raro de RP Eu acho muito mais legal Fazer o que você tava fazendo De tipo Mano vamos fazer uma historinha Que tem um meio e um fim Quando acabar A gente faz um outro personagem Mas no meio dela A gente desenvolve Uma musiquinha do Bruninho Tá ligado O Lady sequestrou meu filho Vou buscar meu filho Mas o Brino somou muito O Brino é um gênio O Brino é muito bom O Brino é muito bom Ele que levou o RP Pra esse patamar Que se fosse por conta nossa Ia ficar descertão Não ele fazia documento Ele fazia certidão de nascimento Então isso que é da hora Isso aí é muito mais da hora Do que o RP De ser bandidão Ganhar dinheiro Não roubar banco E tipo assim Um bagulho que a gente tem Por exemplo Tem algumas gangues Tá ligado Foda-se se o cara É nosso inimigo Dentro do RP Se a gente vai fazer Um bagulho que vai dar risada Pô vamos fazer Com a gangue inimiga Tá ligado Foda-se que é inimigo E daí o cara é gente boa A gente vai dar risada Todo mundo junto Meu objetivo é me divertir Eu sei que o objetivo Do cara é se divertir E não tipo assim Ah eu sou o bandido Da gangue tal Ele é o bandido Da outra gangue Eu não posso nunca Falar com ele Que era uma visão Que passavam pra gente No começo Eu era suave Quando eu jogava Eu era de uma gangue Mano eu nem sei qual é Na real Eu era de uma turma Era gangue Era facção Não era balas Era balas A galera sempre falava Era cor de roupa Eu não tinha cor de roupa Nenhuma? Não, não, não Tinha Roxo camuflado Roxo Tá Roxo É eu lembro Eu não manjava Mas o cara nem me falou Ele falou Mano você vai ter que ir ali Aí você coloca um bagulho roxo Aí ele me levou lá na loja de roupa Coloquei uma roupa roxa Falei vamos lá Era camuflada a roupa ou não? Não lembro Não lembro É o chapéu E o chapéu do ligeirinho Assim ó Chapéu e roupa roxa O chapéu do ligeirinho Se eu não me engano É o chapéu do voz Tá ligado? O chapéu que o voz usa Sim Que é o É o chapéu som de boy É o mais de cowboy Ah então não É o do voz sim Eu acho que é o do voz Não Eu chegando lá no gueto Com camisa xadrez Assim Uma calça jeans Um chapéu Olha como é que vende os três aí Hoje em dia Eu ia tomar um pau Se você chega no gueto Nosso país Não é arrebento Não é arrebento Não é isso que cuder É que a gente ia fazer RP também É que a gente roubava o banco E eu lá no meio do assalto O banco Vocês estão olhando direitinho Eu era desse jeito Tá ligado? No meio do assalto O banco O cara metendo Tinha três cachorrinhos Repite, repote, repete Repite, repote Morreu Quem ficou? No meio do banco Ficou cinco minutos Então Mas o que acontece hoje Por que a gente é Tipo assim Você ia tomar um pau Porque hoje chega muita gente Que vê na live Os balas Faz um personagem RP Entra no RP Vai direto lá nos balas Isso não pode Chega lá e fala assim Vocês não tem um trabalho Pra mim não? Nossa Não, o meu foi orgânico Eu conversei com alguém No táxi Que se alguém me falou Que tinha jeitos melhores De ganhar dinheiro na cidade Eu fiquei Aí eu pedi o número do carro Você não sabia? Você calando não sabia? Não sabia Isso é o RP Eu liguei pra ele E falei Mano, você falou Que eu preciso arrumar dinheiro Como é que faz? Ele falou Mano, faz o seguinte Vai nesse tal lugar Aí eu fui lá Aí ele falou Mano, era pra ter uns parceiros aí Aí eu fiquei lá rodando Não tinha ninguém, mano E eu lá Entrou na Groove Street Pisou na gama Alô, alô Não, primeiro que tipo Eu fui lá com alguém Da primeira vez Assim Aí esse alguém parou lá longe Ele falou Mano, tem que parar aqui Na casa da dona Cida Aí ele parou Aí daqui nós vai a pé Aí nós foi a pé Aí eu fiquei lá Alô, alô, alô Tem alguém aí? Aí depois chegou um cara Assim Na real que ele saiu Aí ele me viu Aí ele voltou Aí depois ele saiu mascarado Assim De novo Aí ele E aí, mano O que você tá fazendo aí? Tá ligado? O que você tá arrumando aí? Cara, ele viu o rosto Depois ele volta pra uma máscara Então isso eu acho engraçado, mano Eu achei engraçado Imagina o personagem Andando todo travadinho Ele vê Aí ele volta É Ele volta com a máscara Isso aí Eu choro de rir Ele tava andando Eu acho que eu até falei Eu falei Olha o meu parceiro Daí ele parou Ele voltou assim Ele voltou mascarado Mano Aconteceu isso comigo ontem Tinha uns policiais lá Muito perto do gueto Aí eu Cheguei lá E a gente tava sem arma Porque a gente ia cobrar os policiais E eu sem arma e sem máscara Aí eu Puta, vou pegar a arma ali E a volta Aí eu voltei Botei a máscara Mesma roupa De máscara e armada Às vezes tira a camiseta Tá ligado? Aí o personagemzinho O personagem dele tem uns olhos bugaiados Aí o personagem dele Tá sem camisa A seta no cu Mó marra ali Mó marra assim ó Aí o zóio é um piscado assim Pode crer Pode crer Mano ó Essa mentalidade de RP Eu fico contente Essa semana de live minha Os tantos risadas que eu dei Eu falei Que da hora que foi mano Sim Mano E tem um bagulho Ao mesmo tempo que você falou Que é muito verdade isso Eu tava conversando isso Em live essa semana Que a gente Dá muito espaço Pra muita gente Que a gente não conhece Então tipo assim A gente joga com o maninho lá Ele tá aparecendo na live E o mano faz live Porra A live do mano vai estourar E a gente não A menor ideia de quem o cara é Se o cara é da hora Os caras é um bosta Ao mesmo tempo a gente conheceu Gente muito legal A Isa é sensacional Muito legal A Isa a galera A galera muito legal Pedrola a firmeza pra caramba Mandar pra falar uma galera É que o Pedrola a gente conhecia né Tem uma galera muito gente boa O Pedrola O Pedrola O Pedrola O amigo xediaco Que tocou na sua festa Que tocou na minha festa Ele tocou na minha festa Ele tava na sua festa? Ele tocou na minha festa Você não sabia não? Não Foi ele o xediaco tocar lá Ele o xediaco Não o Pedrola não fez nada Ele ficou sentado Eu já cumpri Eu já cumprimentei o Pedrola Sem saber que era ele Tem Tem uns caras que são muito bons E aí Na real que na maior parte do tempo Infelizmente tem uma galera que é Que é merda É na maior parte do tempo é bom É É vocês fazem O que vocês fazem E olha lá Oh para de gravar e volta Mano vai acabar essa luz Vai acabar a luz Ó gente vai acabar a luz Voltou gravar? Voltou O que eu ia falar mesmo? Na maior parte do tempo A gente gente boa Ah o que vocês estão fazendo O que vocês estão fazendo é Como se estivesse jogando um CS Com os random E a qualquer momento Isso A qualquer momento A qualquer momento Os random podem falar Não é uma partidinha É então Não é falar uma bosta É direto né É descobrir uns bagulhos absurdos Tá ligado? O random É como se você caísse num lobby de CS Com os random E o cara fala assim Ó você não é do Discord aí Vamos jogar junto? E você começa a se jogar todo dia Com o cara Sim E o cara fazendo live Pode crer Então isso aí é foda É uma bosta Isso aí é um E mano Não é uma parada Que a gente se preocupava no começo Porque a gente não tinha Não Não pensava isso nem fudendo Tá ligado? Pode crer Mas hoje em dia faz a gente calejar Tipo assim Aquela interação com aquele random Muito foda Às vezes eu fico meio apreensivo Daquele cara falar uma parada E eu acho que a comunidade também Aprende com isso Porque eles sabem que O cara é um rostinho bonito Que joga o joguinho Mas o cara não é Não é flor que se cheire E a gente não pode considerar Que todo mundo é flor que se cheire Tá ligado? Tem que ter um pé atrás Com o mano aleatório que aparece Que você vai começar a acompanhar Ah eu acho que todo mundo No fim das contas É meio cuzão Tá ligado? Vai levar eles ou vai você Tipo relevar a cuzãozice Porque todo mundo no fundo é Ou nível de cuzãozice Então mas depende É não Depende do nível de cuzãozice Não tem uns níveis de cuzãozice Que realmente aí não dá Exatamente Mas por exemplo Sei lá O cara fez uma bosta ali Sim Tipo que não é tão Que não é condenado É que o bagulho é Todo mundo vai errar na vida Todo mundo vai errar na vida Tem tamanhos de erros Tá ligado? Vai que vai Tem tamanhos de erros Tem erro que Dá pra relevar Que você sabe que você vai cometer E que o cara não Ah mano A luz tá acabando Tá piscando a luz aqui Família Tem erro que dá pra relevar Porque você sabe que Às vezes o cara não fez por mal Ou ele não sabia Ou porque o cara tá aprendendo E o cara se dispõe a aprender E tem erro que não dá pra aceitar É tem erro que dá Realmente aí já é um pouco mais preocupante E tem um bagulho Todo mundo vai errar A diferença da gente errar Ou de alguém que produz conteúdo errar É que eu passo 10 horas em live Vocês também fazem bastante live A gente vai Se a gente errar A gente vai errar Com um monte de gente assistindo Tem gente que erra Que são umas pessoas aleatórias Que erram num grupo de amigos E não tem 6 mil pessoas Vendo pra julgar depois Tá ligado? Foda isso aí Porque tipo assim O tanto de coisa que é dita Numa sala Com os quartos parceiros Num rolê De uma sexta-feira de pizza Entre quatro paredes Que passa despercebido Às vezes numa zoeirinha Num bagulho assim É cabuloso Tá ligado? E nós tá todo dia fazendo Da segunda a sexta Essa fita Com uma pá de gente Com uma pá de gente Várias horas por dia Só que tem um julgamento Da internet por trás Tem a galera que Independente do Do que tá acontecendo Caralho Olha o que aconteceu É esse é complicado A pessoa com quem Eu mais interajo É a live Na minha vida Nos últimos dois anos Tá ligado? Porque se eu passo Oito horas por dia Em live Oito horas dormindo Eu tenho o meu tempo Sozinho Tenho o tempo que eu interajo Com os meus parceiros Com a minha mãe Só que a live É o que eu mais Fico fazendo Tá ligado? Agora quantas horas Será que eu já fiz De live no total? Será que chega Dá pra ver? Dá pra ver Será que chega Tipo umas Live time? 11 mil horas 10 mil horas Chega Não dá pra ver Na própria Twitch Não, não, não Mas tipo Vou pegar dois anos Que você ficou no Facebook Não tem essas porcas É, eu quero ver Do total Quanto tempo de live Eu já fiz Ah, mas Facebook Dá pra fazer uma conta Porque você sabe Se o seu contrato Tinha número de horas É mesmo Dá pra ter Não, mas eu fazia o dobro Ah, eu fazia mais Eu fazia mais Mano, ó Eu vou pegar aqui agora Porque eu não saí da Twitch Eu queria saber Como se fosse Tipo, sei lá Um CS Que eu tenho mil Ver o seu Desde o janeiro Do um ano atrás Um ano? Janeiro do ano De pra cá Eu acho que só nesse tempo Você deve ter feito Uma cinco horas Tem como ver Analytics no celular? Tem Só que você tem que apertar Aquela configuração Que vai pro modo navegador Tá ligado? Vamos aí Não, vê live time, Malty Pode ver live time Tá, live time Calma Você tá olhando Vamos fazer um bolão Quanto você acha que o Malty Mano, o Malty Nossa O Malty deve ter umas Dezoito mil horas Mano, o Malty em quatro meses Em quatro meses O Malty faz mil horas fácil O Malty deve ter aí Umas Oito K a hora streamada Não, não, não Errei rude Eu mandei dezoito mil Errei feio Você deve ter umas treze quinhentas Treze? Treze Confirma Vamos lá Ó, vou ver agora, hein Analytics Aí vou botar All time Ó Quatro meses mil horas A vida toda Não, vocês estão chapando Mas seis mil horas Mas seis mil horas Não, vocês chaparam Quanto que eu falei A primeira vez, então? Treze quinhentos Não, você falou Estão preparados? Tamo Seis mil e seiscentas Eu falei quanto? Falei seis mil Eu falei dezoito mil, mano Cara, então assim É cabuloso pensar Que eu tenho Três mil e quinhentas horas De Fortnite Duas mil e poucas de Dota Mano Como que vê? Eu quero ver Abre seu dashboard Aí você vai clicar no A Eu tenho que abrir no navegador Ou eu posso abrir o aplicativo E eu consigo abrir o aplicativo Navegador Você clica no AA E aí põe aqui Request desktop e website Putz, mas entrar pelo navegador Vai ser treto, hein Eu não tô logado Não, eu gosto Mano, seis mil Pô, você tem três mil Hora de Fortnite Como que loga? Ou então Seis mil e setecentas Eu devo ter mais horas Por mais que você se simir muito Mas que hoje em dia Se pá que a longo prazo Eu devo ter Clica no Azinho No dois A Eu devo ter mais horas Aparecido Porque, pô Fiquei dois anos e meio No Facebook Ano do Facebook Fiquei um ano na Twitch Aí você pode ver Tem as lives que eu fazia No YouTube antigamente As lives que eu fazia Na Twitch antigamente Não, seis, seis, seis Era mais live Eu devo ter umas oito mil horas No último ano? Então, só no último ano Vai ser umas duas mil Três mil, se pá Umas duas Três mil Um funcionário da Twitch Me mandou uma mensagem Falando assim Ei, Mauro, tudo bem? Cara, tô vendo Que você tá fazendo Muita hora de live Tá tudo certo Assim Porque, tipo assim Eu entendo Era É um bagulho preocupante Tipo assim Como que bota all time? Clica lá no No mês da esquerda Vai que ele não come tão bem Vai que ele não come tão bem Vai que o cara tá zoado Vai que o cara tá zoado da cabeça Vai que o cara tá zoado da cabeça E essa Esse é o A forma dele No mês da esquerda 2016 Isso De ele Tá ligado? Não, mas sabe o que eu percebi? Faz Tipo assim Pra mim é o inverso Eu tirei uns Treze dias de férias Nesses diazinhos Delícia, né? Mano, delícia Caralho, quantas horas Vocês acham que eu tenho? Você? Mais do que eu, com certeza Eu acho que você deve ter umas sete Oito Nove mil e trezentas Mano, eu tenho menos que você Hã? Eu tenho quatro mil novecentos e sessenta e nove horas Facebook, pô Caralho Não, se eu for pegar o Facebook É, pô Você ficou um ano ou dois no Facebook? Um Foi um dos primeiros a voltar pra Twitch Mano, deve ter tido Pode pôr mais umas mil e quinhentas horas aí Mais umas mil horas Ah, tem Foi dois mil e dezoito Dois mil e dezoito Foi no primeiro de janeiro de dois mil e dezoito Comecei a fazer sete horas da noite CS lá em Berlândia Vazou o número do Guaxinim Vazou Vazou o número do Guaxinim Vazou o PK Mandando putaria de emojis O cu do mar aberto, né? Então, mas o que você ia falar? Você ficou treze dias fora Fiquei treze dias fora E a maior parte do tempo Eu tava mais bad do que feliz E agora eu voltei a streamar essa semana E eu tô bem Sabe qual que eu acho que é o bagulho? Eu sinto que eu preciso de equilíbrio Eu tenho que trampar Eu tenho que me sentir útil Porque se eu fico só vagabundo Eu me sinto um média, bro Só guarda aí Eu não sou vagabundo Eu não sou Eu acho que a O esquema que mais faz sentido de férias pra mim Que eu acho que eu mais me sinto bem É a cada, sei lá Quinze dias Tirar uns cinco Ou menos Sei lá, cada um mês Tira uns dez Uns oito, tá ligado? Porque não tem essa parada Não, não tem esse Não, pô Oito em um mês Você trabalha vinte e dois dias, porra É só um jeito de isso Eu prefiro seguir o cronograma Eu prefiro seguir o cronograma da escola De fim de semana? Trabalha dia de semana Fim de semana você tiver Ah, mas é Porque nós trabalhamos Trabalha dia de semana Fim de semana não faz nada O Zé me falou Ah, não Fim de semana eu fico mais suave Que eu não trabalho Eu falei Como não, pô? É domingo Ontem você tava gravando Hoje você tá gravando Do balela a gente não tem mais o fim de semana Realmente Mas ainda tem A gente grava de duas em duas semanas Então a gente tem De duas em duas semanas Tem um final de semana pra nós E é mais ou menos também Mais ou menos É mais ou menos A gente vai fazer isso Mano, mas e se o balela Tomar uma magnitude maior Eu boto fé que talvez Não deu acho Vamos ver Vamos ver Mas eu prefiro tipo Fazer isso De ficar fim de semana sem fazer Aí chega junho Aí eu tiro ali Umas duas semanas Um pouco mais pra menos Talvez uma semana Por aí Aí final de semana E os caralho Por exemplo Agora eu fiquei 16 dias fora Sim Não, mas isso tá certo Tá certo E foi mó da hora Tá certo Fiz um monte de coisa Que eu nunca tinha feito Eu fui fazer massagem Em pouco tempo Você viveu mais que anos É, mano Eu fiz massagem É mó da hora Fazer massagem É que Pode falar Não, eu ia falar um negócio idiota Porque eu tava deitado na maca Lá e eu tava meio constrangedor Assim Porque eu tava de sunga descartável Porque tipo O pau fica muito molento EVA não É porque Aqueles tecidos TNT Não, é tecido zoado É tipo TNT TNT, sei Aí eles dão uma sunga descartável Pra você ficar Que cor, né? Branca Era azul E era do tamanho único Não, e era do tamanho único E a coxa Era tipo Ela é pra servir pra todo mundo Tá ligado? Então era aquela coxona A bola vazando Vazando a bola do calangão E aí eu tive que colocar um roupão Tá ligado? Aí eu coloquei o roupão Mas aí eu tava suave Aí eu tipo Lá no quartinho Fechado Eu te tirei o roupão Fiquei só de sunga E daí tem na maca assim Tá ligado? Com a bunda pra cima ou pra baixo? Com a bunda pra cima Daí a moça colocou Mas tranquilo Mas depois virou, né? Depois eu virei Mas aí ela deixava Todo meu corpo coberto E ela massageava meu corpo Assim, tipo Meu braço Ela só tirava o braço Fazia Ah, isso é legal Aí eu tava virado pra baixo Assim, né? Esperando começar E tava aquela situação Constrangedora Porque era um silêncio E a musiquinha no fundo Cheirinho gostoso Incensinho Aí antes de começar A gente tinha escolhido A essência do cheiro do creme Que dá pra escolher Aí eu tava lá De boa assim Esperando Olhando pra baixo Assim Ainda não tinha começado Aí a moça começou a fazer assim No meu rosto assim Porque eu tava naquele bagulho assim Ah, chamando a atenção É, ela começou a fazer assim Aí eu fiquei Mano, ela tá me chamando Aí ela tirou Aí eu Tá Aí ela voltou E fez assim Aí eu Mano, ela tá querendo Conversar comigo Ela tava botando o cheiro Ela tava botando Pra eu cheirar Aí eu Mano, ela tá me Pra eu falar alguma coisa Mas não sei o que vai de olho Que a bacia agora Você já sabe como funciona Aí depois ela fez de novo Não, mano Por que ela tá fazendo isso Aí eu Ah, ela sentiu o cheiro É que tem uma palavra Que é universal Independente da situação Você fala assim Oba Ela já entende Que você quer alguma coisa com ela Dá uma chiscada É Dá uma Meio constrangedor Mas foi mó da hora Fazer massagem É Nunca tinha feito Você falou que você tirou 16 dias Como você se sentiu tirando 16 dias? Foi uma das melhores coisas Que eu já fiz Sério? Foi uma dos melhores recessos Que eu já tive Esse pá Eu senti Antigamente Você não sentia uma responsabilidade Muito grande? Eu sentia isso no passado Tá Hoje eu tô foda-se Hoje eu priorizo o meu descanso Porque eu sei que eu trabalho Às vezes Sete dias por semana Durante meses Mesmo que as pessoas não vejam Tá ligado? Porque eu tô começando a fazer várias coisas fora Sim Aí Aí quando eu tirei 16 dias Falei Mano, foda-se Eu não ligo mais pra nada Eu volto Eu não realmente Não tenho mais Sei lá Eu não ligo mais pra muita coisa Entendi Eu entendo Cada vez eu ligo menos Se eu ficar tipo Um mês fora Eu vou voltar da mesma forma Que eu tava antes E independente da repercussão que tiver Se tiver menos eu não tô cagando muito Então Qual que é um bagulho? Eu vou perder o streak dos subs Exato Eu penso que eu vou perder o tanto que eu tenho Que vai diminuir minha renda Eu acho que não Eu acho que eu fidelizei uma galera Que realmente me curte Eles vão sentir minha falta E quando eu voltar Eles vão estar lá de novo É É Ah não Tipo assim Eu passei Ah não Isso é verdade Eu tirei as férias Tá há poucos anos De mesmo tango de subs Voltou É mesmo É mesmo Muito louco É eu tirei 22 dias Tirei não Vírgula Que eu viajei lá pra Suécia Mas eu fiquei 22 dias Basicamente sem fazer live Ah seu cu Não De verdade De verdade Não Mas eu fiz IRL Tá eu tirei 15 dias então Vai E foi um bagulho O número de subs caiu Tipo assim Caiu uns 40% Porque né Você fica sem fazer live Mas depois quando voltou no primeiro dia Tô com o mesmo número de subs Não é verdade Vocês tão falando a mesma Ô na primeira live que eu fiz nesse ano Veio muito sub É Porra olha o Alan O Alan se eu não me engano Na primeira live Que ele voltou das férias Tinha 6 mil novos subs Você vê É verdade É verdade É verdade É verdade O Casimiro deve ter estourado De santo na live dele Que ele pegou O cara voltou Nossa Não era nem uma live Era mais uma live normal do Casimiro Não que não seja especial Todas as lives do Casimiro Mas tipo assim Não era nada fora do comum Do que os lives Sim 130 mil pessoas Mano mas assim E sabe o que eu acho legal O Casimiro tá um Mas eu não acho que Tipo assim Vamos supor que tá todo Vamos supor que a Twitch inteira tá um Eu sinto que todo mundo vai tá do seu jeito E o Casimiro vai tá lá Pei Porque ele trouxe uns manos do futebol Trouxe uns manos do futebol Mas isso é bom Porque a bolha da Twitch tá aumentando Não tinha muito futebol na Twitch Pô Hoje em dia tem o estágio O estágio faz um conteúdo com futebol também Eu gosto quando o Alan termina a live dele Aumenta uns 500 pessoas na live Mano Não reflete mais em mim Não reflete em mim Não RP Se o Malte não tá um Eu tenho bastante view Mas eu também Não RP Em questão dos streamers de RP sim Mas assim Você pode tá estralando no RP Eu posso tá vendo vídeo no YouTube Que a minha galera tá lá suave Sim Eu tô acostumado a ser segunda opção Quando o Selby tava fazendo live E aí acabava a dele Ela sempre vinha mais pra mim O Calango sempre foi isso E o Calango falava isso na live Falava Ô galera O Selby terminou a live né Obrigado aí por tá vindo agora Valeu Eu adoro quando o Selby terminou a live dele Sejam bem-vindos aí família Já deixa o meu sample Porque o Selby tem demais hein Já deixa em mim Agora ele não tá extremando Estouro a boca Langando Porra Eu fiquei feio A hora que ele falou Eu vou tirar um tempo Eu falei Porra Caralho Não 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 Agora é hora Mano você tá precisando mesmo Ô men Que da hora Que vai tirar um tempo Não no primeiro dia Eu falei Ô galera Agora você não tá fazendo live Aí vou converter Eu sei estudo pra gostar de mim Eu falava desse jeito Esse porra Que geral É mano Vou fazer a Como é a Manipulação cerebral Manipulação cerebral É que um bagulho que acontece É que Tipo assim Muita gente que Estuda E que trampa Em trampo convencional Tem aquela visão de Porra Mó da hora Estrinha um bagulho autônomo Você faz seu horário Você é seu chefe Você não responde pra ninguém Tipo assim Você que comanda Ao mesmo tempo Se a gente fica 15 dias fora Quem se fode é a gente Tá ligado Diferente de um trampo convencional Se foder é relativo Não Se fode não Mas tipo assim Reflete diretamente na gente Sacou Se você trabalha numa empresa E você tira 15 dias Foda-se a empresa Sinceramente Ninguém se preocupa com a empresa Que trabalha Se preocupa com Fode sim É porque você não liga mais pra isso Eu acho que hoje em dia A gente já tá num ponto Que não é mais assim Tipo Eu quando eu não Por exemplo Quando eu dependia da grana Da Twitch Por exemplo De beats e sub Pra pagar minhas coisas Aí sim Aí seria um problema Mas hoje por exemplo Foda-se A gente tem contrato Sim Com o contrato também Ah não Hoje em dia é outro É então Mas é um patamar Que nós lutou Tipo assim Que nós Era o dream Lembra que nós comemos Era o dream Tipo teve uma época no Brasil Que duas pessoas tinham contrato Era o dream Era o dream Era o sonho do sonho É o dream De todo criador É o dream É o dream Nossa Mas tipo assim O que eu tô dizendo É da mesma forma Que é muito bom Trabalhar autônomo Porque a gente faz Nosso horário A gente é nosso chefe A gente controla tudo Ao mesmo tempo É um problema também Porque se dá um problema Se a gente Se ela ficar doente É Parece que serve o contrato Parece que serve o contrato Mas tipo assim Numa empresa Se você ficar doente Ah tudo bem Alguém vai te ajudar Vai fazer o seu trampo Seu chefe vai entender Tipo assim Criar conteúdo Sozinho Não trabalhando Pra uma empresa Beleza A galera pode entender Que você tá doente Mas ainda assim São dias sem trabalhar Tá ligado Sem trabalhar É foda E querendo ou não A gente até tem um público Que é muito fiel a gente Mas pô Se você ficar muito tempo Sem fazer live A galera vai assistir Outras pessoas Vai começar Vai ficar fiel A outro criador Vai Vai Mas sei lá Isso é uma responsabilidade Que eu sinto muito Que eu acho que é o que o Zero falou De ficar 13 dias sem fazer live Tá ligado É Mas tipo assim A hora que eu voltei Mano Eu tipo Eu entendi Eu entendi o que o Calango falou Eu acho que eu tô No mesmo patamar do Calango De no fim das contas Não importa mais tanto Não é que nós contratamos Tudo bem Não Porque nós já passou Uma parte boa do percurso É porque tipo mano Eu acho que tipo Eu passei o ano inteiro Construindo compromisso de live Eu fiquei fazendo segunda a sexta Sim Todos os dias do ano Aí chegou o meu momento A gente sabe como a gente se dedica a isso Então aí chegou o meu momento de recesso As pessoas sacaram Tipo Ó mano Esse cara aí trabalhou o ano inteiro Vai descansar Agora Ano que vem Não é e volta Não Isso é muito foda Tá ligado Isso é muito foda O pessoal apoia muito a gente descansar Eu sempre raiva Porque assim Última live do ano E primeira live do ano São sempre mais raipadas São raipadas E eu acho que Mais do que isso É Quão foda é A galera entendeu O descanso que a gente precisa Tá ligado A minha primeira live da semana Também é sempre muito boa É mesmo? É A primeira live da semana É sempre raipada Ah é que eu sou maluco né É eu sou maluco Eu sou nóia Ah você não tem a primeira Você sempre tá na primeira É eu sou nóia Mas eu vejo isso O calango também Que fazia isso Que eu via Terminava a live sexta Era um bagulho tipo Pô galera Bom fim de semana pra vocês E nos vemos na segunda Isso é da hora É isso eu tenho Já tem um tempo Isso é da hora Isso é da hora Eu falo toda vez Eu falo Bom demais essa semana aí mano Tamo junto Semana que vem tô de volta Sim Final de semana eu sumo Sim Não falo nada Mano eu nem Tipo eu fico olhando o Twitter Porque eu sou Eu gosto Eu também Mas eu não Não tweeto nada Eu não posto nada no Instagram Eu meio que sou Foda-se Vai dar seus rolê Vai fazer suas coisas Mano até rola uma parada As vezes da galera da live Fala carai zerão Mas você Tipo assim que nem agora Eu vou voltar a fazer a live só na quarta Minha última live foi sexta Nossa Sábado, domingo, segunda e terça Por que segunda e terça? Segunda nós vai no podcast Qual? No flow Nós vai no flow Eu vou voltar segunda de madrugada pra minha casa Eu tô desde a segunda passada em live Mano eu preciso descansar na garganta Eu falo demais É porque Mas é que Eu vou descansar Sim Mas é que vocês tem outra Vocês gravam balela no fim de semana A galera entende isso pra caramba Uma bosta Entende sim O que? Gravar balela no fim de semana Tô louco pra ficar na minha casa Gostando o saco Jogando um videogamezinho Não dava pra fazer de semana Tô brincando Eu adoro pra caralho fazer balela É, eu tinha que morar aqui É que mano É muito mais tranquilo do que fazer live isso aqui Bem mais de boa É rolê isso aqui É rolê Porque mano a gente chega aqui Tô bebendo cerveja É a gente chega aqui Fica trocando ideia Tomando milk cheio Vamos gravar Vamos gravar Aí grava Trocando ideia Aí depois a gente vai pro lugar comer Não tem como Porque fica inventando moda De fazer vídeo extra Tem que fazer música com o Lucas Tem que fazer clipe de rap Não sei o que Ah tomar no cu Não, dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho Mas é muito legal que a galera reconhece Tipo assim Recomenda que descanse Quando a gente fala que vai descansar A galera fala da hora Não, suave Suave Isso é da hora pra cacete Mano e é cabuloso o Malte O jeito que o público meu É entrosado com música Mano Por causa do que eu faço Isso era um sonho que você tinha É o influencer Mano eu sou influencer Mano eu fico felizinho Você lembra que eu te falava Quando você tava no Face Lembro O Zero tava no Face E o Face tinha uma parada Que tipo Só contava pro contrato Live de jogo Live de música Tipo live IRL E o Zero não é o Triple A Igual Calangão Exato Que vai pegar um dia Pra jogar 5 horas de um jogo Pra zerar Às vezes sim Mas não sou todo dia Tô jogando Zelda Ó que da hora 80 horas de jogo Vou terminar Já tô com 20 Não tô com 30 Mano eu já ia pesquisar 80 horas eu nem vou Não vai É o Calangão foi assim com o Hollow Knight Não foi que você ficou meio assim De jogar Porque o jogo era longo É eu fiquei puto Os caras falaram no chat Calangão tem 100 horas mano Não terminei E eu fiquei Mano você tá ficando louco Que eu vou jogar 100 horas Eu vou ruxar a história principal E foda-se Aí eu fui ver Eu tô com 85 horas Essa porra E o Cellbit Que já zerou o jogo As 3 vezes Fica voltando Pra fazer o negócio de novo É Não mas é porque tem uns bagulho desafiador Tem tipo Tem como você zerar o jogo 100% E tem como ir até 112% Porque tem uns bagulho extra Tipo tem por exemplo O Coliseu Que você tem que matar Todos os bosses do jogo Num 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 Numa paulada só Tá ligado Tem uns bagulho meio assim Mas eles ao mesmo tempo Te atacando ou não? Tem alguns que são Tipo mais de um boss Lá do começo do jogo Que é mais fraquinho Tem dois Aí você mata os dois Aí depois aparece mais uns cinco bichos Aí depois tem mais uns dois bosses É assim Aí você tem que passar isso tudo Pode pá Então e era um bagulho Que eu falava muito pro Zero Eu falava mano Porque você tinha medo De voltar pra Twitch Porque o Facebook era contra Não eu achei que eu ia voltar pra Twitch No primeiro mês Até que ia dar bom E depois eu ia voltar Porque era pro Facebook Porque eu fiquei muito tempo longe Dois anos e meio Sim Mas porra A galera A galera Raipava Você voltar pra Twitch Muito Era um sonho da galera Porque assim Levantaram hashtag No Twitch Mano Você foi pro Sua gente em Topics Não Isso aí foi muito do nada Porque eu não tava esperando Ser demitido Aconteceu Foi no meio do game Foi no meio do game Eu demiti E você fez uma live lá Que título que você botou? Ah eu chutei o Bound Ele fez uma live Botou um título lá Que era Eu não fui Profissional Por mais que eu tinha motivo Pra tudo que eu fiz Ah mano Eu fiz a descrição da live Com tudo que o Facebook Tinha de ruim No título Tudo que Tá ligado Eu fui Eu vacilei Mas os Tipo assim Não quero entrar Mas os dois lados Eu tinha razão Eu tinha razão em tudo Que eu tava falando Exatamente Mas em falar Por mais que eu tinha razão Eu não devia ter falado Eu devia ter Ficado no prejuízo E quieto No máximo Eu discordo Sabia? Você acha que tem que chutar o Bound? Você tem que ser Você tem que ser um revolucionário É que assim Não vou falar que é isso Que o Facebook fazia Mal com o ex Da Facebook Não mano Tipo assim Tá É importante que a galera saiba Que os caras não são mil maravilhas Não são Assim como a Twitch já teve muitos problemas E eu não acho problema o criador falar dos problemas Porque é importante a galera saber O que a gente passa Com quem a gente lida Qual que é a situação que a gente tá Tá ligado? É O que fez eu questionar Dinheiro e cabeça Exato Caralho Cabuloso E você tinha um medo de voltar pra Twitch Muito E não ser a mesma coisa Mano E hoje eu fico duas horas falando de Beatles Aí eu vou lá e começo a falar do Pouca Começa a ouvir música Começa a ouvir música Toca um som Aí eu olho Será que tem gente caindo? Tá lá o mesmo tanto de gente É E a galera Caralho Zé Que som louco Caralho E você vai e pega um gelo pro Calangão Aí eu vou lá e pego um gelo pro Calangão Aí do nada mano Essa música dá vontade de tocar Eu vou lá e fico de pé Eu fico até o final da live só tocando violão E o mesmo todo A melhor coisa que eu fiz Foi não ter o número de espectadores Em nenhum momento durante a minha live Ah não Eu não olho faz muito tempo Melhor coisa Melhor coisa Porque Se você Hoje em dia eu olho Mas eu não ligo mais Eu não ligo mais Tipo assim Porque antigamente eu olhava Porque era uma preocupação Pô será que isso que eu tô fazendo Tá Tá Refletindo bem Só que mano Eu percebi que O mal tipo uma live Com pouca gente Era diferente do mal tipo uma live Com muita gente Da mesma forma que Mais próxima Você fará essa parada É tipo assim Da mesma forma que Ter muita gente na minha live Me fazia mal Porque eu ficava pensando Pô o que eu vou falar agora Será que eu vou falar uma coisa Que a galera não vai Não vai gostar Será que eu vou ter uma atitude Que a galera vai sair da live Isso é horrível Porra Ficar baseando Já tive isso Quando eu ganhava gank Quando eu pegava 200 reais Então Mano Eu tava trocando uma ideia Com uma menina hoje Que foi pra front page da Twitch E ela tava com 7 mil pessoas na live dela E eu falei Mano Eu já fui pra front page Pra nunca mais Porque é uma bosta É uma bosta fazer live Pra quem não é sua comunidade É Porque Quem assiste a gente todo dia Porra Se a gente começar a falar De Como foi a vez Você cagou na casa do Calan E entupiu a privada dele Porque a privada dele Era em cima de um toquinho Sei lá Foda-se Galera vai tá dando risada E vai ouvir Agora Imagina o maninho Que entra na nossa live Pela primeira vez Que tá na front page E vai falar Porra Que assunto merda Tomando cu E eu tô lá falando de cu Do nada Tá ligado De como raspar o cu Aí eu já saio como agressivo Pra um viewer É Mano Eu não gosto de De gank e ride Por mais que seja muito legal Por isso Porque eu fico meio estranho Tipo Putz Não estou falando pra minha comunidade Não estou falando pra minha galera Tá ligado Às vezes É Às vezes Tipo assim A pessoa se porta de um jeito E chega uma galera Se portando de outro De cria um caos na live Dessa pessoa É Tipo assim Eu acho que o gank É muito mais benéfico Do que maléfico Sim Mas eu entendo Esse ponto Sim Entendo pra caralho Tipo assim Você Calando Você participou do Bate ou repassa Como é que é o nome Do bagulho do Cid De namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Chuleps ou chulapa Como é que é É o B Zap ou calote Zap ou calote Como é que foi Chuleps ou chulapa Tipo assim Saber que você tava Pra 40 mil pessoas Estavam assistindo você Foi meio terrível Eu não vou mentir Mano O Cid me chamou Tá ligado Aceitei participar Porque ele era meu brother Mas foi meio terrível Foi uma situação Que eu não queria passar de novo Foi constrangedor Mano Eu nunca fui esse Cara que sabe falar Com mulheres Nossa Eu também não E aí Pra 40 mil pessoas Ter que flertar É foda Então Porra Não E eu sou Os Fiscal de Não era Especialista Do chat E não era pra eu Flertar Porque não sou eu Que tô competindo Pelo zap delas Exato Elas que tava competindo Pelo meu zap Eu só tinha que ficar lá Ouvindo Tá ligado Mas aí os caras Começaram a falar Calanga é cabaço Meu Mas aí Era pra eu falar nada Elas que eram pra me conquistar Mano Mas eu falei na minha live A galera Eu fui fazer react Falaram isso Falei rapaziada Entenda a situação Parada assim E fazer umas piadas Em cima disso E aí Às vezes Quando você faz isso Com muita pessoa Vendo É meio Vergonha Assim Tipo Tá ligado Se a pessoa não rir Não é só ela Que não tem Você Ela ficou você E as 40 mil pessoas Exatamente Tá ligado É muito mais fácil Você desenrolar Sem muitas pessoas Te olharem Ah não Eu sou cabaço Eu não nego Eu sou cabaço pra cacete Cabaço Eu sou o literal da palavra Assim Quer dizer não Literal da palavra não Mas assim Cabaço pra dar em cima Não sou É eu não sou dos melhores Também Mas eu até desenrolo Nossa eu não desenrolo nada Pega um papelzinho Sim Sim Eu não falo 50 pessoas é zoado Mano me dá um violão E põe 50 pessoas Eu travo E outro bagulho Travo E outro bagulho Se você estiver falando Pra 50 pessoas A não ser que elas comecem A gritar a mesma coisa Você não tem uma mensagem No chat Quando todo mundo Começa a falar a mesma coisa É como se tivessem 5 mil pessoas Gritando pra você Cabaço 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 Tá ligado? Igual o Chaves na vila Quando ele A coisa de ladrão Ladrãozinho Ladrão Ladrãozinho Vai passando Ladrão 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 Eu amo essa música Tadinho E não foi ele Que roubou o bagulho Foi o ladrão Que foi o outro Ladrão Ladrão Não teve um episódio triste Também Que o Chaves Ele vai vender Churros Eu acho Com o Seu Madruga Na caçada E aí ele fica com fome Come os churros E aí Seu Madruga Fica puto Eu acho que é isso mesmo Depois ele descobre Que o Chaves comeu E ele fica tipo Não vou Tadinho Só tava com fome Tem vários E o filme do Didi Quer ser criança O Didi Quer ser criança Que ele pega Dois pãozinhos Pão com epa Assim com nada Aí ele tinha visto Num negócio Com um sanduílão Com presunto Aí ele vai lá Pega uma revista Que tem uma foto De um presuntão Aí ele começa a recortar Assim O presunto Nossa Aí ele bota Bota a página da revista Num sanduíche Não dá um coraçãozinho Dá um coraçãozinho É o do seu Um caos no Damião Esse é né Não sei Mas eu tô ligado Esse bagulho que você tá falando Mas eu não sei Do bagulho que você tá falando Mano esse bagulho que você falou De não ver as views É cabuloso Porque faz um tempo Que eu não olho Tá ligado Aí essa semana Minha live tava estralando De views E a galera Caralho Zé Tá famosão E a live tava rolando Do mesmo jeito Eu falei Isso é bom Porque quem tava lá Queria estar Porque eu não tava fazendo Uma média Porque tinha mais gente Exatamente Isso é da hora Um bagulho que me incomodava muito É sei lá Na época que O auge do RP Que a gente fazia a live Mano pra 8 ou 10 mil pessoas E o Shelby ainda fazia a live Ele tava jogando um jogo indie A galera me fala Nossa tá com mais views Que o Shelby Isso me deixava puto 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 Eu ficava puto de verdade Eu acho ótimo Quando eu tô com mais views Que o Shelby Isso nunca aconteceu Mas quem sabe um dia Eu lembro da época Que nós fizemos um personagem Que jogou no CDA um dia Minha live tinha 10 mil pessoas Cabulou Aquela vez que rolou os bandas O seu Among Us Nossa Mano Tinha 10 Melhor coisa Melhor coisa Jogar Among Us E cair de impostor Alan Stralano 120 mil pessoas Selbit 80 mil Calangão 10 mil Mas aí sai de impostor Vai pra 30 mil É Porra Muito foda Fica Caralho mano Que absurdo Mano O Facebook Eu tava com a minha 600 pessoas No Among Us Eu era 2 e 500 Pra 3 cacos Fazendo Que o R-Code Do maluco no pedaço Os cara saia Nossa Isso aí refletiu bem Isso aí envelheceu legalzinho Coisa doca Coisa boa Legalzinho Mas era assim As pessoas saiam Vinha na minha live No Facebook Tão de gente com a Among Us Porra 2.500 pessoas no Facebook É umas 10 mil Pra mais Eu lembro que a primeira vez Que eu fiz live no Facebook Ficou com 8 mil pessoas Aí eu fiquei Caralho Estourei a boca Na próxima já tinha mil Na próxima já tinha 200 Mas é aquela manipulação Lá do Colocar o tráfico É Colocaram Aí tinha o mano da Índia O mano que viu Jesus nascer Colocaram tráfico Não é Pagaram impulsionamento Tráfico é Começou a recomendar Para os árabes Tráfico Eu nem percebi Que eu falei Ah Eu lembro disso Mano eu lembro que Uma vez o Felbis viajou Para a Alemanha com vocês E ele foi fazer uma live No Facebook Eu fiz também Eu fiz também E os caras impulsionaram a live Era só tipo indiano no chat Mano não impulsionaram a minha Eu tinha 700 pessoas Mas era só a minha A minha não mano Porque eu não estava na lista Era só em português A galera falando Não Galera no chat em português Melhor do que 6 mil pessoas Falando indiano e árabe Nessa viagem na Alemanha Eu gravei uns 35 documentários em inglês Eu não vi eu e nenhum Eu acho que o meu inglês foi tão zoado Que os caras Mano esse moleque não dá Eu acho que os caras falaram Mano esse moleque não Ele acha que ele está falando Mas ele não está Mano As gafas que eu cometi nessa viagem Mal Te dá moral mesmo Mano Conta alguma Conta alguma Todas Mano tipo assim Vamos lá O cara O cara parou Para trocar ideia Com nós no parque Aí ele Não sei Acho que ele foi perguntar As horas Assim Daí o Zero respondeu Daí ele falou Ok Good evening Um bagulho assim Tá ligado Para despedida Yourself Mano mas na minha cabeça Eu sabia que eu ia falar Não foi por causa Não é porque eu não sabia o inglês Na minha Eu ia falar sei lá Um U2 Não é a banda Mas ele também Você também Mas daí aconteceu Yourself Não tem o do Tonight também Qual que foi o do Tonight? Tem o do Tonight Eu não lembro do Tonight Eu lembro do Kitchen Mano o Phelps que sabe É do Tonight Nossa do Kitchen Nossa essa você vai rir Chicken Frango Kitchen Cozinha Já pensa no restaurante Quem não é have a kitchen Aí o garçom Mano mas eu pedi na moral Aí todo mundo ficou Meio que assim Para mim assim E o garçom ficou Começando que ele ia rir Aí eu caí na real Tá ligado Do que eu falei Mano mas o franguinho Do cara era zica Era zica Era Agora era zica Por que? Porque a gente estava em Amsterdã Ou porque realmente era zica Não era boa Aí pega uma boa né Era bom Eu também acho que era gostoso Acho que não teve uma comida ruim Que vocês comeram lá né Teve Não teve Teve um lugar apimentado lá Que eu não dei conto Ah é comida indiana É foda O nível de pimenta era muito picante É foda Eu comi uma comida tailandesa também Que o arroz era apimentado E aí Estava comendo sei lá Era um molho apimentado Eu falei mano Tá quente Vou lançar um arrozinho Para dar uma moral Arroz apimentado Pra cacete Zumado 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 Mano mas qual que é a fita do meu inglês Olha o jeito que eu falo em português Já é complicado É Aí imagina o inglês É a mesma coisa Só que com menos conhecimento Aí dá o que acontece É Não é muito engraçado Às vezes nós estamos conversando E começa a ser uns bagulhos aleatórios Assim Vem umas palavras Mano mas eu desenrolo no inglês Se precisar Mano eu acho que eu misturei as histórias Mano Eu acho que você falou Tonight Ao invés de Yourself Nesse pedaço O Yourself foi outro rolê Foi quando a pessoa falou Thank you Depois que você entregou um dinheiro E aí você falou Yourself Eu acho que foi isso Prometeu um You're welcome Yourself Eu acho que foi isso Eu acho que o evening Ele mandou um tonight Tonight Ô Malte E adrenalina Teve um dia Que nós foi num pub E eu bebi muito E eu tava mal E precisava dormir Tá ligado Eu tava tendo problema Pra dormir O jet lag tava me fudendo Tá E depois tinha que ir pra Como é o nome do evento? Ah Gamescom Gamescom Copenhague Não Copenhague não É Colônia Isso Só que pra ir do hotel Pra Gamescom Era um rolê Eu tinha que pedir umas informações Eu tinha que chegar No certo portão Tá ligado? Só que pra um rapaz Que tá sozinho Na Alemanha E tem que desenrolar o inglês É que ele dormiu Mais que todo mundo Ele foi o único Que ficou no hotel Aí eu tive que ir sozinho E na Alemanha Que não é o lugar mais Não A galera lá Interior Colônia Não é Alemanha Turismo Não é Frankfurt Não é Tá ligado? Aí o inglês lá Não rola muito Mas eu consegui desenrolar Numa boassa E não passei perrengue Mano o cara falou Isso é da hora pra caralho Quando você se sente capaz Eu me provei Tipo Não é quando eu e o Mount A gente se perdeu E foi se encontrar no metrô Porque você foi de bike E aí começou a chover Acabou sua bateria Nossa É mesmo Aí a gente apostou uma corrida A gente tava em Nova York Daí o Mount Falou mano Vamos andar de bike É porque eu tava fazendo live Se eu fosse pro metrô Ia cair a live É eu falei mano Nem fudendo que eu vou de bike Porque a gente andou de bike mais cedo E eu morri Tá ligado? Mas tinha morro? Mano era muita Não é porque Eu tinha uma subidinha Não é porque lá a gente não tava Em Manhattan A gente tava no Era no Brooklyn? No Brooklyn Era Brooklyn Aí Brooklyn não é mais tão reto Tá Aí enfim Aí eu tava cansado pra porra Aí eu falei mano Eu não vou de bike nem fudendo Ele tá Então você vai de metrô E aí eu vou de bike A gente se encontra aqui Nessa situação aqui ó Eu falei mano Isso vai dar errado Você sabe né Dele beleza Mas ele sabia que a bateria dele Tava acabando Mas ele falou Mano eu vou torando pau E chegar antes de acabar Nossa Mas vocês correram Foi aí Então aí eu fiquei lá sim Aí tava chovendo Aí eu tipo Desci na calçada E eu fiquei olhando Aí eu falei mano É que tinham duas estações Com o mesmo nome Eu fui pra uma Ele foi pra outra Eu fiquei lá uns 10 minutos Assim E a comunicação Não tinha Não tinha Acabou a minha bateria E qual foi o B.O. Eu fui lá e travei a bike Porque eu falei Cheguei na estação Vou travar a bike Vou descer e encontrar Quem foi pra errada Não Era May Street Eu nunca vou esquecer May Street Era a estação Eu acho que eu tava acertando Que ele me encontrou Eu fui pra errada Eu fui pra outra Eu fui pra uma estação Na May Street Só que a estação Não chamava May Street Mas tava perto Não Era na mesma rua Mas era tipo Papo de 10 quarteirão Nossa Eu fui lá e falei Cheguei Travei a bike No negocinho do seat De bike Do banco Desci lá Cadu calando Não tá E pra pegar a bike E eu sem bateria Aí eu fiquei de a pé Você não tinha uma Prata física? Não, não dava Não tinha como Aí descobri Onde é que era a estação certa Porque eu cheguei Minha mulher e falei Essa aqui é a May Street Ela falou É a rua May Street Mas é a estação Não sei o que lá Nossa E a bike travada Mas o seu inglês Também é bem de boa Não, meu inglês é bom Meu inglês é suave Tipo assim Desenrolar Não tem problema nenhum Pra ser milagre Lá sozinho Só que na chuva Então, mano Tava chovendo Eu lembro que eu até fiquei Embaixo do todo Sabe essas lojas Sabe essas lojas Tipo De Nova York Mais tipo Pra quebrada Assim De Nova York Que é tipo Uma lojinha petitinha Que vende uns A loja que o Miles Morales ajuda Que roubaram a loja É tipo isso Aí eu tava num todo Assim Tinha um cara com fone de ouvido Fumando um cigarro Do meu lado E eu lá no todo Assim Esperando Olhando pro Mal Vendo se ele chegava E eu fiquei Mano Eu quase fui pro hotel Falei Mano Eu vou pro meu hotel Foda-se E eu tava lá Aí eu vi ele Vindo lá com o cabelão Desse jeito Chegando assim Calangão Deixa eu explicar Era um bairro Você lembra A gente foi pra um bairro Que era um bairro Começa com G E era um bairro de judeu Era no bairro A gente não tinha ido No negócio do Coringa Ou não foi Não Não foi esse dia Não foi outro dia Não Coringa não é no Brooklyn É no Bronx Bronx ou Queens Acho que é no Queens É no Queens É no Queens E era um bairro Mas é pra lá de Brooklyn Não Brooklyn é pra baixo Pra direita Bronx e Queens É pra cima pra direita Não Eu acho que Queens É pra direita do Brooklyn Porque o Miles Morales é de lá Ah é? É É Manhattan Daí tem a Brooklyn Bridge Daí tem Brooklyn Mas eu lembro que Quando a gente foi Pro negócio do Pichu A gente foi pra cima É Eu acho que Bronx É lá em cima Queens é lá embaixo Ah tá É Manhattan Daí tem a ponte Daí tem Brooklyn Aí na direita do Brooklyn Tem Queens Tá pode ser Eu vi esses dias o mapa Porque eu falei Mano o Miles Morales Não solta ter por Manhattan Daí os caras falaram Não é Nova York Daí eu falei Mano vocês são burros Filhas das putas Vocês são idiotas É de propósito É mano Peraí ó Depois eles falam Que eu sou um burro Olha lá vocês mano Aí eu fui vir no mapa Ó Queens tá aqui Certeza que ele já jogou T por Manhattan Já É Porra Certeza E aí era um bairro Que eu não lembro o nome Mas era um bairro de judeu E era assim Era só judeu Sabe tipo uma comunidade Todo mundo fechadinho Tipo Chinatown Liberdade Tipo Chinatown Só que mano Era um bagulho Pelo menos o sentimento Que eu tive Que era mais uma comunidade Fechada Para os caras Tentar tipo se manter Tipo as lojinhas O dono da loja Era um judeu É igual É o B&H Foto em vídeo Isso A B&H Tem muito judeu A mini cultura E aí mano Tava eu andando Todo molhado Todo zaralhado E mano Os caras passavam por mim Tipo me olhando assim Porque claramente Eu era um outsider ali Tá ligado Eu não tava Na mesma vibe Que os caras Então mano Eu ia andando Sendo julgado Procurando sozinho Sem celular Na chuva E passava a galera Me julgando assim Tipo as mina Com umas roupas específicas Os caras com umas roupas específicas Com aquela barbinha Que vem sabe E tipo eu ia olhando pra mim Assim E eu mano Quase chorando Não conseguia achar o calan Chovendo frio E aí mano Eu tentava pedir informação E os caras claramente Não tavam abertos A ajudar É mesmo Que pau no cu Ah mano Eu acho que era tipo Era uma comunidade Meio fechada Assim sabe Pau no cu Do mesmo jeito Aí achei o calan Porra Foi mágico Foi mágico Comer uma pizza De um dólar Delícia Tava meio zoado Né Tava Delícia Acho que pra situação Tava um frio do caralho É a gente tava com fome A gente tava tipo Num lugar que era só residencial Era só residencial E a gente andando pra caralho Mano Não tem nenhum lugar pra comer Só casa Aí sabe Um pãozinho azul pra fora Assim Um lugarzinho fino Noisendo Deve ser muito bom Ir pra Nova York com amigo Mano Eu tenho um sonho De ir pra Nova York Times Square Nova York com amigo As Ponte Nossa Mano Esse rolezinho que vocês deram mesmo Deve ter sido da hora Tem uma gente de noite Tentando entrar no metrô Com banana É visão minha Não é mesmo Ah essa história da banana Tô ligado Essa história é boa Essa história da banana é boa Conta aí O que A gente não conseguiu Passar no metrô Porque a gente tava Com casca de banana na mão Foi muito bom isso Tava meio que a lang Tinha acabado a noite A gente tava voltando Ia pegar o metrô Pra ele ir pro hotel E ir pra cada namorado Da minha mãe Passamos assim Uma loja de cookie Mano Foi insta O calango me olhou assim Olhei pro calango Chocolatinho Como é que eu não vou Entramos na loja de cookie Aí mano Ele comprou um cookie Comprei um cookie Na hora de pagar o cara Falou Quer uma banana? É de graça Aí eu falo Como que não Tá tirando Vamos lançar a banana Lógico Aí isso tipo assim Dentro da estrutura do metrô Já tinha umas lojinhas Dentro do metrô Aqui no Brasil também tem Aí Hora de passar a catraca Calanca a casca da banana Uma mão Com o cartão do metrô Na outra Mochila pra tudo Mochila pra cacete Bolsa de câmera Câmera pendurada Roupa Um monte de roupa Porque tava frio Tava grandão Tava grandão Nós não conseguia pensar Sabe o bagulhinho que A polícia não pode passar Com o cachorro E o bandido ficar O cachorro tem que ir Com o bandido Do barquinho Era tipo isso Eu e o Camargo A gente não conseguia pensar De um jeito Eu tinha que dar Minha casca de banana Pro Mount Ele segurava as duas Aí ele me dava a câmera Aí eu passava Aí depois eu entregava Tudo pra ele Entregava tudo pra mim Sem pôr nada no chão Sem pôr nada no chão Só que por algum motivo A gente travou Nesse objetivo Na logística Eu acho que foi uns 3 minutos Até a gente De fato E travou na catraca A galera querendo passar E a catraca era nossa E a fila pôcando E aquelas catraca Que não é só de passar Na coisinha Que cê gira Tá ligado Os metrôs de Nova York Tipo É uma que mexe duas Não, não é nem isso É tipo quando cê vai entrar É barra de cima a baixo Sabe quando cê vai entrar no banco Cê tem que passar na porta de giratória É Porta de giratória É um monte de grade Assim Então tipo Não dá pra passar Não dá pra passar as coisas Ah, então por isso que era complicado E a gente ficou travado Foi, mano Aí esse dia Ele deixou o chinelo dele Nossa, mano Tinha comprado um chinelo E um chocolatinho Na estratégia Eu falei, mano Vou comprar um chocolatinho Que eu vou comer mais tarde Lá antes de dormir no hotel Vai ser da hora E o chinelo Botei na sacola do chinelo Fui sair do metrô Deixei a sacola lá, mano Vai tomar no meu Esse dia eu me perdi também Pelo menos foi um chinelo Pelo menos foi um chinelo Mas eu compro Era o chinelo Pagou uns 40 dólar no chinelo Foi um Acho que foi 29 dólar Mano Aí entrou na loja da Adidas Na quinta avenida Mó lojão parra Fifth Avenue Pica E aí eu voltei lá E comprei o mesmo chinelo De novo Então virou 60 dólar o chinelo Foi Virou 60 dólar Vai marcar de 70 E o chocolatinho Eu fiquei mais puto Por causa do chocolatinho Do que por causa do chinelo Tava louco Com o meu chocolatinho Nossa senhora Que foi, mano Foi um bagulho pensado A gente passou uma loja de chocolatinho E o cara falou assim Ô, vamos comprar um negocinho Pra mais tarde Que vai dar fome Vamos, caralho Entramos Compramos um chocolatinho Comprou um balinho Fiquei tristão Mas calma, você ficou em hotel Ou você ficou na casa do namorado Não, eu fiquei em hotel Ele ficou em hotel Eu fiquei na casa do namorado Da minha mãe Tá, tá, tá Foi mó da hora, mano Desme senti Livre Desme senti tão livre Hotel sozinho? Eu tava tão livre Não, porque eu fiz tudo sozinho Tá ligado Foi a primeira vez Que eu fiz um negócio Viajo sozinho Eu comprei lá Eu fui lá Comprei as passagens Tá ligado Aí eu liguei pro hotel Fiz a reserva Tá ligado Eu liguei interurbano Eu lembro Na live Ligando pro hotel Eu liguei na live Mano, pro hotel Em live Você não sabia Na hora Ai, me ligar É, ela Tipo, eu liguei Eu não sabia como que eu ligava Eu falei, mano Ela falou tipo assim Eu até não sei o que Como posso te ajudar O calão entrou Mano, ela falou Quer a help Daí eu Eu desliguei Eu não entendi nada O que ela falou Aí você ligou de novo Aí eu liguei de novo Aí eu Falei daquele jeitão Né, mano Ela conseguiu entender Reservei E aí eu fui E aí, mano Eu só avisei pra minha mãe Foi pra Nova York Tá ligado É que mano Eu lembro como é que foi Essa viagem Essa viagem foi assim Você ia pra Miami Não, eu não ia pra nenhum lugar Não, você ia assim Você ia pra comprar coisa Nos Estados Unidos Foi a viagem Que você trouxe meu microfone Foi O calão tava querendo Comprar equipamento Trocar de câmera Umas paradas assim Eu queria comprar uma câmera Você comprou a 73, não é? 73 E aí ele ia pra Miami E eu ia pra Nova York Aí ele falou Mano, eu já tava indo Fazer uma viagem pros Estados Unidos Tipo Pra comprar as paradas mais barato Tá ligado? E eu ia pra Miami sozinho Posso ir pra Nova York também? Eu falei Vambora E aí ele veio pra Nova York Ah, então as compras E aí eu olhei a passagem Aí não tava caro Aí eu falei Ah, tá bom Suave Comprei e fui E era tipo Podia fazer isso de novo Qualquer vez Era tipo um mês antes Só que fizeram Era tipo um mês antes Tipo Era dezembro Foi ele em janeiro Eu falei Tá, fudeu Eu vou olhar a passagem Eu olhei Não tava caro Eu falei Caralho Então eu vou Aí eu fui Mó da hora, mano Viajar Não é podia ir pra Nova York de novo Mas podia ir pra Nova York de novo Mas podia ir pra Nova York de novo Mas daí eu queria turistar Não sei se vocês raiam Não, vambora Eu queria ir pra São Francisco Depois eu queria ir pra LA Eu fui pra Times Square Não, tá indo pra Nova York Você falou Eu queria ir pra Nova York turistar Eu queria ir pra São Francisco Mano, e agora dava pra aproveitar Muito mais, hein, mano Porque eu fui Eu não tinha O Mal tinha acabado de fazer 21 Tinha Eu tinha acabado de fazer 21 Não, eu fiz 21 na viagem É, você fez 21 No avião Eu fiz 21 indo pra Nova York Vai pra você ver Então, pra você ver E nós não Nossa Será que a gente pode falar isso? O que? Uns crimes que nós cometeu Ah, a gente cometeu crime Pode falar Eu pedi uma cervejinha Eu pedi uma cervejinha E o Calan queria beber Aí eu pedi uma cerveja Mano, mas vocês cometeu Num crime cabuloso até Tipo Não, ele tinha 20 Eu tinha 21 Não, então Mas isso é lembra da série lá, não é? É, mas o que a gente fazia? Foi no Hard Rock Um dia Que era o Super Bowl Ia ter o Super Bowl Caralho, vocês foram Num Time Bom Aham Dia 12 Foi dia 2 de Fevereiro Eu acho também Ou dia 8, 7 Não sei Aí o Calan falou Queria beber um negocinho Você não pede pra mim, não? E aí deixa da sua mesa Aí eu vou lá, bebo E põe no seu lugar Imagina, mano Você tá no Hard Rock Super Bowl Hard Rock Na Times Square Na Times Square Pica E aí, mano Todo mundo lá Pau quebrando Passando Super Bowl Fala, mano Só pau quebrou a cervejinha Tá ligado? Aí eu falei, mano Pede pra mim uma cerveja Eu peço um outro bagulho Que você quer beber Você tinha 20? Eu tinha 20 Eu tinha 21 Aí Aí ele toma O que eu pedi E eu tomo a cerveja Só que aí era assim, ó Era a cerveja aqui O milkshake ali Aí o Calan fazia assim, ó É, eu espionava Fala pra ver se tinha algum garçom passando Aí se não tinha Eu... Não, é tipo assim, ó Em Amsterdã Eu explotava em um lugar Já vinham os mano Pedir pra suporte No Hard Rock Por que? São quantos anos? 18, lá é 18 Não, eu tinha 20 Não, todos Tinha um esquema assim Tipo, tinha uma área Que a gente podia ficar Lembra? A gente não podia ficar em qualquer lugar Tinha uma área de um bar Que o Calango não podia ficar Ah, não sabia A gente ia ficar Então pediram aí Não, pediram pra entrar Pra ver onde a gente podia ficar Porque aí não podia ficar Numa área de bar Ele podia só ficar no salão geral Só que no salão geral Serviam cerveja Só que não era o bar em si Tá ligado? Aí eu pedi a cervejinha pra ele É A gente foi até num... Num clube... Num bar de jazz, mano Ai, que da hora, velho E tava fora pra você Pra mim não foi tão da hora Porra, eu gostei pra caralho Mas tava tocando música ao vivo? Tava Os caras, tipo, igual E filme lá Os caras... Sabe som? Sabe som? Não sei, não sei Portinha, escadão pra baixo Com uns bagulho na parede Uma escadinha assim Que você desce e sai Ah, calando A comida era boa ou era ruim? Não, não tinha comida, mano Calma Era obrigatório consumir alguma... Você não pagava... Você pagava, tipo, um dólar Dois dólares pra entrar Só que você tinha que consumir coisa De mínimo quinze dólares Um bagulho assim É Só que era só bebida alcoólica Não tinha Lembra disso? Não, tinha bebida Tanto que eu pedi um suco, sei lá Ah, você pediu um suco? Pediu um bagulho assim Então, só que aí Tava rolando o show E a mulher vinha falar com a gente Pra explicar o esquema Durante a música Então era um bagulho muito confúntico Nossa Ela vinha falar com a gente A música rolando A gente tentando entender A mina falando baixinho Não, mas mano Posso falar Eu não curti Porque eu acho que tava Muito desanimado, mano Ah, é? Porque, tipo, tava Era, tipo, os caras lá no palco fritando Mas você acha que você Não tava na vibe? Não, era É porque Não, o bagulho E a galera sentada Olhando É, quem tava lá Era quem curte jazz E quer ver os caras, tá ligado? E eles ficavam sentados Nas cadeiras Só olhando e fazendo assim, ó Não era um rolê, assim Era mais uma Muita pouca gente em pé Ah, pode crer A moça que ia falar Com nós das bebidas Chegava pertinho com o xixi Falar com o xixi Mas eu esperaria isso Num bar de jazz Curtir, porque era um rolê Aí depois a gente foi em outro Que era pior ainda Tinha um que era muito ruim Que a gente entrou Num corredorzinho Mas ele tava mais animado Mas tava tudo cheio, né? Tava cheião Que a gente foi no Smalls Que era muito louco Era um bar ou era casa de show? Era um bar, era um bar Pode crer Que é que esse negócio assim Desceu escadinha pequenininha Virou esquerda Um salãozinho assim Um palquinho É Tipo, uma mulher Uma mulher de vestidão Cantando É Os caras fritando No baixão, tá ligado? Muito, mano Eu gostei muito Porque eu gosto muito de jazz Então, tipo assim Puta, eu ia curtir pra caralho Solo de batom Eu ia ser esse cara Que ia ficar assim, ó Com a cerveja É, é Então, mas mano No começo eu tava curtindo Mas depois Mas o tempo passou E eu parei de curtir Não, se você vai com uma mentalidade De um rolê diferente Lá, não é o lugar, tá ligado? Sim Talvez com mais amigos Você ficar numa mesinha É, não Aí sim Mas lá o rolê era tipo assim Parecia um Um palquinho É Cadeirinhas A gente sentadinha do lado do calão Uns estranhos do lado E nós olhando Parecia que a gente tava vendo um filme Um rolê da hora nos Estados Unidos Deve ser aqueles bar com open mic Eu acho que deve ser da hora Ah, a gente não foi nenhum Mas deve ser legal Não, deve ser foda, não deve? Que tipo, é aberto pra artista Stand-up, tudo Acho que deve ser da hora Que é um bar com astral A gente jogava um jogo assim, lembra? Jogava o quê? Um jogo assim De fazer open mic? Aham Ah, eu lembro que tinha Mas eu não joguei isso daí, não Não? Mano, eu preciso mijar rapidinho Vai, legal Mas eu lembro que tinha um jogo assim Uns bonequinhos no palco E você usava o VoIP, né? É, é Eu tô ligado Pô, a gente comeu muito bem em Nova York A gente comeu Um lugar muito pico Não, e o Malte falava E eu tava assim, mano Tô louco pra comer um churrasco, mano Comer uma carne, sei lá, tá ligado? Um steak Tem um steakhouse por aqui Daí o Malte Mano, você quer comer a melhor carne Que já comeu de sua vida? Eu falei, mano, quero Aí ele Beleza Então a gente tá perto aqui A gente vai pra frente Aí eu falei, beleza, mano Vamos lá Chegamos lá Aí, mano O cara já ofereceu pra tirar o casaco É, o cara ofereceu pra tirar o casaco Eu falei, tá, beleza Aí entramos lá Aí todos os garçons com coletinho Assim, ó Aí eu, beleza, fodeu Aí pedimos mesa lá Eu sabia que era caro, assim É, você tinha noção que era caro Mas você não sabia que era tanto, né? Aí a gente chegou lá Mano, um steak Era tipo um 200 dólares, mano Caralho Aí a gente sentou lá Mano, o Malte não parava de ir Um segundo de desespero E eu lá, velho É que assim Eu não ia comer Porque eu não como carne E era uma steakhouse Só tem carne É, é Você não comia carne Era só pra mim Só pro calango comer Aí, mano Quando o calango chegou Bateu o olho no cardápio Isso assim Os caras já tinham trazido água Já tinham pego nosso casaco e mochila Já tinham pego tudo, tá ligado? É, mano Aí, mano O calango chegou Bateu o olho no cardápio E falou Nossa, man Muito carinho Ouve essa aqui, Zé Nós estávamos em Nova York E o calango queria comer um churrasco Uma carne Eu falei, mano Eu vou te levar na... Você vai comer a melhor carne da tua vida Levei... Não, é, é, é Levei... Do lado do Central Park Levei ele no lugar Olha que da hora, mano Eu fico imaginando Joguei o Homem-Aranha esses dias, mano Tava lá Só que assim Eu não como carne Então era só pra ele comer Eu tava suave Eu tava só levando ele no lugar Pica que eu conhecia Aí chegamos lá Os caras, porra Tira o casaco Deixa eu pegar aqui Seu casaco, senhor Todo de coletinho de couro Assim, ó Tá ligado? Gravatinha Fino, fino Só a galera, só a galera de terno, vestidão, pá E eu e o calango, dois malucos, manicos Os caras, mano, eu com mochila, roupa, tá pra caralho, cachecol, puta que raio, câmera pendurada Sacola de compra A gente ia comprar do Uno do BTS esse dia Não, pode crer Mano, era uma armadura, né Tipo, no frio, câmera, mochila E a galera tudo, tipo assim, vamos... Provavelmente a galera que tava lá foi Vamos sair pra jantar? Vamos Aí coloca o terno e vai de carro, deixa com manobrigo Molecinho A gente não, a gente tava na rua o dia inteiro Eu fedendo e tal Fedendo, igual uns trouxas Aí senta Aí o cara já traz a jarrinha de água, serve água pra mim Fala, vocês querem beber alguma coisa? Eu falei, sorte minha que eu falei, mano, deixa eu olhar o cardápio Primeiro aí eu já falo pra você Aí ele foi embora, a hora que eu fui ver um steak, 200 dólares Não comeu? Claro que não, foi embora, pô Aí, calma, aí o calango começou a ficar desesperado, ele falou, maldito Eu falei, maldito, mas como é que vai embora depois que a água já chegou? Então, tipo assim, ele falou, mano, não dá pra pagar isso Eu falei, mano, eu não lembro, porque eu tinha ido pequeno Não, os pais pagando Não tinha ideia, nem sabia que era caro, mas não sabia que era tão caro Aí, mano, e eu e o calango pensando como é que a gente vai sair daqui Sem parecer dois adolescentes trouxas que foram na casa cara de carne e se arrependeram, tá ligado? E, mano, eu rachando Ele rindo de desespero, eu ia dar idade de desespero também Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, achando alguma opção que fosse barato Mas não tinha, não tinha Tentando comer pouco pra comer Não tinha Deve ter algum bagulho barato Um prato kids, alguma coisa, sei lá Olha o prato kids, tá ligado? Era um bagulho Uma batatinha frita, né E os caras esperando o pedido Que aí começou a passar o tempo Nós sem saber o que fazer Os garçom vinha Ah, tá tudo bem Não, a gente tá escolhendo Mas no fim das contas a gente só falou Mano, a gente vai ter que ir, tá ligado? Vai ter que ir Pegamos umas coisas e vazamos Jura, a gente esperou Eu lembro, a gente esperou Nenhum garçom tá perto Pegamos a mochila Jogamos nas coisas Ah, mas esse é o plano perfeito A gente fez isso esses dias Fez Esses dias a gente foi comer num restaurante Aí a gente sentou Aí viu o garçom com 16 cardápios Não sei o que Não, ele chegou com o cardápio Só com umas opções Que a gente não tava nem um pouco afim Tipo, comida típica É, foi quatro horas da tarde Querendo comer bem Querendo comer a comida Tá ligado? Aí nós chegou, o garçom Pegou vários cardápios O pai falou Tem essas opções É um garçom de gente boa Aí nós sentou Tentou encaixar uma opção Que caberia Mas falou Mano, do fundo do coração Não vai rolar Eu acho que eu prefiro comer ali Que vai ser mais barato Eu vou comer melhor Aí no fim Nós esperamos o garçom E deram o fuga Assim que o garçom sumiu Imagina a cena do garçom Voltando Pra anotar o pedido Todos os cardápios na mesa Não tem mais ninguém Aí ele juntou a mesa Não, ele juntou a mesa Ele organizou as cadeiras Foi foda Mano, mas eu juro por Deus Que eu ia falar pra ele Mano, ó Infelizmente a gente não vai comer aqui Que a gente quer comida Só que ele sumiu mesmo Nossa Ele realmente sumiu Eu falei, gente Eu espero ele Isso é comida Não é só porque Não, é porque era um bagulho Que eu nem sei o que era direito Aí eu não quis Era comida típica peruana Eu não quis E ninguém quis Nossa, tá Aí era tipo Peixe Ceviche É Mas era uns bagulhos Mais peruano ainda Entendi Tá ligado E não era uma coisa Digna de almoço Era um lanche Tá Não pra gente, né É, não pra gente Eu queria almoçar Eu queria comer Porque era a primeira refeição Comer um prato Arroz Feijão Não, é, lá não era arroz Feijão nem fudendo Era cogumelo É, bagulho com molho É, era umas paradas Nossa, eu já passei por isso Num restaurante tipo Marroquinha Marroquinha? Foi? Não, 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 não Italiano Não, não, não Era um país mais pra baixo Ou um bagulho bom que nós comemos Nova York Foi aquela comida Aquela carne com queijo Raclete O que que é De onde que é isso? Suécia? Suíça Suíça, pá Não sei Queijo é suíça Não, é aquele esquema Que o cara vem Serve um prato Os bifinhos cortadinhos A batatinha Não sei o que Aí ele pega uma lapa de queijo Vem com o maçarico Ele pega um queijo desse tamanho Assim, ó E joga o queijo E raspa em cima Em cima da carne Aí fica Nossa E era queijo com lufa Faz você desejar, né? Você deseja o bagulho Você fica na Nossa senhora Foi o dia do rato Foi, mano Foi esse dia Nova York é fedido mesmo, mano Fedido não Mas tem rato Tem rato Mas é uma vibe caótica Igual nós viemos aqui em São Paulo Não, não, não Tipo assim Tenta imaginar a vida rolando lá Mano Tenta imaginar você Num apzinho lá Vivendo sua vida O Mark Porra, o apê do Mark Era num puta lugar da hora Com a praça na frente Era uma rua suave Tá ligado? Depende de onde você mora Claro, se você for Para as avenidas principais Para as ruas principais É um caos É só prédio comercial Eu sei, quero morar Pair do Central Park Eu sei que o... Cara, você vai precisar De 11 milhões de dólares O dinheiro não é um problema Não, mano Você vai morar pica Num lugar suave Num lugar quietinho Num apê da hora É pica, é pica, é pica Eu vi uma torre Eu tô na brisa De ver umas paradas de... É a casa foda Moderna A arquitetura Uma coisa de mansão Umas paradas assim Aí eu vou em um prédio Em Nova York Que ele tem uma vista Pro Central Park Ele é um prédio É aquele que não tem Sistema de lixo bom Que os caras hateiam Esse prédio Porque tipo... Você dropa o lixo Lá em cima E o lixo tem um sistema Que ele cai lá embaixo Só que ele cai E a sacola abre E os moradores Estão tudo putos Não vi nada sobre isso O que eu vi na real Que é um prédio moderno É uma torre pica E muito grande Tá ligado? Eu tava vendo um apartamento Que foi feito por um arquiteto japonês Ah, esse mesmo Esse prédio aí é mó hateado É mesmo? Que é uma torre que lembra O Max House É, o japonês Eu vi, eu vi Eu vi o Casimiro reagindo Que custava muito dinheiro Cento e tantos bilhões de dólares Mas eu ouvi dizer Que os caras hateiam esse prédio Porque tem umas coisas Que não funcionam dele É mesmo? Tem umas propostas Que não funcionam Ah, no vídeo é tudo perfeito No vídeo eles não falam disso não Então, caralho Mas é um prédio diferentão É, é esse aí mesmo O japonês Gigantão Um prédio gigante Que fez um Central Park Lá novo É, então não tem Tudo de madeirinha Minimalista É esse mesmo É esse mesmo Caralho, calango O prédio parecia ser Pica Então, ele parecia ser pica E ele foi feito pra ser pica Mas parece que tem uns bagulho Que tipo Eu não lembro se é isso mesmo Mas tipo, imagina que tem Meio que um buracão assim Que você meio que Você dropa o lixo Lá de cima E ele cai lá embaixo Pra depois os caras recolher Pra galera não descer o lixo Todo mundo pode pegar seu lixo Que ele vai chegar lá É, eu acho que esse sistema Era zoado Tipo E deve dar mal o cheiro Dava merda, tá ligado? Não era da hora Faz sentido Não, faz sentido Senta aí O prédio é um prédio De milionário Tá O milionário Não vai descer com o lixo Lá pra baixo Na reciclagem Aí os prédios tinham Sistema do ser mesmo No seu andar Jogar Mas o prédio era uma torre De sei lá Trinta Sei lá quantos andares Aí parece que isso aí Que o calão que tá falando Não funcionava bem Dava bisil É, dava bisil Não sei se fedia Alguma coisa mais O lixo parava no caminho Voltava cheiro Sem peso Mas eu vi um monte de cara Que comprou a pelar Tipo Na planta assim E se arrependeu pra caralho Porque o prédio é meio zoado Não, eu não sabia Mas ele tá lá Com vista pro Central Park Nossa Não, é cada vista Você tem a vista Cada vista é cabulosa Não, é Uma é pro Rio Hudson A outra é pro Centro Pra Paris State A outra você mostra O outro Rio Que eu esqueci o nome É, mano É Cabuloso Nova York é muito pica Cabuloso E não é Tipo assim É um caos Se você for pro lugar de caos É um caos É um caos Lembra a gente na Times Square O trânsito é uma bosta Ô Malte Mas ó Me coloca no meu lugar Você mora no AP A vida inteira em São Paulo Se pá que você tá acostumado com o caos Eu sou aquele cara Que não escuta nada Mano Não, Nova York é mais caos que São Paulo É Eu vou dar um exemplo É porque São Paulo Tem os bairrozinhos que é só residencial É muito suave e tal Manhattan em geral É, Manhattan não tem muito residencial Mas a gente foi Ali pro Brooklyn ali Tem bastante coisas Ah não, é Mas ainda é caro lá Não, mas qual que é a fita? A mãe da Cal Ela trabalha pra um rapaz Que mora num prédio rico Aqui no sul de São Paulo Então ela fala que Ela mora no andar 20 Tá E ela fala que ainda assim É muito barulho Porque é helicóptero Ambulância É o caos de São Paulo Ali no sul, tá ligado? Mano E ela foi na minha casa E ela falou Eu não conseguiria morar aqui Esse lugar me dá ansiedade De um silêncio De tão quieto Ela falou que Cadê o barulho? Cadê o caos? Cadê tudo? É tudo assim ó Piu, piu, piu Passarinho É, é, é Perfeito Então aí eu gosto disso Tipo assim Nos Estados Unidos em geral Tem uma parada que Qualquer alarmezinho de incêndio Que tocar Por exemplo A primeira vez que eu fui pra Nova York Eu fui sair no terraço do prédio Da amiga da minha mãe Que morava lá E eu errei a porta Eu abri uma porta de incêndio Começou a tocar o alarme de incêndio Veio o bombeiro Caralho Ah, mas lá isso é E é o bombeiro com Tá ligado? Tipo assim É o caminhão de bombeiro Galera pronta pra incêndio Exatamente Então tipo assim Pra qualquer Aqui Quantas vezes você vê caminhão de bombeiro Em São Paulo? Nem vê, bro Porra, aqui tocou o alarme Nem desceu É É verdade Não, mas é porque Não ligou na portaria É Aí o cara falou Não, coisa do prédio do lado Que tá soltando fumaça E é interligado O sistema de alarme Então tipo assim Lá em geral Pra quem já viu os Estados Unidos Principalmente pra Nova York Sabe Que você vai ouvir uma sirene De bombeiro, de ambulância De polícia A cada dois segundos Três vezes por dia Mano, mas eu moro na Zona Norte Bem mais Bem mais A cada dez minutos Eu moro na Zona Norte, gente Pelo amor de Deus Era ambulância, pocano Então lá é muito mais Porque principalmente bombeiro Qualquer besteirinha Os caras vão de bombeiro Tá ligado? Vão lá ver o que aconteceu Então é muito barulho Mas aquilo Se você tiver Aí que precisa de muita grana Mas se você tiver uma grana E souber procurar Você acha um lugar melhor Nova York é a cidade Pra você trabalhar Ou morar um curto período É E aquele negócio É mais ou menos com São Paulo Se você tá em Nova York Ou aqui em São Paulo Que são cidades muito agitadas E você não tá no ritmo da cidade Você fica mal Porque você Você vê todo mundo Trabalhando O cara saindo do elevador Do prédio Indo trabalhar E você tá moscando Você fica porra Você se sente improdutivo É isso, é isso Eu sou o cara que me sente Improdutivo Então Isso acontece Mas eu acho o máximo Ver tudo Aqueles prédios A minha céu A vista Não, Nova York é muito Eu queria estar turistando Nesse caos, tá ligado? É muito da hora É muito da hora Mas tipo Eu tenho vontade De morar em Nova York Mas eu moraria tipo No máximo seis meses E aí eu iria pro Se eu fosse morar nos Estados Unidos Eu moraria numa cidade interior Califórnia Sim Ah é? É, no interior talvez No interior da Califórnia talvez Ó, dinheiro não é um problema Tá Onde você moraria nos Estados Unidos? Onde eu moraria? Não tô falando pra você esculachar E pegar uma mansão em Los Angeles Eu tô falando que você consegue Ir pra Mano, eu posso fugir dos Estados Unidos? Pode O que eu tenho vontade mesmo De morar mesmo É numa cidade Tipo, sei lá Interior da Holanda Caralho Caralho Tá ligado? Tipo, meio nada a ver Assim mesmo Tipo, pra pagar barato Numa casa muito legal Mano E que eu tenho Tipo, sei lá Mas isso é ilusão Mas sabe qual que é o bagulho? A gente tá acostumado com São Paulo Vocês que se mudaram pra cá O Zero mora um tempo O Calango mora há uns anos A estrutura de São Paulo Em questão de restaurante De serviço Que a gente precisa É a melhor do Brasil Não tem como comparar E delivery Eu preciso de um cabo pra minha live Em duas horas Vem um cabo na minha live O cara vai sair lá da Da Santa Feijana É, da Liberia Do centro ali É, vai trazer um cabo pra você É E assim, São Paulo É uma cidade Muito boa em estrutura Comparada às outras capitais De grandes países Pra caralho Até com Nova York, mano Não tem marginal em Nova York Sim, não tem marginal em Nova York Mas assim, tem Você vai achar os bagulhos abertos Até altas horas Mas eu fui pra Suécia agora Pra Estocolmo Que, porra É uma puta de uma cidade É o No país Cartão de visita, né? Exatamente É a capital Eu não sei se é capital Mas deve ser a capital Mas é a maior cidade Eu acho que é Estocolmo Capital da Suíça Suécia, Suécia Deve ser também É E tipo assim É uma grande cidade na Europa Brother Seis, sete horas da tarde Tudo fechado Não tinha coisa Não tinha coisa Pode crer Então, tipo assim Você vai morar na Holanda Talvez em Amsterdã Você que vai saber dizer Mas eu queria morar na Holanda Pra não fazer nada mesmo É pra cozinhar em casa Sim Eu preciso ter companhia Eu não vou sozinho Mas nem fudendo Sim Eu preciso ter alguém de companhia Ou eu preciso ter um objetivo Tipo, sei lá O que eu vou fazer nessa cidade Tá ligado? Eu preciso ter um objetivo Eu vou trabalhar num projeto Com essa pessoa que mora lá Sim Aí beleza É coisa assim É porque a gente Tipo, RK e Cedu Eu vou morar pra ter uma qualidade de vida Eu não iria pra Holanda Não iria Eu iria pra uma cidade Vancouver é uma boa cidade É da hora O Canadá é neta Vancouver é uma boa cidade Vancouver é da hora Mas morar na Califórnia São Francisco São Francisco São Francisco São Francisco São Francisco deve ser da hora Puta que pariu Respondendo essa pergunta Eu iria pra São Francisco Provavelmente Ou pra Boston Eu iria pra Boston Eu ia falar Boston Boston é da hora Mas daí você já sai um pouco Do litoral ali, né? Sai, não É outra história É que assim Califórnia em geral é Pica, né? É porque a Califra é a vida do artista É a vida do artista A vida do artista Qual artista for A vida é lá Porra, São Francisco É a mesma coisa Você tem o bom da cidade grande Que é Estrutura de delivery O tempo inteiro Até altas horas da madrugada Acessa qualquer coisa Acessa qualquer coisa Todas as lojas que você precisa tem Tudo entrega lá Puta, isso eu gosto, mano Transporte é um absurdo E você tem o bom da vida praiana Que é tipo Galera é alto astral Você vê muito jovem em São Francisco Muito jovem Tipo, dando rolê Você não tá longe de praia Você tem, tipo assim A vida tranquila, tá ligado? Você pode ir palco atrás Você pode ir palco atrás Isso aí deve ser da hora, mano Porra, tem um bairro residencial absurdo em São Francisco Mano, muito foda Mas assim Sabe uma cidade que eu moraria fácil também? Albuquerque, mano Ah, mas daí tá sendo influenciado pra caralho Eu tô pra caralho Mas é porque eu É Breaking Bad É lógico Mas é porque eu joguei Eu joguei Não, é Novo México Bem baixinho ali O comecinho de Estados Unidos Tá, eu joguei Eu joguei Geogaster Só com localização de De Breaking Bad Aí eu fiquei passeando lá Tá ligado? Você também fez isso Não com Geogaster Mas eu passei E eu ficava olhando assim Eu ficava, cara Mano, deve ser mó da hora morar nessa cidade Assim, meio Um clima meio desértico Tá ligado? Mó da hora Cara, mas assim Eu juro que eu consigo fazer uma alusão De Taubaté com Albuquerque Eu consigo Puta Mas entra na minha cabeça Se pá, se pá Tenta na minha cabeça Se pá Tá ligado? Albuquerque não é cidade agitada, né? Tá ligado? Um bagulhinho assim O interior, fofoca Como é que é Uberlândia Em questão de agitação de cidade Estrutura, assim? Porque é uma grande cidade em Minas É, mas não chega nem perto daqui Tipo, no iFood De madrugada Deve ter ali umas 15 opções Pizza e sorvete É 15 opções Ah, mas 15 opções Tem Taubaté de madrugada Aberto? Eu acho que Uberlândia é melhor Aham Eu não lembro Quando eu saí de lá Era tipo umas 15 opções De madrugada, assim Se você queria comer de madrugada Você ia penar um pouco Ô, mas eu vou te contradizer Numa fita Taubaté não tem o meu cabo Do motoboy Há duas horas Mas ele tem a compra full Do Mercado Livre Que amanhã tá em casa Ao meio dia Isso é da hora Isso é da hora Então assim Não é uma coisa que pesa tanto É, não tem jeito Tá ligado? É, mano A gente falando sobre Desenvolvimento dos países e tal Quando eu fui pra Noruega Que eu fui pra assim Eu fui pra Puta que pariu da Noruega Você foi quase pro extremo do mundo, né? Eu fui, é É, muito perto do Polo Norte A última cidade do mundo é lá, né? Na Noruega? Não A melhor vista da Aurora Boreal, não é? É Se eu não me engano É uma das melhores vistas É, Tromso é muito A cidade mais ao norte do planeta É aquele cara do YouTube É, isso que eu ia falar O Chico Matos Deve ser na Finlândia, não? Não É Noruega? É Noruega? Tanto que tipo Lá não chega avião Tipo, só saem os aviões Mas você tem que ter permissão pra Tipo, até pousa Mas você tem que ter uma permissão Turista não pousa lá Caralho Você tem que ir de carro Entendi É a cidade mais ao norte do mundo Então, ninguém falava inglês Ninguém falava inglês Na Noruega? É Não Você era um alienígena Não, em Oslo, beleza Em Oslo, sim A galera tudo falava inglês Que é a capital Mas no norte, ninguém falava inglês Então, mas você era um alienígena no lugar Ia pedir no restaurante Apontando Apontando E era assim Eu É porque é muito estranho Uma comunicação que não é verbal Tipo, só apontando Então, eu ainda falava inglês E a mina respondia em norueguês, tá ligado? E era isso O rolê era isso Só que era tipo, apontando Tipo, ah, suco E ela Aí eu É, suco Tipo assim, ainda rolava uma Era visual cardápio Não, porque era tudo no norueguês Aí tinha que bater Nunca usei o Não, entendi O tradutor que você bate E ele traduz na hora, tá ligado? Não tinha, não tinha E rolou bem esse translator? Rolou, rolou, rolou Ele traduz muita coisa ao pé da letra Mas você entende o que é, tá ligado? Não tinha, tipo assim Aqui em São Paulo Se você vai na grande maioria dos restaurantes Você pede um cardápio inglês Você tem um cardápio inglês, tá ligado? Lá não, era tudo norueguês É, em Taubaté você não tem É, em Taubaté você não tem Em Taubaté você pá, que nem em português você tem O cardápio é o cara que vai... Às vezes que tem até um QR Code e um cardápio online Pra ser chique Porra, tá bom Pra ser chique Então, mas lá, tipo... Ia na lojinha de... Tinha um shopping Um único shoppingzinho E tinha uma loja de conveniência A única da cidade A mina não falava inglês Caralho Então você ia... Era aquele negócio, tipo... E eu lembro dessa mina que ela nem falava nada Ela desistia Nem falava Então ela só botava o valor na máquina e você passava Era isso, tá ligado? Qual que é a moeda da Noruega? Coroa norueguesa Quanto que é? Dez vezes o euro Mesma coisa da Suécia Dez vezes o euro? Caralho, então uma coroa noruega deve ser 900 reais Não 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 Você falou dez vezes o euro Não, tipo assim 400 euros são 4 mil coroas norueguesas Ah, tá Entendeu? É ao contrário E assim, a Suécia é a mesma coisa Que é a coroa sueca E é exatamente dez vezes o euro Tá Tipo, 4 mil coroas suecas são 400 euros Uma coroa norueguesa é 63 centavos É Caralho, não é valorizada É barato viajar pra lá então? Não Porque qualquer coisa é 4 mil coroas Dez mil coroas Ele balanceia É Mano, é muito caro viajar pra lá Se eu pudesse ser um arrobado E falar, posso morar onde eu quero Eu queria morar em Malibu Naquelas casas na frente das praias É isso que eu queria Ah, mas daí se você for um arrobado É onde é que eu morar onde eu quero Ou eu queria morar lá no, sei lá San Diego lá Em cima dos morros Muito pica, só mansão foda É Ah, São Francisco Moraria, não Não moraria em Nova York Eu acho nem se eu pudesse ser arrombado Eu teria uma P Também não Pra turismo É porque Nova York Você ser um arrombado em Nova York Você morar num prédio Num apartamento de 70 metros quadrados Que é num lugar da hora E tem uma vista Que é bem localizado Não, agora Não, você pegar aqueles prédios de Nova York No Central Park Aí é tipo 200 metros quadrados Duplex, triplex O luxo do luxo, tá ligado? Ah, se for assim Aí eu moro suave Mas eu achei que era tipo Sei lá, 90 metros quadrados Um bagulho mesmo Não, tem uns AP duplex, triplex Tá maluco E sabia que no Japão Esse metro quadrado É muito, 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 muito Cabuloso a Nova York Porque em Nova York O Calão falou De 70 metros, 50 metros No Japão é 15 metros Um valor absurdo Tanto é que tem aqueles hotéis E uma densidade É Não, e uma densidade absurda É uma floresta, mano Não, tipo Eu tava vendo O vídeo dele mesmo Do Bakagaijin Que é um mano brasileiro Que mora no Japão Sai pra rua filmando Com uma câmera foda Tá, tá Aí, mano Ele mostra Ele sobe num rooftop De um prédio E é caustrofóbico Porque ele tá num rooftop Mas ele tá Assim O Yokocho é beco Que ele tá enchendo meu saco Aí tem um prédio aqui É 50 centímetros Um corredor Nossa O cara de lado E é um outro prédio É, isso é meio Isso é meio Eu não conseguiria não É, ele paga Isso é uma coisa que eu não tenho em São Paulo Tipo, essa densidade de prédio muito grande Que você entra num lugar Pelo menos no bairro onde eu moro É, não é tão por metro quadrado Igual o Japão É Tipo, tem No meu barro ali Quatro quarteirões Cinco quarteirões Tem quatro prédios só, tá ligado O resto é casa Então é um bagulho que você sai Ao ar livre Você vê a árvore Você vê o céu Então, Tabaté Os prédios são Você conta na mão É Na cidade toda E assim Você vai entrar em Tabaté Você vê é tudo casa E tem um lugarzinho com os prédios Tem um banco pegando fogo Tem um banco pegando fogo Mano, teve um dia Que eu fui pra Tabaté Que foi o dia mais estranho da minha vida Eu virei na rua do zero assim E tinha um lugar lá Que tinha pegado fogo Um monte de cone Os barroquinhos Foi estranho até pra mim Que moro lá Então, aí eu falei Foi estranho pra todo mundo Aí eu falei Caralho, estranho, né O bagulho pegou fogo Aí eu falei É, caralho Veio labaredos, bandeiros Aí eu falei Caralho, beleza Aí chegou a hora de eu ir embora Da cara dos meus pais Você viu fogo pocando Caralho Daí chegou a hora de eu ir embora Aí eu fui embora Tá vendo o Marcão Aí nós fomos ver uma agência Do Itaú Pegou fogo também Aí nós tava lá Uma comoção Um monte de gente lá No bagulho Sai no fumaça preta Assim, tá ligado Caralho, porra é Tudo pegando fogo Tá batendo Bom, sabe um bagulho Meio que nada a ver Mas você falou de agência Que acontecia comigo Toda vez que eu ia pra faculdade No meu caminho pra faculdade Tinha um banco Santander Se eu não me engano Toda vez que eu passava de manhã Tinha polícia lá Tinha dado algum BO Tinha tipo umas 13 atores da polícia Um monte de policial fora Conversando com gente Mas de assalto? Não sei Até hoje eu não sei o que que era Mas era tipo assim Sala, umas duas, três vezes por semana Pô, em Taubatel Mas veio meter um payday de rice Sabe a Santa Terezinha Onde você comeu o lanche comigo? Sei Lá tem uma agência do Santander Tipo, e lá é um lugar É quase um coração da cidade É um lugar Tipo, ninguém vai roubar esse lugar E foram uns mano De alto calharma De alto calibre Rendendo geral Tipo, filme na casa de papel, mano Mano, tipo Curitiba Curitiba? Rolou essa filha É muito louco assim, né Eu acho muito louco de surpreendente Muito louco de trágico Quando tem esses assaltos Ultra planejados Que os caras mandam drone, mano Mano, é esse que eu tô Não é Curitiba Qual que foi um que teve Puta, tô ligado Mano Não, não foi esse Que ia atrás aí Que foi cabuloso Que os caras tinham tipo Q5 blindada Evoque blindada Os caras fecharam um túnel Que era pra não vir Polícia da cidade vizinha Isso era desmancha Até carro pra despechar É, que os caras largaram Mano Tô ligado, eu tô ligado Eu não sei onde foi É diminutivo o nome da cidade até Tô falando média Bonitinho o nome da cidade Não, não Eu achei com C Criciúma Criciúma Não Foi Criciúma 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 Deixa eu bater um zap Bate um zap Criciúma Criciúma Assalto Isso é assustador Megassalto A banca em Criciúma Megassalto A banca em Criciúma Completa um ano Isso mesmo Criciúma Mano, que os caras foram Com os carros Um SUV de luxo Blindada Tinha um maluco de RPG Tinha um maluco de RPG Pode crer Que porra é essa Foi Foi Os maluco de preto Do pé à cabeça Capacetão Balaclava Com um fuzil Andando na rua Mano, é cabuloso O lance da vida Imitar a ice Que eu vi que tinha uma galera Que tava justificando A ação dos bandidos Independente O lance deles dar dinheiro Igual a Casa de Papel Que eles ganham um público Porque eles têm O ideal Por trás do assalto Eles têm o ideal Por trás do assalto Exato E tipo assim Se eu não me engano Nesse Os caras não queriam Machucar ninguém Mas eles pegaram Uma galera de refém Pegaram? Pegaram Deixaram no meio da rua Tipo Com um apontando Deixaram uns três caras No meio da rua Assim Até ligar agachado Mas é aquele coisa Que o cara chega e fala assim Mano, eu não vou fazer nada Pra você É moeda de troca É moeda de troca Fazer banco no RP Tipo assim Não quero te matar Não quero te machucar Tá ligado? Infelizmente Você Você precisa Pra polícia não me matar Você vai fazer nada Mas você vai ter que ficar aqui Não Não, mas tipo assim Pra polícia não me der um tiro Eu preciso ter você aqui comigo Ameaçando você Tá ligado? E eu boto fé Que pela lógica Se pá que esses assaltantes Até colocaram uma grana No bolso desses manos Ah, não duvido Eu não duvido Obrigado pela moral Sei lá E dá um pequezinho Com dez canufos É, dez eu não sei Nós quer que seja assim Mas sei lá que foi assim Não sei Se os caras são os arrombados E falam Mano, você vai ficar Isso não vai tomar pipoco Não foi milhares de reais Aí pra rua Não tem como saber Eu acho que ficou jogado Porque eles, sei lá Eles explodiram o bagulho E caiu o dinheiro Acho que não Eles não jogaram É, não sei Não dá pra taxar Que eles eram Robin Hood Que eles querem roubar Do círculo Não tem como saber É muito diferente do cara Roubar um banco Que o objetivo dele Não é machucar ninguém Tá ligado? É isso que eu acho Que o Zero falou Da vida imatá Tipo, a galera olhar Tipo, a casa de papel Que os caras estão roubando O banco central E os caras só querem tirar Dinheiro do bilionário banqueiro Desengravatados A sociedade Muita gente deve ter defendido O rolê de Criciúma Então, eu boto fé Eu boto fé É isso que eu tô falando A galera tem que entender Falar Ah, não Mas eles estão roubando Das pessoas certas É Mano, e uma coisa Eu nunca mais vi nada rolando Sobre, tipo, esse bagulho de Criciúma Tipo, eu vi que rolou o assalto Mas nunca vi alguém falando Foi bem sucedido Pegamos os caras Não, pegaram, pegaram Pegaram os caras É, mas pegaram Eu lembro que pegaram o maluco Não Ah Puxa, era a gente pra cacete Então não foi recuperado dinheiro Não, nem fudendo Não, nunca vai ser Mas assim, esse dinheiro É um dinheiro complicado Porque quando é um dinheiro de banco Que você rouba Esse dinheiro tem lote Então o banco sabe Que o dinheiro que saiu lá São lote tal Mas é difícil ele controlar O comerciante local Passar uma nota de cinquentão O cara tá cagando Não, talvez eles vão Pra descobrir quem passou a nota Pro cara Pra quem passou a nota Pro mano Dá pra traquear o dinheiro Isso vai Não, mas eu acho que isso Vai virar lavagem de dinheiro Porque é difícil Sim Sim Simplesmente eu tenho 20 milhões que é zoado Esses 20 milhões Eu não consigo viver a vida com ele Não Eu tenho que transformar Esses 20 milhões É só investigar Quem comprou lava rápido Daquilo que os caras Car wash, né? É Cara viciado Eu sou viciado Mas assim, pra comportar Aqueles ganhos Tinha que ter quantos car wash? Os caras tinham um só Cada um compra um Vocês investiriam no lavar rápido? Claro que não Não sou louco Só se eu tivesse dinheiro pra lavar Mano, o que eu investiria? Sabe um bagulho que eu penso em comprar? Um bar? Não, aquelas máquinas de refrigerante Pra deixar nos picos Tipo assim Uma vending machine, tá ligado? Você aluga e o cara vai pagando Não, é Você chega assim num posto Na estrada e fala Ó, posso deixar minha máquina aqui? O cara não tem vendia nem nada O cara fala Pode Você põe lá na máquina Pô, deve dar mó grana aí Se eu vejo uns vídeos no YouTube Mas não tem que ir uma porcentagem Pro cara do posto? Ah, talvez vá Ah, não vai, né? Como é que o cara vai te auxiliar Se cagando dinheiro de graça? Mó da hora é isso, pô Aí, mano Eu vejo os caras abrindo a máquina atrás Aí tem um bolão de nota de 5 doll Assim Pode crer Eu tenho a brisa de ter um bar É Mas pra você cuidar ou pra você fazer dinheiro? Não Pra eu contratar gente Pra cuidar do bar pra mim Eu só ganho dinheiro E eu sou só o dono, tá ligado? Mas é pelo rolê do dinheiro Ou pelo rolê de ter Porque muita gente quer ter um bar Pelo rolê de Pelo rolê de Gerenciar o bar Não, não Botar o bagulho de decoração Eu queria ter pitaco Na hora de decorar o bar Porque afinal de contas Eu tô pagando por ele Todo o dinheiro do bar é meu Mas eu preciso ter um cara Que gerencia tudo pra mim, tá ligado? De funcionário Cara que paga os funcionários E não sei o que Que faz o casco Essas porra Eu só quero ser o dono É, fala mano Vão lá no meu bar, tá ligado? Eu nem ligo Eu quase tive um bar, sabia? Eu quase fui sócio De um bar de rock and roll Caralho É E o bar hoje tá benzão Pocano, da hora Você tocava lá? Era uma das coisas também Mas eu ia entrar com trabalho e grana também Eu ia entrar não Meu pai ia entrar com a grana E ia entrar com o trabalho Isso antes das lives Tipo Eu tava naquela época Editando vídeo Não tinha fibra ainda Porque quando chegou o filho Eu comecei a fazer live Aí meu pai 16 17 7 Indo pra 18 Aí meu pai falou Juninho, ó Aquela fita, né? O YouTube não funcionava Alguma coisa pra rolar, tá ligado? Nós ia entrar de sócio num bar Que ia crescer E tipo assim Se eu entrasse de sócio no bar Ia ter dado bom também Não como deu bom hoje Mas eu acho que poderia ter dado certo Porque o bar hoje tá vivão E tá Pocano É um bar de rock and roll É, não dá pra saber, né? Não dá pra saber Mas quase rolou Mano, foi muito Tipo, a gente chegou lá Foi reunião Meu pai falou Juninho, vamos mesmo? Falei, pai Ué, o que tem pra fazer? Vamos, é que se foda Não sei o que E é um bagulho Que andava com o barzinho Que eu podia tocar no bar Então acaba que Ia ajudar eu na vitrine Sim, sim, sim Tipo assim Era justificativa pra eu fazer alguma coisa No fim também um pouco Mano, eu queria Que eu conheci uma vez Numa cidade do interior de São Paulo Um cara que era dono De todas as franquias Dessa cidade Que era uma cidade Acho que deve ter uns 80, 100 mil habitantes Tem, tem É a Bragança Paulista De Itacoaco Deixa eu ver quantos habitantes Deve ter uns 100 e pouco Deixa eu ver Bragança Tá batendo até uns 250 Bragança Paulista tem 170 mil Não, mais gente Frutal 170 mil e uma cidade do lado De Bragança Frutal Os filhos dele iam no roda Que a gente tava indo Os caras chegavam de Porsche Porsche Cayenne GT3 RS Era só as Porsche Era absurda Ele era dono de franquia de quê? McDonald's Só que qual que é a questão Ele era dono de todas as franquias Eu acho que eram quatro Tá ligado? Que era Acho que tinham duas em Bragança E mais duas na cidade E o cara era bilionário Eu pensava em investir nos bagulho Assim Abriu uma Smart Fit Pode crer Mano, eu também já Inclusive eu sabia até o preço Na franquia Até tem um McDonald's Se não me engano A franquia pra abrir Aquele Mac foi um e meio E aquela fita do rico Cada vez mais rico Eu tenho certeza Que aquele Mac Já se pagou E lucrou em milhões Muito fácil Porque ele é num pico Muito da hora E agora esse cara Tá rindo à toa E uma franquia do Mac Vamos abrir um Mac Vamos abrir um bar Vamos abrir um bar Mano, junta nós três Nós abrimos um Mac Mano, dá pra não abrir um bar Vamos Assim, pegar uma cidade Tipo Que não tem muita coisa Primeiro Porque assim Você é de cidade pequena Pra que você sabe isso Em Resende Que é a cidade da minha família Você também Você lançar a novidade na cidade Quando abriu o Mac de Resende Brother Vai ter um Starbuck Nossa Agora lá em Berlândia Tá construindo Fezeram até o cartaz lá Starbuck Então Porra Eu juro Mas ó Tá batendo Só um KFC Estourou Agora você vai no iFood Tem uns 4 ou 5 bagulho De frango frito Ah É Então É Então Mano O Mac Eu não sei como tá hoje Lá em Resende Mas era tipo Fila Era o único Mac Do lado grau Era fila de uma hora Pra você pedir um lanche Tá ligado Mano E Mac pra mim Era cultural Quando eu era criança Eu ia Não Na real Com o meu rolê Era final de semana E no shopping de Talbatel O único shopping Que tinha na época Comer um Maczinho Pegar surpresinha Ah é E eu comia mais as batatas E as frescurinhas Do que meu pai comia o lanche É E na época era uma grana Porque tipo Mano Eu lembro que era caro Um rolezinho Era Não Uma família No Brasil Uma família Aí pro shopping Aí tinha o estacionamento Aí comia um negócio Um Mac Gatado sem conto Sem conto era grande Eu lembro do meu pai Falando assim Mano 5 conto o estacionamento Nossa senhora Vai se fuder Hoje Jogo aqui em São Paulo Para o carro 25 conto Aqui nessa pôr Esse prédio É 17 reais Uma hora Hora adicionar Os 5 conto Nessa pôrra É foda Não O valet No cara já viu Não Mas Vamos lá Vamos lá Vamos ser sinceros Olhar no olho aqui Valet é coisa de arrombado O que é valet? Que você para O cara pega teu carro E estaciona pra você Com risco de bater seu carro Com risco de bater seu carro Com risco de bater seu carro Com risco de... O Damiani Já o Mano Bis Deu PT na Duster dele Na Duster Que nem um carro Tipo assim esportivo Como que o Manobrista Era PT Num estacionamento Mano Claramente não foi Um estacionamento O cara saiu pra dar Um rolê com o carro Ah tá Entendi Tesla tem isso Sabia? Modo Manobrista Mentira O cara não pode passar De 20 milhas Por hora Trava o carro Trava o carro Trava um monte de função Do carro Isso é cabuloso Isso é da hora Isso é cabuloso Mano Você teria um Tesla? Eu não teria Malte Se eu tivesse muita grana Não, não Se grana não fosse um problema Se eu tivesse um Tesla E o que eu quiser Beleza É que qual que é o bagulho Qual que é o meu bagulho Com o carro Se eu pudesse comprar Um carro muito pica Se eu tivesse um milhão Pra botar num carro Tá vai Você tem um milhão Agora pra um carro Pra um carro Você não pode ter Gastar 700 e 1 E pegar um de 300 Não, não pode É um carro Eu não ia pegar Nenhum carro esportivo Baixo Eu não ia pegar Nenhum carro apertado Nem carro elétrico Eu ia pegar Uma SUV A gasolina Com espaço Pra dar rolê Com os meus amigos A diesel até não É Tipo assim A combustível A combustível Eu digo Tá ligado Combustível Combustão Combustão, é Eu ia pegar Um carro que tivesse Porta-mala Pra viajar Pra descer pra praia Eu ia pegar Uma SUV alta Porque Porra, eu vou pra roça Eu vou pra algum Aquelas Mercedes SLK SUV Que é grande Mano, eu pegaria Uma GLC 63 GLC 63 É SUV? É SUV 600 contos Qual que é Aquelas Mercedes Quadradona Sensacional G63 G Class Essa aí É, mas é 1 milhão e 200 mil É Que mano, tipo assim Pegar um carro elétrico Pegar um Que nem o Rolandilla O Model 3 Carro elétrico Mas o Tesla É da hora Mas o carro é baixo Não vai em qualquer lugar Não vai Que ela é roda No caralho Não é Não, esquece O carro é a energia A energia elétrica Bateria Não carrega em qualquer lugar Ah, carrega Até carrega Ele carregou lá Na casa do Zoro Até carrega Mas lembra que o Roland Andou com bagulho Rolava toda a preocupação Da tomada 220 Que é melhor É Na época a tomada 220 Carrega mais rápido E se você conectar Na tomada assim Não é bagulho É tipo 18 horas de carga Tá ligado É Sabe qual é Tipo, você vai fazer uma viagem Puta, eu vou daqui Pro Rio de Janeiro São 600 quilômetros A autonomia do Tesla é 400 Porra, você vai ter que parar No meio do caminho Pra ficar um tempo Esperando alguma coisa E agir com carro elétrico É zoado E o Fast Charger Não tá acessível Não tá no Brasil não Então eu pegaria um carro Que fizesse tudo Tá ligado Uma SUV esportiva Que tem bastante espaço Pra mala, pra dar rolê Você me comprou com essa visão Eu tô na vibe Eu tô há dois anos Com meu carro E eu tô afim de trocar de carro E é baixo Eu não curto SUV, mano Eu ia pegar um sedanzão foda Carro de tio É mesmo? Mano, então Qual que é a fita Que eu não queria SUV Porque SUV Tende a ter uma suspensão Mais mole Eu quero um carro Socado no ch... Não socado no ch... No chão de rebaixado Mas eu quero um carro Com estabilidade Uma SUV esportiva Que tem o modo Que você baixa o carro Tá ligado? Eu acho mais da hora Um carro hatch A gente tá falando De um milhão de reais Tá, tá, tá Eu acho mais da hora Um hatchzão Hatchzão pica Um hatch esportivo? É Mas aí se você vai ter Um único carro Você vai dar um rolê Porra, vamos... Nós te chamamos Vamos dar um rolê Sei lá Represa do Guarapiranga Não, não, não Vou falar Eu vou suave Só eu mesmo Você quer ir pra Itamambuca Na praia Ó, vou dar um exemplo Bem banalzão Você vai ficar louco comigo Vamos dizer que você tem Uma 118Wi hatch chavosa É, uma A45 Tá bom Você tem uma A45 Te mostrar Te mostrar Você vai achar foda Você vai achar foda Mas vou terminar o raciocínio Aqui, ó Não, não Eu vou abrir a sua cabeça Agora você vai comprar a minha É o hatch esportivo É um carro foda É um carro que... Tá ligado? Meu Deus Foda, cara Pica Paca Paca pro lado as fotos Da hora Da hora Chão de bola 400 conto 2.0 mais forte que tem Tá, você é atriz, o bebê e a Duda Vocês estão indo pra Itamambuca Coitado do bebê e a Duda já Que atrás vão tá esmagado Que é pequeno É pequeno Seu rabo É pequeno Da onde que é pequeno isso aqui? Mano, se for você e o bebê na frente Não, você e o bebê na frente A Duda e a atriz atrás Já as duas já vão meio Mano, olha o tamanho do meu carro Não para é ser pequeno nessa foto aqui Deixa eu ver Duas pessoas atrás só Mano É, tá Mas assim, não é o conforto Aquele conforto do mestre B Que você vai na moral A Duda Ah, mano, mas conforto é só pra tio, mano Eu quero te dar uma onda Eu quero te dar uma onda Calma, calma, calma O bebê e a Duda Estão indo junto com vocês Pra vocês não ir com dois carros E vai ter que levar marinho um pouquinho Você vai levar a mala do bebê e da Duda Vai tudo em cima do bebê e a Duda Quem for atrás vai casmar em cima Porque não vai caber Se for, pelo menos eu vou tirar uma onda Calma, calma Aí Aí você vai pro Batuba O Batuba Você vai lá no posto 28 da Itamambuca A estrada é horrível A estrada vai bater seu carro Nossa, esquece Aí você vai passar no lugar com o pneu bolhado Vai dar bolha no pneu Vai começar a foder com a sua suspensão Vai dar um problema pro C Que vai custar muito dinheiro Você vai falar Mano, eu vou pegar um carro alto Pois, pela problema vinda Daí eu me preocupo, tá bom? Por enquanto ainda quero tirar uma onda Se for do buraco na estrada Pô, vai tirar uma onda de mercedora É chover, pica Porra, até tão solar panorâmico Não, é chover não tira onda, não É chover pra levar os filhos na natação Mano, mas pra ser Eu entendo o pensamento do calandro Sim, sim Se eu pudesse ser um arrombado E ter as duas opções do Duas opções Duas opções Um é choverzinha pra levar o filho na natação E um hot hat pra tirar uma onda De madrugada em São Paulo Não, eu teria um TTS Teria vários carros apertados É Teria os carrinhos, tá ligado? Um carro pequeno que tira onda Ah, Porsche Panamera Que coisa da hora Porra, da hora Pela RS6 Pela R8 É Mas R8, né? Tá subindo nível demais, né? Subiu, subiu legal Um R8 2012 É R$6,700, pau Ah, mas pior que a RS6 Tá por aí também, viu? A Aldinha Aquela Avanti com bundão Nossa Senhora Eu acho pica E saia Mano, e saia E meu Deus do céu Quando eu morava lá em São Paulo Uma milha Eu vi uma desfilando O Mount Fala, mano, esse cara aí, mano Esse cara não Esse carro aí, mano Meu Deus Qual que é o bagulho? Meu Deus Esse carro, o cara Ele ainda vai ter o porta-mala Pra levar a galera O porta-mala É É um carro confortável Ele vai ter motor Se tiver família Ah, pô, sei lá É uma mina É casada com um cara E tem três filhos Desvantagem É uma barca Lugar apertado É complicado É uma barca É uma barca E SUV, qual que é o bagulho? É que eu comecei dirigindo SUV Tá ligado? Minha mãe Na real eu comecei dirigindo Saveirinho Mas isso não tinha capa Tá Mas comecei mesmo legalmente Nas ruas Na Forster Zona Braba É Filho, o dono da rua Você anda alto Você vê tudo Tudo e todo Você vê se tem um carro O banco também Lá na casa do meu cacete Você anda com o banco mais alto Eu gosto com o banco alto Então, se você sentar no meu aldão Você não dirige Não dirige Não gosto Eu tô com a cintura baixa Não gosto O painel acima de você Eu abro o vidro aqui assim Qual é que é assim Pra gente chegar Eu gosto Eu ando com o carro no mais alto possível Então, mas qual que é a fita? Eu tô a 180 por hora Com o dedo no volante A sensação de estabilidade e segurança Que você tem É E saindo você É porque os SUV de luxo Vai conseguir te dar isso também Vai Principalmente Que a grande maioria dos SUVs de luxo Hoje Que a gente tá falando de SUV De sei lá 600, 700 mil reais Ele vai ter um modo baixo Ele vai ter a suspensão No modo Sport A modo mais durinho um pouco Pra ficar mais suave O volante endurece A suspensão baixa Você entra na curva Quase como um hatch Tá ligado? Pode crer Pode crer Quer no chão É, mas é foda É porque você tá subindo muito o nível Tá subindo Não, esquece Se eu pegar um SUV aí dos popular Você não pegaria nenhum Na real No SUV popular a gente tem o que hoje? Uma Duster Hyundai Tucson EcoSport EcoSport O Beto segurando Ó, nós tem Ó Nós tem tracker Não, mas que tracker já subiu Já é mais Não, o tracker é SUV Não, mas já subiu Eu digo o patamar de preço Não é popular Ô, louco É que SUV não existe SUV popular Não tem SUV popular Lá no cu Não, mas não É Duster Tucson Um Cruze Um Cruze 2018 Custa 90 mil reais Tá pau, mano Um Cruze Que porra que é um Cruze É um carro foda Mas é um Cruze Credo Mano É um Cruze É porque o interior É aquele plástico duro Texturizado Ó, uma memória Que eu tenho Meu pai comprando o primeiro Uno 1.0 da vida dele Eu lembro que ele pagou 17 mil 17 ou 14 Nossa 17 ou 14 Caralho Mas assim Mano Esse Uno que ele comprou Naquele ano Hoje tá mais que 17 mil Não, esse Uno Deve dar o que? É Tipo, aquele modelo Com sei lá 80 mil quilômetros rodados Hoje tá 23 Mano, cabuloso Isso aí é cabuloso NFT, né? Você compra e valoriza É muito louco É muito louco Carro em dia tá muito Não, mas a gente no Brasil Sofre com carro Porque, por exemplo Jeep, Renegade É um carro que Era o meu sonho Só que a versão desse carro No Brasil é porca, bro Esse carro é ridículo no Brasil Só que por que ele é ridículo? Porque ele vem Porque o mercado brasileiro Não tem bala pra pagar caro Se fosse pra ser a mesma Jeep Que vende lá fora Ia custar muito dinheiro aqui E não ia ser rentável, tá ligado? Você já viu comparação De carro tipo Polo brasileiro versus polo europeu? O polo alemão É sensacional, truta O polo alemão Interior De Alcântara Os caralho Toque gostoso Minha avó tem um polo Tem mesmo? Pica, tá? Não, mas aí você vai ver o brasileiro É o interior de plástico duro É o motorzinho downside Não, mas os novos são picas Os novos são picas Esse polo que ela tem Já é aquele mais antigo Tá ligado? De 2009 O barão farolbolinha É, farolbolinha Pica também Era carro de boy Era carro de boy Era carro de boy Mano, meu avô tinha um Corolla Ele tem um Corolla até hoje Carro de tio Mano, Fiatíssimo Fiat estilo Amarelo Com teto solar O que esse carro Representava um estereotipo De playboy Mano, o cara que tinha Um estilo amarelo Ouviram um somzão Ouviram um somzão Mano, esse carro é uma bucha Tá? O estilinho amarelo Teto solar da Pai É uma grana É o Bob Esponja Parece um Bob Esponja Parece um pouco mesmo Mano, mas um Fiat estilo Não é Tipo assim Nem é tudo isso Um Fiat estilo É um Cruze Não é Sei lá Vocês teriam um Fusco Hoje em dia? Teria Eu teria um Fusco também E feliz da vida Não, Fusco É um Fusco mesmo Raiz É que o Zerospa vai entender O Calum me falou isso Quando eu peguei meu Subaru Ele falou Mano, você vai se arrepender Não, mas eu fui meio cabaço Hoje em dia eu compraria um carro antigo Então, mas eu compraria Nem fudeiro Mas assim Passar aí na cidade pra dar um rolê É um perrengue Porque às vezes o ar não vai funcionar O cambim manual cansa de trocar a marcha O volante não tem direção hidráulica Tá ligado? Você não vai ter o conforto De um Onix 2018 Que você vai pagar mais do que o Subaru Sim Mas é da hora Mas é da hora Então, o astrão Não rola andar na chuva com ele Porque as paletas estão muito velhas Olha isso Ele não pode andar na chuva Então, mas assim O ar-condicionado surpreende Tá gelando É uma delícia O que mais? Mano, a suspensão Os jogos As borrachas de suspensão do Astra Tá estourada Então ele tá uma cama elástica, brother O Matt deu um rolê de Astra comigo Eu passo numa varetinha Ele te pingue-ponga Você vai pra lá E depois você volta Parece um SUV Com as molas estouradas Tá ligado? É complicado Mas assim Envolve tala da roda Tem vários fatores também Mas eu fiquei A última vez que eu dirigi o Audi Foi no Balela do ano passado Audi ou Astra? O Audi Mano, é Porque o Audi é muito foda Mas acostuma Ué, você tá dirigindo que carro? Vira normal Eu tenho o Astra e o Audi Sim Aqui em São Paulo eu tô de Audi Em Taubaté eu fiquei um mês Só dirigindo o Astra Não, pera Você falou A última vez que eu dirigi o Audi Foi no Balela do ano passado Foi Exato Enquanto isso ele ficava de Astra Enquanto isso em Taubaté Só Astra O que eu sinto? Freio disco na frente Tambor atrás Não tem ABS Tá Ou seja, não tem freio Freio travou Não tem freio Não esquece Se eu apertar um pouco mais O carro trava Se eu apertar de menos Não para Tá O que mais? Ah não, o Subaru já tem Já tem as brembo É pica o freio do Subaru Tá, é É brembinho, né? É triato A pinça tem parafuso no meio Porra Então Não, mas isso eu vou melhorar Vou dar um grauzinho Eu vou deixar o Astra da hora Mano, e qual que é a fita? É o que Mano, o motor do Astra é impecável Que delícia acelerar O carro é muito foda Mas É os incomodinhos que você falou Aí eu fui dirigir o Aldão ontem Ixi Pra vir pra cá É o luxo Eu não vou vender esse carro nem fudendo Olha isso aqui, brother Que da hora É, é o luxo É o luxo É outra história Cabuloso, cabuloso Eu até mandei um áudio pro meu pai Falei, pai Você mandou um áudio pro seu pai? Pra falar disso Tá podendo, hein, meu filho? Caralho Você mandou um áudio pra ele? Manda pra mim, meu É que eu falei assim Pai Tô um mês sem dirigir o Aldão Agora que eu fiquei andando só com o Astra Caralho, o Aldão é nervoso Aí foi isso que eu falei pra ele Foi só isso Pode que eu quero um áudio também Aí ele respondeu assim O Zero ouve o áudio no 2X, né? Não, é meu pai no 0X O pai dele fala em 2X Ah, é? Fala E o Corsinha? Quer trocar ou não quer? Corsinha? É Ah, já vazou Já vazou Já vazou Eu quero Vou trocar É a Mercedes 180 Vai trocar ou não vai? Foi, mas Foi com o Lucas Foi com o Lucas O Lucas descobriu que o Ficou o episódio inteiro falando que Esse site é uma merda Mano, mas eu compro a sua Se você comprasse um carro legalzinho Que tivesse o mesmo valor Eu bati o site, mano Você bateu o site? Bati Não, mas é aquelas cabacicinhas, sabe? Cabacicinha É, de Esfolar na garagem, raspar a roda na guia Ah, tá Não foi um acidente de trânsito Eu bati, bati Num carro? Não, num carro não É porque, tipo assim Eu fui na ótica, tá ligado? Aí eu parei lá Ah, você falou pra mim Aí eu parei lá na vaga, tá ligado? Na frente da ótica E aí, atrás era uma rua de mão dupla Que vinha carro de tudo quanto é lado Trampo de sair de rézinho Então, aí eu fui sair de ré Tinha os pedestres que estavam passando É o puta que pariu Já é aquele... E o pedestre não ajuda nessa situação Mano, eu era cabaço Ele vai passar por você Então, eu era cabaço Porque eu tinha acabado de pegar a carga Quando você é cabaço, tudo acontece mais rápido Então, aí eu já tava nervoso Já tava lá Porra, tá passando muita gente Aí tava vindo o carro de cá Tava vindo o carro de lá O trânsito, o pau quebrando Aí eu comecei a sair A hora que eu vi uma brecha Mas veio fila, tá ligado? Ficou fila me esperando sair Aí eu falei Porra, fodeu Aí eu comecei a dar ré Vai ligeiro, vai ligeiro Não, eu olhando pros carros, tá ligado? Que tava vindo E eu não olhei pra trás E tinha uma caçamba atrás Aí eu chapuletei o porta-mala na caçamba Olhei pra frente A menina que tava esperando lá na ótica No banquinho Ela fez assim Aí eu Porra, mó vergonha Aí eu saí assim Aí andei uns dois minutos Pra me afastar um pouco Daquela galera Pela vergonha Aí eu parei o carro Aí eu desci Aí eu olhei É, vontade de chorar Eu deu vontade de chorar E você trocou o porta-mala? Que? Teve que arrumou? Trocou o porta-mala E o para-choque inteiro Nossa Sorte minha que o seguro cobriu Ainda bem Aí enfim Aí eu chapuletei o carro Aí eu falei Mano, tá vendo? Por isso que eu não comprei um outro carro Tá ligado? Não, eu entendo É porque eu dirigi um Fiestinho Então eu bati antes de tudo, mano Eu dirigi um Massaveiro Cross 1.0 Não, eu dirigi bastante o carro da minha mãe Tá ligado? Mas eu ainda ficava nervoso dirigindo E aí eu imaginei que podia acontecer alguma parada Até eu pegar confiança Mas você tá muito confiante hoje dirigindo? Hoje eu tô suor Você dirige na moral Você tirou dois anos já a carta Mano, tem uma situação que eu ainda fico tenso no trânsito Tem cinco carros atrás de mim Eu quero parar naquela vaga ali Aí eu vou ter que parar o trânsito um pouquinho Eu vou ter que parar o trânsito um pouquinho Se a vaga for muito cabulosa Mano, é que meu carro tem uns pontos É foda É que SUV é muito bom de manobrar Não, a câmera de ré do Calango é perfeita A minha é uma bosta Que é aquele negócio que ele dá a direção E os caras Não, e a dele tem um fove bom A minha é cropada Que parece que eu tô perto de raiva Mas nunca cheguei Aí eu não peguei É lente fechado dele O meu é fichar e o dele é lente fechado Fichar é bom pra caralho Fichar é bom até quando você vai dar ré Você não consegue ver Você vê pela câmera Eu não olho pra trás quando eu tô manobrando meu carro Eu só olho na câmera Porque faz o papel tudo pra mim Se a câmera me é Se a câmera me entende É muito raro eu querer fazer uma baliza, entendeu? Mas quando eu tô, tipo, procurando uma vaga Eu vou, foda-se Eu não ligo pra ninguém que tá atrás de mim Eu vou devagarinho procurando vaga, tá ligado? Se eu não acho Ou se eu acho uma que tá muito apertada Eu falo, pá, mano Eu não vou parar aqui Aí eu, tipo, dou uma volta no quarteirão E acho um lugar Então, mas eu não sou de ficar caçando vaga Às vezes eu prefiro Ah, o estacionamento ali eu pago cincão É, mas né Cincão 2008, né? Hoje em dia você vai pagar quinzão a hora Eu sou muito encanado de alguém bater no meu carro Então às vezes eu paro num lugar mais longe e ando Ah Eu também Eu vou no shopping Tá maluco que eu paro perto da porta Eu vou lá no canto no final Entendi, paro do lado da pilastra Que não vai parar nem o carro do lado E meu carro tá sozinho lá Eu não, isso aí eu sou encanado Não, eu sou encanado com o manobrista Voltamos no bagulho lá Eu sou encanado com o manobrista Eu não sou, eu sou suor Na real não é nem encanado Tipo assim, ó Eu vim aqui hoje, tá ligado? Aí é um prédio comercial Tem manobrista Aí, mano Eu não quero Covid Eu não quero Depois quando eu entrar no carro Eu não quero ter que pegar meu espelho de álcool Passar no couro do volante No couro do bagulho Então eu, toda vez que eu tenho oportunidade Eu paro e falo Pô, posso eu parar? E aí, eu nunca tive problema O cara fala não O cara vai lá, tira o ticket Como se você tivesse pego com o manobrista Ele fala, ó É nessa vaga aqui E fim, tá ligado? O máximo de disclaimerzinho Mas, ó Se você bater nos outros carros É, o B.O.S.E.U Ou então, ó Tem que parar nessas vagas aqui É Porque eu não sei Tipo assim Não é nem medo do cara fazer nada com o carro É mais tipo assim Porra, eu não gosto de ter o cara dentro do meu carro Tá ligado? Uma pessoa que eu não sei quem é Que não sei se ele vai pegar o volante Não, mas até quando o cara é gente boa Porque quando eu morava aqui em São Paulo No meu prédio tinha manobrista Porque as vaga era treta Eu lembro, eu lembro Então, o cara era um parceiraço meu O cara era muito gente boa Manobrista Só que o que me incomodava É que meu carro Toda vez o banco tava mexido Ah E pra voltar o setup meu Era uma bosta Não tem o negocinho? Não, meu carro tem os bagulhinhos Mas não tem o memorizador Não? Ah, o meu tem o memorizador Então, aí eu não curtia Então, eu não curto que as pessoas Tipo assim Dirigir meu carro, suave Eu bebi esse dia e dirigir meu carro pra mim Pra levar nós no rolê É, bebê, foi agora pegar o McDonald's Eu sou bem apegado Mas o bebê passa uma confiança Que eu sei Bebê, vai É assim, eu falo o que você quiser Ah, não Quantas vezes eu já pilotei o palinho? O astral tá lá em cima O astral tá Galera mortona O que o bebê tá fazendo? Tá com umas cartas Ah, não Paciência Paciência quando você não aguenta Fazer mais nada Não aguenta mais nada Paciência quando você tá no cúmulo do bagulho É, eu sou muito suave de emprestar carro assim Muito suave, muito suave Quer pegar meu carro pra dar um rolê? Pega o carro pra dar um rolê Suizinho Claro, vai na moral Não, é Nem um disclaimerzinho É Não, tipo assim, sei lá O Zé era encanado Ele nunca deixou eu dirigir o áudio dele Não, mas você nunca mostrou interesse Tô Tá com o Aldinho? Mesmo? Vou dar uma volta com o áudio então Não, eu deixo de dirigir Eu deixo de dirigir Tipo assim, é que o bagulho é Eu falo, ó Você bater O seguro não vai cobrir Porque tem esse bagulho Tipo, o seguro tá no meu nome E não tem nenhum dependente Aí se outra pessoa bate E o cara soa no seguro ali no rolê Tem que fazer o BO Mano, tem gente que trabalha em seguradora Só Investigando Investigando Quem tava dirigindo Se não foi um PT proposital Pra pegar o valor da FIP O Will já trabalhou com isso Tá ligado? O Dig Dins Ele trabalhava com isso Ele fala que ele tá com vistoria É, hoje ele tá com vistoria Mas antigamente ele trabalhava com isso De ver o bagulho É, porque rola muito golpe É fácil Muito Mas acho que os golpes Que mais rola é Eu quero sinistrar o carro Botar no nome da mãe Sinistrar o carro Não, não, não É tipo assim O seguro meu Se meu filho dirigir Vai dar 5 mil Então só eu dirijo Mas meu filho tá dirigindo Ele é o titular Então assim Sei lá Eu vou pagar um seguro no meu nome Vai dar 10 mil reais No da minha mãe dá 3 O seguro? É, você bota o seguro no nome da mãe E você dirige É Só que aí o que os caras fazem? Os caras pegam Câmera de segurança de estacionamento Pra ver Quem que dirige a maioria do tempo Tá ligado? Porque aí se bater Os caras não cobrem Se não é o dono do seguro Tipo, no meu seguro Meu pai colocava Que eu podia conduzir 3 vezes por semana É Mas foi sempre muito de boa Porque eu nunca dei trabalho Eu nunca precisei acionar o seguro Então foi de boa Mano, eu dei trabalho Eu acionei o seguro dirigido Eu dei trabalho Eu acionei quando eu bati o porta-malas A franqueira mais barata Tipo, quando bater em mim em São Paulo Aquele dia Que a gente vai tirar foto Quando eu ia entrar na fúria Lembra que bater em mim aqui na Marginal? Lembro, lembro, lembro Nossa, roubou minha brisa aquele dia Aquilo lá Tá vendo na puta que pariu da Faville Lembra? Não era em ponto Aquilo lá eu paguei por fora Porque a franquia era mais cara do valor Aí eu fui lá e fiz por fora É, o meu bateu o valor da franquia Daí eu paguei o valor da franquia É, né? Foi mais caro É Você já bateu o carro, você? Já bati Mano, já aconteceu aqueles negócios De tá começando a dirigir Encostar no negocinho Essas coisas assim Um acidente mesmo? Eu já contei pra vocês a vez Que eu bati na Suécia lá, não? Ah, você contou pra mim Você contou pra mim Mano, qual que é a fita? Nossa, mano Nossa, que é o meu, mano Com a minha carteira digital E a versão digital da carteira Não tava atualizada Tava vencida Nossa Vamos lá Tava eu Começou errado Já por estar com digital, né? Às vezes o país não aceita Mas como você conseguiu alugar o carro? Se você tava com a carteira digital Porque a minha versão física Tava atualizada E eu mandei a digital pros caras Os caras aceitaram Na hora lá pra tirar o carro Os caras pediram a minha CNH Eu mostrei a digital Os caras aceitaram E vencida Caralho Aí peguei um Ford Kuga É uma SUV Puma Não, K-U-G-A Não tô ligado É uma SUV média lá Compacta lá Que tem na Europa E o carro é híbrido E aí como funciona? Ele tem um esquema Que quando você freia Pra ele regenerar a energia E aumentar a distância Que o motor elétrico funciona Ele não usa pinça Ele usa a força do motor Pra recarregar a energia Então quando você freia Não fecha a pinça de freio Ele usa a força motor Ele reduz uma marcha em tese? É que o motor elétrico Não tem marcha, né? Caralho, é cabuloso Tipo, mas a resposta É parecida com o freio Então, é aí que tá É, então Me dê um gatinho assim Não é Não é Não é igual a freio de pinça Ele é boa Pra 90% das situações Mas tem os 10% Que foi o que aconteceu comigo Bagabundo, né? O carro na minha frente A gente tava numa via de 30 E ambos estavam a 40 Mais ou menos E aí Era uma ruazinha Tinha uma faixa E tinha um cara esperando na faixa E o taxista que tava na minha frente Não parou na faixa Pro cara Ele não ia parar Ele manteve a velocidade Eu tava atrás dele Com uma distância segura E tava chovendo O cachorro Correu pra faixa E aí O cara socou o pé no freio E você não viu o cachorro nem fodendo Não, eu não vi o cachorro Mas quando acendeu a luz de freio do cara Eu soquei o pé no freio Só que por um momento Não entrou a pinça Entrou o freio motor E depois entrou a pinça E o freio motor não é tão forte Esse delay te fodeu Esse delay fez com que eu chumbricasse o carro do cara Não chumbricasse Tipo assim Eu dei um totózinho No meu carro não fez nada No carro do cara Aqui no Brasil a gente não tem isso Mas tá ligado o moldura de placa Que tem nos Estados Unidos Que os caras colocam Ficou a marca da moldura na tinta Só que assim Porra, você passava uma Você passasse uma cera Passa um guspe Passa um guspe Só que o que aconteceu Aí o cara pediu habilitação Eu falei pra ele Tô com habilitação digital O cara que bateu Ele pediu sua habilitação Acabou o negócio Não, eu bati nele Não, não, não Mas tipo O cara pediu pra você A habilitação sua É, é Aí Já é estranho Já começar assim Só que assim Na situação foi O cara que ia atravessar Ficou muito puto com o cara Porque ele falou Ah, você não ia parar pra mim Você tem que parar na faixa Tem que reduzir Não sei o que lá Então tipo assim A culpa era do cara Se eu tivesse chamado a polícia Provavelmente o cara ia ser o culpado Porque ele não parou na faixa Os caralho Ele ia tomar no cu O que aconteceu O maluco que atravessou Foi embora Ficou só eu e o cara Nooo E aí eu perdi a oportunidade de Ah, mas na hora, mano Eu ia ceder de todas as formas Se eu tivesse Então, aí O que aconteceu? Eu pensei, mano O cara meio que se aproveitou Que eu era estrangeiro Que eu tava com a minha CNH digital Que provavelmente é válida Só que ele usou Ele falou Cadê sua CNH? Eu falei, tá aqui, ó Ele falou, não Aí ele pegou a dele e falou Isso é uma CNH, o papel Cadê a sua, né? A carteira de motorista Eu falei, não Eu só tenho a digital Aí ele, ah, não Não sei o que Porque se a gente chamar a polícia Rolava, rolava Se a gente chamar a polícia Você vai se ferrar Porque você tem que estar com a sua física Não sei o que, não sei o que lá Por que que aconteceu? Ele me pediu dinheiro Porque eu não tinha dinheiro Aí eu falei, mano Faz o seguinte Eu vou pra casa Pego o dinheiro E te trago Ele falou, não Pra gente fazer isso Teria que abrir um B.O. na polícia Porque se você não pagar Depois eu posso entrar com recurso Aí ele queria que eu transferisse Pro banco dele Um banco sueco Aí ele me mostrou assim, ó Transfere aqui o QR Code Aí eu falei, man Não dá, né? Ele, não Tenta aí Eu falei, mano Quer saber? Abriu o Nubank Abriu o Pix Falei, ó Vou tentar transferir E escanei Eu sabia que não ia ser Óbvio O Pix, o Pix Mas eu falei, mano Eu vou mostrar pra ele Que eu tô tentando Falei, ó Esse é o bagulho Do escanear do meu banco Escaneei Deu nada Aí eu falei, tá vendo? Não dá Aí eu liguei pro parceiro Que tava lá com a gente O Kaique Aí ele veio até mim Que ele tava contra o carro Caicão WRX? É Aí ele veio com o carro E ele tinha 200 euros E aí, mano O cara falou que ia ficar O Magre Ele falou, ah não Vai ficar uns 400, 500 euros Isso aqui Não, mas como que ele fez Esse orçamento Ele não trabalha Na porra da concessionária Não, tomando fé Que a mão de obra Nesses lugares Esse cara Zero, era uma cera Que ia passar Tá, tá, tá Enfim, não amassou Ele aproveitou a situação O carro dele era ruim, bom? Não, era um Toyota Tipo, pra eles lá Era um carrinho Popular É E aí eu falei, mano O cara tá claramente Me passando a perna aqui Tá ligado? Isso aqui com 30 euros Você resolve, sabe? Menos Menos, é Sem dinheiro Mas eu tô num país Que não é o meu Com a minha CNH digital Que no aplicativo tá vencida Tava tudo fodido Falei, brother Eu tenho 200 euros Faz Aí ele Tá bom Lancei 200 euros Na mão do cara Milão Tá ligado? E fui embora Porque ia ser Pô, imagina o BO Te chamar a polícia Imagina se a polícia Fala se você tá sem carteira Se vai ser deportado Sei lá Os caras da casa Se quiser ganhar em cima Mas se a gente tivesse Aconteceu alguma coisa Com o carro que você tava Como é que desenrolava Com a locadora A gente pagou seguro full Ah, então foda Podia ter dado PT no carro Podia ter dado PT no carro Mas você precisou da satisfação Que rolou isso com a seguradora Ou chegou lá Não aconteceu nada Não aconteceu nada Com o meu carro Nada Ah, mano Então o cara foi sacanagem Mano, quando eu tinha um festinho Uma vez rolou um negocinho Bobo comigo Mano, que eu fiquei puto Tipo assim Eu tava dirigindo E tinha um carro na minha frente Um Celta vermelho Filha da puta Aí tinha um Celta vermelho E o trânsito Eu tinha que ficar olhando pra lá Pra saber se eu posso ir aqui Tá ligado? Você ia entrar numa faixa E o carro tava na sua frente Isso Aí deu muito espaço Tá ligado? Muito Eu parado Liberou Você considerou que o cara foi? Obviamente o carro da frente foi E ele foi um pouquinho Mas ele não foi total E a minha cabeça só ficou esperando a de lá E a hora que passou o carro Que eu achei que a moça Nem tava mais na minha frente Eu comecei a andar Coloquei a primeira No que eu fui No outro carro E bateu O Felps bateu o carro assim O bebê bateu o carro assim também Não, mano Foi ridículo o que aconteceu No festinha Suave Trincou a pintura do Celta Só que a mulher Desceu do carro muito brava Eu falei Moça E nós tava num lugar Em Taubaté Que o trânsito Era num horário Uns cinco e pouco da tarde E o trânsito tava pocando Eu falei Moça Vamos encostar no cantinho E a moça começou a me xingar Eu falei Moça Não, resolve Você tá suave Só que eu comecei a ficar bravo Com a moça me xingar Eu falei Moça Você me xingar Mais uma vez Eu fui embora Agora E pau no seu cu Aí nisso Mas eu xinguei um pouco Ela também Mas daí ela me xingou de novo Aí eu peguei o carro Fui embora Só isso Fui embora Fui Eu peguei o carro E fui embora Eu fiquei Ah moça Mano Eu falei Moça Eu ia encostar ali Ela não queria dar dinheiro Mano Como que eu ia ter do nada Dinheiro pra dar pra ela Sem que eu não sabia de nada Foi embora Foi embora Mas aí ela foi buscar o C depois Que? Ela não foi buscar o C? Não Chegou mensagem pra mim Ah chegou Chegou Depois veio o marido dela Não sei o que Mas como que você tinha passado o número? Não Na tua placa Jogou num site Achou o número Não Mentira Eu passei meu número pra ela Por isso que eu fui embora Eu passei meu número pra ela Eu falei Moça Vamos encostar Ela já tinha meu número Isso Só que daí ela tava Não sei Ela ficou muito estressada Ela queria que eu der dinheiro pra ela Naquele ato Falei Moça Não Se eu xingar uma vez Eu vou embora Mas ela já tinha meu número Então foi isso Ela já tinha meu número Ô Bruno Vem cá Contar a história pra vocês Que ele bateu no meu carro Eu adoro esse dia Calango tava Calango tava Vem cá Eu adoro esse dia Mano esse dia Mano ó Calma calma Esse dia Vocês foram num rodízio japonês? Não Não foi esse dia não Foi em Santos isso Ah então não tava Conta aqui O dia que você chumbricou a traseira Do carro da minha mãe Tá Vamos lá Estávamos descendo pra Santos Pra Santos Não a gente tava em Santos Já É a gente já tava em Santos Ele tá aparecendo? Tá aparecendo Eu vou enfrentar minha cadeira Eu fico aqui ó Pega a cadeira do Matt ali Durante uns minutos Vai ser rápido A gente tava em Santos Mete bala no microfone Pra ficar pertinho do seu Tô aparecendo? Tá aparecendo Pronto É A gente tava indo pra Santos Aí a gente chegou em Santos Na real Tava eu Quem tava no meu carro? Eu e você Calango e uma pessoa E uma pessoa E no meu carro Tava eu Gostei de em PK E Não sei Amigos separados em dois carros É Tá Aí eu no meu carro Tava atrás do Mount Palinho Guerreiro? Palinho Guerreiro Palinho Guerreiro E aí eu tava atrás do Mount E aí eu falei pro Calango Ô Calango Eu vou dar uma encostadinha No paraxoto do Mount Fica vendo o retrovisor Olha a ideia Olha a ideia Aí eu peguei E deu uma encostadinha E o carro dele deu uma Ui Foi pra mim Entendeu? Não Uma encostadinha foi brutal? Não Foi só Foi bem leve Só olhando o retrovisor Que porra é essa, caralho? Tá tirando E aí cara A gente riu muito Aí a gente Pegou uma saídinha assim E o Mount Tá numa rotatória A gente tá numa rotatória É Aí o Mount meio que encostou o carro E aí eu falei Ah Vou fazer de novo Ah mano Esse foi o erro Eu fui ganancioso Aí mano Eu peguei E eu encostei Eu encostei mais leve Que na primeira vez Só que se pá Que o que aconteceu Nessa hora Eu acho que eu tava Segurando o freio Então o carro Não ia pra frente Que tava segurando Ah então a pancada Foi mais Mano Foi firme Estourou O para-choque Fez mó barulhão Aí o bebê já olhou pra mim Daquele jeitão Brancão E eu comecei a rir Mano E é foda Que é uma merda Que acontece E uma brincadeira merda Então você se sente Mais culpado ainda Porque deu merda Mano Olha que o Mount Acelerou No meio Ele quebrou De ponta a ponta Fez um rachado Fez um rachado No meio Caiu no chão? Não Não caiu Ele manteve Só que ele fez uma rachadura Ah é a brincadeira Que você tocaram Né bebêzão Não Deus é meu amigo Você é fechadão com Deus? Não Bebê Deus Qual que é a questão Qual que é a questão Bebê Deu muita sorte Porque há uma semana Uma mulher tinha batido Na minha mãe na marginal Tinha acionado o seguro O seguro da mulher Ia pagar desgraçado E já tava pra pagar O conserto do para-choque Foi exatamente O que ele quebrou Não era o para-choque novo Como era? Era o para-choque novo Não era só Ou era um conserto só Não ia trocar o para-choque O seguro já tinha aprovado Que ia trocar o para-choque Eu lembro que foi o maior tramo Que timing bom De brincadeira Teve que atrasar a tinta Do carro Original Só pra saber Quanto é que ficou pra arrumar Você lembra? Não tenho a menor ideia Mas mano Eu lembro que a gente parou O bebê tava em choque A gente parou Pra ver o carro O para-choque estava quebrado E eu fiz questão De pilhar ele Falar mano Mas você não ficou puto? Não, não Tipo assim É porque eu sabia Que ia trocar o para-choque Mas eu falei Mano, eu vou pilhar ele Eu falei Mano, você vai ficar muito cara Nossa, você tá muito fodido Como é que eu ia fazer Não sei o que lá Não sei o que lá Aí depois eu falei Mano, fica tranquilo Já vai trocar o para-choque Eu seguro Não, mas você tinha que zoar ele um pouquinho Tinha O maluco resolveu Que ia bater no meu carro Que ideia é Mano, e era aquele negócio Que eu batia Eu olhava no retrovisor E ele assim ó E o calango do lado E eu mano Você acabou de bater no meu carro Tá ligado? Aí segunda vez Na manhã Segunda vez foi diferente Aí batia Eu olhei no retrovisor Tava o calango Eu rachando de rio O bebê assim ó Você sentiu que foi foda O para-choque da frente do palio Ele tinha uma pontinha Lembra disso? Ele tinha uma pontinha pra frente Um plástico Então ao invés de pegar o para-choque inteiro Ele cutucou Ele cutucou uma ponta E aí Com mais força E arraxou Nossa, bebê Carro da minha mãe ainda Não era nem meu Eu achei o máximo Que ideia de jirico Ah mano Mas é uma história legal Pra contar a gente Se não Não seria tão legal Se eu tivesse que pagar Não, se você tivesse pago Eu ia ficar muito triste Mas como você não pagou Tá suave Porque trocou a paciência Não, com certeza Não tinha conserto Ia ter que trocar a peça 100% Nossa, ia ser uns 3 pau então Ia ser uns 4 pau É, eu acho que ia ser um peça original É, cara É um só isso É, mano Obrigadão, viu, querido Bebê Tamo junto, irmão É como diz o Anderson Silva, né? Tudo que é bom dura pouco É verdade Você vai virar Vira membro fixo Moscou um assuntinho Aí vem aqui ficar conversando Fica trocando ideia Vai ser o backup O Loro José Eu posso cair mais da mesa se quiser Tá bom Beleza Você não gosta de ser o Loro José? Ué, mano Você tá subindo de patente Você tá subindo de patente É verdade Mas quem que vai ficar a mão no meu cu agora Pra falar? É verdade, mano Loro José tem que ter a mãozinha no cu Hum Eu enfio a mão no seu cu e você fala? Fechou Tá bom, é isso Mas então por enquanto fica dessa forma Não, não, vai vendo de marcar qualquer fita Vamos ver A gente sempre faz um vidinho extra com o convidado O primeiro balela com o Mount que eu consigo conversar É mesmo, é mesmo Vai ver o outro balela O Zero com 40 minutos de programa sumiu Não, e do nada vocês trocando ideia eu corto Não, foi horrível Não, foi Não, aquilo lá, mano Tipo assim É aquela fita Eu olho e dou risada E cortou E cortou o Você não tava na época É, e cortou E cortou Eu olho pro Calango e falo assim O Calango olha pra mim e diz aí É porque eu não vou vendo Vamos dar uma segurada aí que eu acho que o Zero tá passando mal Vai lá É porque ninguém foi me ver, né mano Tá o Zero assim, ó A bolona pôcando A bolona pôcando pro lado Aí o Calango volta e fala assim Vamos encerrar o programa Corta lá e vamos continuar Aí o programa do nada não aconteceu Então galera A gente vai encerrando por aqui E o Zero não tá E o Zero sumiu, tá ligado? Foi exatamente assim Bom que não era ao vivo Diferente dos outros É verdade, né É, não era ao vivo Do outro não teve como fazer isso Nossa, nesse ao vivo foi mais feio Porque eu não voltei e foi ao vivo Não voltei e foi ao vivo Nossa, não E o Marcão puto com o Zero Não, e geral querendo ir embora, mano Geral querendo ir embora do pó de pau O Igão, o degrau limpa no meu gordo Mano, a gente acabou o podcast Era umas nove da noite A gente foi embora de lá meia-noite Porque o Zero não queria levantar E eu entrava lá E eu não conseguia levantar E eu falava, mano, vamos embora, velho Eu peguei um sacolinho Falei, mano, pega aqui a sacolinha Se você quiser vomitar Não, eu tô ligado Tipo assim, se você tá mal Você quer ficar ali no chão Não, não, não A cabeça não Mano, eu acho que eu ia desmaiar Se você me levanta Eu acho que eu desmaio Não é nem gorfo Caralho Eu sabia que eu não aguentava ficar de novo E como vai ser amanhã? E como vai ser amanhã? Daquele jeitão Ah, não, amanhã eu vou Eu vou É, vou ficar ali Não, suave Amanhã é outra cabeça Acho que eu tô mais maduro O vídeo extra do Mount Foi o episódio inteiro Quer fazer o vídeo extra do Mount agora? Fazer uma ola? Começa em mim Você levanta a mão, acabou É isso? É Eu começo, faz assim, ó Quer jogar um RPzinho na marandragemã? Quer fazer uma bagunça? Quer fazer o quê? Não, não dá Não dá tempo? Não dá Caramba, parece que iluminou mais Acendeu a luz lá Ó, eu começo a ola aqui Você vai e aí o Mount vai 3, 2, 3, 1 e Pronto, agora temos o vídeo extra do Mount Foi esse Eu espero que você tenha gostado da conversa Fala aí algumas coisas finais aí Ô, molecada Grande prazer aí Mano, ele queria que tivesse uma coisa muito da hora Não, eu achei que Isso era um clipe de música Ah, Calangão O que que eu vou fazer depois, né? O que que nós vamos aprontar? Ah, vai fazer lá e depois? Não, eu não faço não Tá bom, então nós vai no kart E nós vai alugar pra dar uma volta Eu falei, não, Calangão Porra, pra dar uma volta de kart Pra gravar? Vamos aproveitar e se divertir Vamos dar várias voltas Ele Não, é, não vai ter kart não Eu menti Mano, ele queria um puta Ele queria um puta raiva Eu falei, porra, mó da hora Adoro kart Não, o bala tá extra O Malte gosta de carro Um caetinho Mano, se eu não tivesse envolvido com outras coisas Eu ia pensar no extra pra você Mas é porque Sacramento, né, o filha da puta Não sei Vazei? Mano, se pá que às vezes eu tô fazendo outras coisas além Do Sacramento? É Tá bosta, é o Sacramento É, é o Sacramento É o Sacramento pra caramba Última vez que eu vim aqui Tem como esconder muito Quando eles estavam gravando o primeiro episódio Tinha feno na porra do estúdio inteiro Não, esse episódio deu mó trabalhão Mas o problema é que tá ficando pior Tá ficando pior? E pensa o estado do Balela O feno foi no último episódio do ano Aí voltou e o feno igual Não tiraram? O cara falou que ia pegar O cara tirou, mas caiu no meio do caminho, né Aí tava um monte de feno espalhado pelo estúdio Mano, ao invés de pegar uma vassoura Era mais fácil trazer um cavalo pra comer Tanto feno que tinha pro chão, mano Nossa, tava uma bagunça aqui Eram uns baldes de metal Usou um castelinho Tinha uma sela de cavalo Não, mas aquele dia foi atípico Foi, foi, foi Não é sempre que ia assim, não É, sabe o prédio comercial recebeu um bando de feno? Sela de cavalo, beijo Vocês alugaram Quem aluga feno? Não, imagina pro cara que trabalha na portaria do prédio comercial Receber feno Sábado de madrugada Um mano de óculos escuros saindo de labeldo Não Não, gente Isso aqui é um prédio sério É, isso aqui é um prédio sério Tipo assim, aqui na frente Eu acho que é odontologia, tá ligado? Isso é um dentista É, aqui na frente é um dentista Aqui é arquiteto Ali é marcineiro E aqui os caras ficam até duas, três da manhã Gritando, fazendo bobagem É, mas não tem ninguém aqui Mas não tem ninguém É, quando a gente tá aqui não tem ninguém Quando nós tá aqui Mano, quando eu fiz live aqui durante um tempo Era completamente Você fez live aqui? Fiz, porque quando eu tava de mudança Não tinha internet no AP novo Aí eu fiz live aqui Porque daí eu só levava meu setup Porque eu moro aqui perto Ah, enfim Aí eu, era o contrário Tipo, durante o dia Durante o horário comercial Eu tinha que falar baixinho assim Aí depois quando batia, sei lá Madrugada Chegaram a reclamar? 9 horas da noite Não, não Ninguém reclamou nada Na hora que chegava 9 horas da noite Eu Tai, tai, tai Ninguém falava nada Não tinha ninguém mesmo É, não tem ninguém Se foda Aquele dia, gente, que eu quero Às 3 da manhã daqui, né? Se passa Eu fui embora 2 e meia Eu lembro que é o maior horário Que eu cheguei em Tabaté Ah, tá Não tinha ninguém Ah, fim de semana aqui no geral Deve ter Mano, aqui nesse prédio agora Deve ter um Nós E mais umas 2 salas abertas No máximo No máximo Bem de boa Ah, mano, é muito apartamento Não é possível que não tenha mais uns Noia Que fica fazendo Não Eu acho que é mais umas 2 salas abertas Os carros que você vê nos estacionamentos É do Ibis Do hotel Ah, é verdade Tem um hotel Aí vazou, né? Aí vazou bem Ô, não é um Ibis Não é, não é Não, realmente não é Não é, não é mesmo É um hotel que não tem franquia Eu vou até embora Ah, eu também vou Então tá bom, gente Fica assim, então Fica dessa forma, então, gente Tamo junto, viu? Graças a Deus Deus é bom, o diabo nunca prestou